As reuniões presenciais, agora neste registro de maior distensão. Com os lanchinhos reforçados. Estou um pouco cheio, confesso, destas reuniões aos quadradinhos, bastante impessoais. Bom, eu também acho que é simpático para terminar o mandato, como é o meu caso, isto é muito triste terminar o mandato aos quadradinhos. Exatamente, mas isso quer dizer, é uma coisa, é terminar o primeiro round, não é? Não, um round longo, isto o futuro nunca se sabe, mas o que me interessa agora é terminar isto, enfim, com os meus queridíssimos colegas numa salinha a tomar um chão, é bastante mais simpático. No caso da Assunção, a vida tem muitas marés. Exatamente, uma analogia mais marítima. Não, e faremos certamente um nosso, faremos certamente uma confraternização de fim de mandato, que aliás vai permitir tudo, quer os afetos para aqueles que gostamos muito, quer também aqueles de dizer, olha pronto, já não te vou voltar a ver. Eu hoje até trago uma moção sobre confraternizações. Ah é? Então pronto. Ora bem, Srs. Vereadores, vamos dar início à nossa reunião pública número 167. Nesta reunião, a vereadora Paula Marques é substituída pelo vereador André Cabral, o vereador Sá Fernandes é substituído pela vereadora Luísa Vicente Mendes, o vereador João Gonçalves Pereira é substituído pela vereadora Ana Rita Costela, o vereador Ana Jara é substituído pelo vereador Jorge Alves. A todos as boas-vindas. Vou dar então início ao período de antes da ordem do dia. Nós temos depois o período de ordem do dia e temos o período de intervenção do público às 5 horas, temos 15 munícipes inscritos, que é um número significativo, e por isso vamos tentar terminar, terminaremos certamente este período antes da ordem do dia até às 5, se ainda pudermos, ainda avançamos na aprovação das propostas. Sem mais demoras, eu passo a palavra à vereadora Assunção Cristas. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também todas as senhoras e os senhores vereadores. Nós fazemos vários temas a este palavra, a esta reunião de câmara, e eu ia tratar de três questões, e já agora até antecipando um bocadinho um ponto, porque depois tenho aulas hoje ao final do dia e não sei se consigo, enfim, conseguirá estar o tempo todo, não consigo, conseguirá estar um bocadinho no tempo do público. Mas em todo caso, há um tema que sei que vai ser trazido hoje por uma munícipe à tarde, aliás, porque nos contactou, mais uma vez nos chamou a atenção para a questão do estacionamento na cidade de Lisboa, e nós recomendámos que o guiesse explicar de viva voz, não sei se me vou cruzar com ela, mas isto é mais uma vez um alerta para o problema que nós já conhecemos, que tem acompanhado durante este mandato e que tem a ver com a eliminação de lugares de estacionamento em grande escala um pouco de toda a cidade, em alguns casos com justificação, em outros, no nosso entender, com menor justificação, com a continuidade, a carência de parques dissuasores, que permitam às pessoas utilizar os transportes públicos. É verdade que este tempo de pandemia aligeirou tudo isto, mas esperamos rapidamente poder voltar à normalidade e era bom que as pessoas pudessem deixar o seu automóvel e não intuir a cidade de todos os pontos de vista, nomeadamente os impactos ambientais com recurso ao seu automóvel, mas a verdade é que este caso concreto pareceu-me especialmente crítico, tem a ver com a eliminação de 18 lugares de estacionamento junto ao Jardim das Amoreiras, através da fábrica dos Pentes, supostamente para fornecer estacionamento a uma entidade, ao Departamento de Armas e Explosivos da PSP. Isto é uma zona habitacional com grandes constrangimentos a matéria de estacionamento, a maior parte dos prédios são prédios como se compreende antigos, portanto não têm garagem, a população é maioritariamente idosa, para terem ideia de 60% dos locais de estacionamento nesta mesma travessa da fábrica dos Pentes, está alocada à PSP ou ao hotel da Amazônia, portanto temos que perceber se a Câmara tem conhecimento desta situação, que situações alternativas é que podem ser encontradas, que possibilidade é que os moradores têm, se não for possível voltar a colocar estes lugares à disposição dos moradores, pelo menos que os possam usar, fora do período de funcionamento deste departamento, portanto à noite ou ao final de semana, e já agora se a PML tem conhecimento que a garagem deste edifício do Departamento de Armas e Explosivos da PSP, se é ou não efetivamente utilizada para avançar as armas, as munições e os explosivos, e sim em que condições de segurança parece um pouco estranho este tipo de equipamento no século XXI estar situado no centro da cidade. Já agora, neste caso eu achei particularmente crítico porque uma das moradoras, encabeçando um grupo de moradores, apresentou uma petição pública junto da Assembleia Municipal de Lisboa, e na sequência disso foi diretamente ameaçada por parte da PSP, um tema que já não destoca diretamente, mas configura um claríssimo abuso da posição por parte da PSP e violação de direitos fundamentais da moradora em causa. Aliás, foi até objeto depois de uma participação num programa televisivo a explicar o que tinha acontecido, que é absolutamente inaceitável a ponto de ser repetida, para não dizer detida, para dar explicações, etc, etc, coisa que não faz sentido nenhum. Trazemos como proposta esta agenda, esperamos que possa ser admitida, mas em todo o caso é só explicar que vem uma proposta esta agenda sobre o tratamento da doença mental na cidade de Lisboa. Eu recordo que foi aprovado em outubro do ano passado, por iniciativa do PDS, por unanimidade, uma proposta que visava a criação de um plano municipal de prevenção e combate aos problemas de saúde mental. Sabemos que está em preparação, devia sair a separação de protocolos com entidades do setor social e do setor privado para identificar vagas e para identificar as formas de resposta adequada. Foi disponibilizado um relatório de assistência técnica para a elaboração deste programa já no início deste ano, até em janeiro de 2021, mas sem prejuízo o trabalho em curso nós entendemos que de facto a pandemia tem trazido ao de cima um agravamento das questões da saúde mental, Portugal já estava mal na fotografia, agora estará certamente pior, e o que nós entendemos é que sem prejuízo esse trabalho que estará a ser feito e que demora o seu tempo, compreendemos, que se possa desde já no prazo de um mês proceder ao levantamento de todas as entidades, do setor público, do setor privado, do setor cooperativo e social, que desenvolvem na cidade a ação na área da saúde mental, para perceber qual é a resposta que neste momento já dão, que tipo de resposta dão, pessoas que acompanham, ou o número de vagas no caso de internamentos, perceber como é que se pode ajudar estas entidades a rapidamente poderem aumentar a sua capacidade de resposta. E por fim, na parte que me diz respeito, porque os geridores do TDS têm mais alguns pontos, mas na parte que me diz respeito, que é ainda só suscitar um tema, como terão reparado o senhor presidente do TDS não se pronunciou sobre as questões que deram lugar a algum ruído e que tem a ver com a situação do arquiteto Manoel Salgado, mas nós gostámos de perceber, perante as notícias que vieram ao lume, se o senhor arquiteto Manoel Salgado vai continuar a exercer o cargo de consultor do presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Eu recordo que quando o arquiteto Manoel Salgado apresentou a sua admissão da Suru e cito, referiu que era para não prejudicar a Suru e aqueles que no município sempre confiaram em mim e para exercer a defesa da minha honra e bom nome, retiro-me aguardando serenamente que seja feita a justiça. Entretanto, depois isto é de janeiro, tomámos conhecimento em fevereiro apenas, mas a carta é de janeiro. Depois, em abril, foi tornado público que o arquiteto Manoel Salgado, a título de consultor não remunerado, passaria a apoiar o senhor presidente da Câmara. Em 20 de abril tiramos notícia de muitas diligências da PJ no âmbito de inquéritos que investigavam-se respeito a tráticas de crime e a nossa pergunta é se, perante estas evoluções, faz sentido e sempre com respeito de separar o que pertence à justiça e o que pertence à política, mas se as razões então evocadas pelo arquiteto Manoel Salgado para sair da Suru não se aplicam agora para deixar de exercer o cargo de consultor e, portanto, estamos a colocar a questão no fórum que nos parece adequado, que é esta reunião de Câmara. Não nos pronunciamos a nenhum outro, mas gostaríamos de ter uma explicação e um comentário do senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora vereadora. Vereador Nuno Corrêa da Silva. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de colocar algumas questões que nos chegaram pelo Clube Estrela São João de Brito e que gostaríamos de ter resposta e que tem a ver com o apoio financeiro. O clube recebe anualmente um apoio financeiro e este ano ainda não teve… Peço desculpa só antes de interromper. A vereadora da Associação Crícias não se referiu, mas eu creio que também tivemos um momento especial nestes dias que merecia ser assinalado. E o que foi, senhor presidente? Foi o dia do livro. Ah, foi o dia do livro. Mas esse passou-me ao lado, senhor presidente. Tem que me explicar o que aconteceu. Porque a única coisa que eu soube e que me falou a senhora vereadora Catarina Vazes Pinto foi a aquisição da biblioteca de Herberto Velder, que eu fiquei muito feliz. Mas não sei se no dia do livro aconteceu alguma coisa que me toque diretamente, mas não tive informação prévia e confesso que me terá passado. Eu tinha a informação que tinha acontecido algo que nos tinha tocado a todos diretamente, mas… Pois, se me tocou, foi de forma não capaz de sentir. Muito bem. Já lá, já voltarei. Mas se se refere à distribuição dos livros às crianças por conta do dia da criança do ano passado, eu fico muito feliz. Mas não tive essa informação. Eu aproveito só para ilustrar a conversa, porque cá em casa se chegou. Ah, muito bem. A minha casa ainda não se chegou. Já chegou cá à casa. Pelas mãos de uma criança. Pelas mãos de uma criança. Maravilha. Não, não, não. Pois é, a minha casa ainda não se chegou. Não tem essa informação que eu tinha, mas agora comecei a pensar. Sem desfrerança. Eu estava na dúvida. Fico-me satisfeita por isso. Eu estava na dúvida. Muito bem, pelos vistos. Sempre há este momento a assinalar. Perdoe-me, Correia da Silva. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também ainda não tive o testemunho em casa dessa grande conquista e de que conseguimos fazer chegar o líder às crianças. Voltando ao tema, nós fomos contactados e o Estrela São João de Brito que acha-se que este ano não teve apoio. Sr. Vereador, peço-lhe o que eu puder, mas olha que a fonte é a mesma da sua. Um apoio financeiro e não teve... Acredito que sim, mas deve haver aqui algum hiato. Bom, agora eu sei que é a mesma fonte. Ainda voltando ao tema, também nos deram nota que se candidatou o Clube Estrela São João por isso que se candidatou ao Fundo de Emergência Social, não teve qualquer contato ou qualquer informação. O mesmo aconteceu relativamente ao apoio extra-Covid, que uma majoração respeita a uma majoração de 30% e que não teve qualquer resposta. Mas foi-nos dito que também não tinham sido notificados da resolução do contrato de desenvolvimento desportivo, nomeadamente no que concerna à exploração das piscinas da Penha de França, e que foi aprovada pela maioria dos votos PS, Bloco de Esquerda e PCP na reunião de 1 de Abril. E, portanto, gostaria de ter resposta a estas questões que eu penso que são pertinentes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Não sei se o vereador Nuno Rocha Correia quer alguma intervenção. O vereador Ana Rita Costello. Eu aproveitava, já que estamos aqui pelo nosso lado. Sr. Presidente, se me derem a palavra. Dizem em força. Muito obrigado, Sr. Presidente. E muito boa tarde a todos, aos meus colegas aqui de vereação e também ao público que hoje acompanha esta sessão, aos nossos também queridos funcionários, que já temos saudades de estarmos todos juntos. Esperemos que para breve a reunião seja presencial, como disse o Sr. Presidente. E, efetivamente, há pouco estava a falar do tal convívio que temos que fazer e nós trazemos exatamente uma moção que nós gostaríamos que a Câmara aplasse ao Governo, em articulação, como é evidente, com a Direção-Geral de Saúde, para que as entidades que representam, enfim, todos os estabelecimentos que são representativos da nossa animação cultural e de lazer da nossa animação noturna e também diurna da nossa cidade possam vir a abrir o mais rapidamente possível. Não nos podemos esquecer que Lisboa, pelo menos há 200 anos, desde os tempos da Severa, é conhecida mundialmente por uma noite animada, por uma cidade cheia de animação, diurna e noturna. E, hoje, a cidade de Lisboa foi populada nos últimos anos com um conjunto de equipamentos muito bons, muito interessantes, do ponto de vista desta animação noturna, que se encontram fechados há mais de um ano e que, muitos deles, nós acreditamos que têm condições para abrir, porque são espaços grandes, são espaços, inclusive, alguns deles até com esplanadas, em cima do rio, que, efetivamente, se for dada oportunidade aos empresários, a quem explora estes espaços de animação noturna, de abrirem em condições de segurança, seria muito interessante para a animação, para voltarmos a ter vida na cidade, até para as questões psíquicas que, muitas vezes, se colocam por estes confinamentos. E, portanto, deixamos aqui esta moção, que gostaria que fosse votada por todos favoravelmente, de recomendar ao Governo que encontrasse aqui uma forma de podermos dizer a estes empresários da animação noturna, que podem abrir as suas casas, podem voltar a receber pessoas, podem, provavelmente, organizar jantares, em vez de ser já para dançar e para se divertir, apontar tudo aos pulos, mas pode-se fazer outro tipo de animação, ainda há pouco tempo, eu lembro-me que ali o Lux até fez exposições de pintura e de outros artistas plásticos, portanto, podem ser aproveitados estes espaços, e, portanto, era nesse sentido que nós vinhamos aqui apelar para que aprovássemos esta moção. Muito obrigado. Muito obrigado. Passo agora a palavra à vereadora... Passo agora a palavra à vereadora Tereseli Alcoói. Entra e tem, e imediatamente a palavra é sua. Mal chega. Muito obrigada, muito obrigada, Sr. Presidente. Correndo o risco... Posso passar antes, Sr. Vereadora, posso dar antes a palavra ao PCP e depois regresso ao PSD. Muito bem, é assim que sempre se... Quer saber o que o PCP diz e pensa, é sempre bom. Obrigada. Passo a palavra ao Sr. Vereador João Ferreira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudá-lo e saudar todos aqueles que participam nesta reunião e aqueles que a seguem. O PCP apresenta nesta reunião um voto, uma saudação, propomos que a Câmara aprove uma saudação ao 25 de Abril e ao 1º de Maio, ao 47º aniversário do 25 de Abril e ao Dia Internacional do Trabalhador. Queria, resumidamente, fazer aqui menção a duas propostas que apresentámos e que estamos a aguardar, aguardamos o seu agendamento regimental, uma proposta sobre a colocação de um ar magnético nos equipamentos culturais municipais. O que é que isto quer dizer? A proposta insere-se numa linha que temos vindo a prosseguir, de alargar as condições de fruição dos direitos das pessoas com deficiência. Neste caso, garantindo condições de acessibilidade a pessoas com deficiência auditiva aos equipamentos culturais e aos espetáculos que lá são levados a cabo, em especial, neste caso, nos equipamentos culturais sobre gestão da Câmara ou de empresas municipais. É possível, desde algum tempo, portanto, com a instalação de um ar magnético, permitir uma solução prática e económica que pessoas com implantes auditivos possam ouvir os espetáculos, que de outra forma não podem ouvir. Esta tecnologia, existem duas salas de espetáculo no país, neste momento, na Casa de Música no Porto e no Teatro da Trindade, em Lisboa. Nós entendemos que era de toda a conveniência que a Câmara desse passos também neste alargar da fruição dos espetáculos nos equipamentos municipais à população com deficiência auditiva, instalando de forma faseada nos seus equipamentos municipais este aro magnético. A proposta que fazemos é que ele seja instalado primeiro num equipamento, que haja uma experiência piloto, digamos assim, e depois, sequencialmente, possa ser alargado a outros. Nós ouvimos diversas entidades na preparação desta proposta, incluindo a Confederação Nacional dos Organismos de Pessoas com Deficiência e técnicos que conhecem esta tecnologia. Uma segunda proposta que apresentamos tem a ver com a criação do Prémio Anual Fernanda Lapa. É quando, do falecimento de Fernanda Lapa, atriz e encenadora, a Câmara Municipal, como sabem, aprovou um voto pesar no qual propunha que se consagrasse, que se criasse um Prémio Anual com o nome de Fernanda Lapa, consagrando-o à temática das mulheres e da igualdade. O que fazemos agora é apresentar a proposta que permite concretizar a instituição deste prémio, como digo, um prémio anual que reconheça uma personalidade ou um projeto artístico na temática das mulheres e da igualdade e que possa constituir um incentivo ao desenvolvimento do trabalho artístico nestas áreas, portanto, nas áreas da igualdade de género. São duas propostas que hoje aqui nos apresentamos e que espero possamos estar muito brevemente a discutir e a aprovar. Uma outra questão, antes de dar a palavra ao vereador Jorge Aldes, que tem outras questões, eu pedi aí que me pusessem uma fotografia quando possível. Está a ser distribuído, nós já aqui falámos disto numa reunião anterior, às pessoas que fazem vacinação nos centros disponibilizados pela Câmara, um pequeno lanche. Eu acho muito bem essa medida, devo dizer, ao contrário da vereadora Teresa Leal Coelho, que na última reunião se referiu criticamente a essa medida. Eu acho muito bem que possa ser fornecido esse lanche, que a Câmara possa ceder esse lanche à população que está adquirindo as vacinas. Mas queríamos, o PCP queria aqui, apesar de tudo, chamar a atenção para uma coisa que talvez não tenha sido devidamente ponderada. Desse lanche faz parte, não sei se já estão a ver a fotografia, penso que não, que eu podia aos serviços que pudessem colocar, partilhar no ecrã. Desse lanche faz parte uma maçã, uma peça de fruta, no caso uma maçã, com embalagem de plástico individual. Ora, além de não ser muito concentrânea esta opção com uma capital que quis ser verde, que é certo que ainda não o é muito, mas apesar de tudo tem dado alguns passos nesse sentido, não é uma opção muito concentrânea disponibilizar peças de fruta individualmente embaladas com plástico, com agravante, que se tratam de maçãs, como pode ser visto na fotografia, que eu creio que ainda não podem ver. Imagino que esteja a haver algum problema, eu podia só depois que houvesse uma tolerância no tempo. Sim, mas foi, sim, senhor vereador, foi amplamente divulgado. Ah, eu não tenho conhecimento de isso. Exatamente. Por qualquer forma, por aqui também se poderá ver. Pronto. É uma maçã que, além de tudo mais ser individualmente embalada em plástico, tem indicação no rótulo que é, vem da Polónia. Bom, enfim. Mas pode ser que pida a mesma, senhor vereador, podem a comer. Mas não é propriamente muito... Havia tempos, havia tempos que para o PCP estava do lado certo. Para um país que, da zona oeste e da região Saloia à Cova da Beira e tantos outros sítios, o que mais têm é as zonas onde se produzem maçãs e boas maçãs, seja por razões de natureza económica e de incentivo à produção nacional, seja por razões de natureza ecológica, não é de todo em todo inconveniente que as maçãs tenham que fazer este caminho de milhares de quilómetros para poderem chegar aqui até nós. E, portanto, os critérios que agora estão na moda, que se associam à contratação pública, de responsabilidade social e ambiental, era importante que isto não fosse apenas uma moda. Aliás, podem ver agora a fotografia, está finalmente a ser partilhada. Era importante que isto não fosse apenas uma moda. Nós até já tivemos aqui uma apresentação sobre estes critérios de responsabilidade social na contratação. Era importante que fôssemos, além destas apresentações e dos powerpoints, e que se levasse um bocadinho a sério estas preocupações. Fica aqui o alerta, com espírito inteiramente construtivo. Como, volto a dizer, achamos muito bem que seja disponível. Exato este lance às pessoas. Mas, se isso puder ser feito, estimulando, incentivando a produção nacional e defendendo o ambiente, melhor ainda, e estou certo que serão sensíveis a esta preocupação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Vereador Jorge Alves. Eu também talvez parar a partilhada. Vereador Jorge Alves, quer usar da palavra? Peço desculpa, estava sem som. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar também... Peço desculpa, só para ir para parar a partilha do ecrã, só para... Cumprimentar todos os vereadores, quem nos assiste, os funcionários que me dão aqui apoio. Eu gostaria de colocar aqui uma matéria que já tinha colocado na última reunião, que tem a ver com a retirada dos carris na rua Ferreira Borges. Se pudessem, então, os serviços partilhar a fotografia, onde fica visível a obra que está em curso, recordar que este elétrico era a carreira 25, ligava a estrela à Gomes Freire, saía da estrela, subia à rua de Mendes Chequeira, seguia depois pela rua Ferreira Borges, e na última reunião em que esta matéria foi colocada, o Sr. Vereador Miguel Gaspar afirmou que ainda não estava nada decidido quanto ao futuro do elétrico, que a Junta de Freguesia tinha aberto a discussão pública exatamente sobre esta questão e sobre o futuro do elétrico na rua Ferreira Borges, mas quem decidia era a Câmara. Ora, julgar pelas fotografias que estamos a ver, há aqui uma decisão de facto, na medida em que tirando os caídos, os elétricos deixam de funcionar e, portanto, se a Câmara amanhã decidir que, afinal, a opção pelo elétrico, o modo de transporte público, que aí no fim respeita mais o ambiente do que o rodoviário, já teremos aqui uma situação mais difícil de concretizar, porque exige nova obra para a instalação de novos caídos. Gostaria também de colocar uma outra questão que tem a ver com a situação, em alguns quartéis do Regimento de Sapadores Bombeiros, na sequência de diversos reuniões que temos tido, quer concessões representativas dos bombeiros, quer com próprios bombeiros, foram sendo transmitidas um conjunto de questões, de problemas que importaria procurarmos identificar, perceber o que é que se passa, para quando a resolução de alguns destes problemas, nomeadamente as obras do quartel de Alvalade, que continuam por concluir e que ainda assim poderão não dar sequer a resposta às necessidades importantes, como a climatização de diversas áreas, o quartel do Benfica, que mantém, como todos sabemos e conhecemos, um estado de degradação, mas a estas matérias acrescentam-se questões para nós estranhas, que é a inibição ou só haver autorização para o uso de fatos de combate a incêndios florestais quando os bombeiros são destacados para fora de Lisboa, sabendo nós que esses fatos também são importantes em algumas situações muito pontuais e particulares de intervenção na área urbana da cidade, diz logo o próprio Monsanto quando isso houver essa necessidade, e portanto não percebemos o porquê dessa falta de autorização por uso destes fatos, noutras situações, e uma outra situação que tem a ver com a necessidade de ser salvaguardado local de estacionamento para os bombeiros afetos ou a prestarem serviços no quartel do Martimuniz. Nós temos relatos de bombeiros que tiveram que deixar o seu carro estacionado a pegar parquímetros no Martimuniz e que foram deslocados depois ao serviço do Regimento dos Bombeiros, deslocados até para fora da cidade de Lisboa, e portanto como devem imaginar não é uma situação confortável para quem vai prestar este tipo de serviços. Por último dizer que ficámos a saber que o Regimento tem apenas dois veículos escada e portanto saber qual é o ponto da situação desta questão e perguntar também em função da construção da linha circular do metro, todos sabemos que vão existir alterações no funcionamento do quartel na Avenida Dom Carlos I e portanto gostaríamos de saber que equipamentos é que vão ser desativados, fala-se em questão do refeitório, na piscina, nas garagens, portanto precisaremos por um lado confirmar se isso corresponde à verdade e correspondendo quais é que vão ser as alternativas e em que locais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Já agora acompanhar o desejo manifestado pelo Sr. Presidente, logo no início, de que eu não diria na reunião de amanhã, porque penso que já não há condições, mas que na próxima reunião que a gente já esteja nos espaços de conselho como é habitual. Muito obrigado. Muito bem. Sr. Vereador, passo então agora a palavra à Vereadora Teresa Leal Coelho. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desta vez o Sr. Vereador João Ferreira não foi amigo do Sr. Presidente, porque se tivesse sido amigo do Sr. Presidente, em vez de vir fazer uma referência incorreta, aquilo que eu disse na última opinião de Câmara, se tivesse ficado calado sobre essa questão, não me obrigava a voltar a dizer o que disse. Eu não fui contra a atribuição de nenhum lanche à porta na sequência da vacinação no centro que é controlado, que é efetivamente organizado pela Câmara Municipal de Lisboa. Aquilo que eu perguntei foi se o valor despendido com os lanches entraria ou não nas contas de campanha eleitoral, na medida em que estamos a pouco tempo de campanha eleitoral, e foi essa à pergunta que eu fiz, e não disse que era contra nenhum lanche, ou se em alternativa essa despesa vinha aqui à reunião de Câmara para todos a aprovarmos e portanto sermos todos parceiros na atribuição desse lanche, uma vez que o lanche… Sra. Vereadora, não parceiro que se viesse à reunião de Câmara, ou seja, a Vereadora apoiasse o voto a favor do lanche. Pode ser um problema de interpretação, mas pareceu que não era assim muito a favor. Mas era uma coisa que eu gostava muito, não, eu sou absolutamente a favor que se dê o lanche, naturalmente é um mimo que se dá. Agora, se o Sr. Presidente não se importa, junto um cartão a dizer com amizade do Presidente da Câmara Fernandina e dos vereadores do PSD, que também, com amizade, querem que seja entregue às pessoas na sequência da vacinação, e portanto eu até falei da entidade das contas, a entidade das contas é uma entidade que às vezes até tem muita dificuldade em fazer a avaliação das contas da Festa do Avante, mas isso não é um problema meu, é um problema de outro, mas efetivamente foi essa a questão. E portanto o que estava implícito era meter-me com o Sr. Presidente, perguntando se o Sr. Presidente já estava a fazer charme para efeitos eleitorais, foi isso que eu fiz na última reunião, e não voltaria a esta questão, e muito menos numa reunião pública, mas o Sr. Vereador João Ferreira fez questão, e gosta sempre de ter uma palavra que me seja dirigida, aqui está a resposta, mas é ao Sr. Presidente. Mas aquilo de que eu quero falar, e serei muito rápida, porque depois sobre os votos falará o Sr. Vereador João Pedro Costa, aquilo sobre o que eu quero falar é sobretudo mobilidade, estacionamento e e-mail. Nós temos, o PSD tem trazido sistematicamente esta matéria aqui às Unas de Câmara, nós fomos absolutamente contra e utilizarmos todos os argumentos ao nosso alcance, que são muito sustentáveis, para que não se reposesse efetivamente a cobrança do estacionamento na cidade de Lisboa, porque as famílias e as empresas estão muito vulneráveis neste momento e, portanto, essa dispensa de onerosidade com o estacionamento era importante para as famílias e para as empresas. Há também uma outra questão que nós temos trazido sistematicamente, que é a questão do corte de lugares de estacionamento, eu não me cansarei de voltar a trazer, não me cansarei de dizer, de insistir, no sentido de que há muitos lugares que estão para cargas e descargas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, não faz nenhum sentido, é espaço público, as famílias e as empresas devem poder usar esses lugares e as empresas fazem cargas e descargas em determinados horários e é nesses horários que se tem que salvaguardar e apenas nesses horários, que não são ao domingo, que se tem que salvaguardar essa questão. Depois, no que diz respeito à atuação da EML, já vimos que os funcionários da EML estão a pedir aumentos, que não estão satisfeitos, os sindicatos estão a representá-los nessa matéria, mas eu acho que em relação aos funcionários da EML era também importante dar nota, por parte da Câmara Municipal de Lisboa, que a sua atuação deve depender de uma formação estrita para que eles tenham clara perceção de qual é a sua função, a sua missão. Eu tenho inúmeros relatos de pessoas que inclusive foram interpelados por funcionários da EML a dizer, bom, o senhor está estacionado aí, não pode estacionar aí, além de não poder estacionar aí, estamos em período de confinamento, portanto não pode circular, a não ser que tenham motivo, como se efetivamente tivessem esse papel e não têm. Portanto, acho que era importante ver com a EML se está a ser dada a formação para que esses funcionários saibam exatamente qual é a sua função e ao que vão, não é? Depois, nós temos relativamente à EML esta questão de uma compensação pelos prejuízos acumulados durante o período, mas vamos discutir isso amanhã e isso deve, tem e deve ser muito bem expressivo e temos que saber que compensação é que se vai dar à EML em razão deste período em que esteve interrompido efetivamente a cobrança do estacionamento. Lanço já esta questão, porque é algo que as pessoas em geral podem ter essa informação, mas sei que vamos discutir amanhã essa realidade. Mas efetivamente nós temos, nós temos de facto de ter uma intervenção no que diz respeito a esta questão do estacionamento, da mobilidade, e temos que ter também uma intervenção muito clara no que diz respeito à forma como são interpelados os cidadãos, que são os donos da rua, que são os donos da rua, somos todos nós os donos da rua, como são interpelados e como são, bom, até multados de forma abusiva. E parece-me que há aqui muita coisa a fazer. Depois, no que diz respeito ali à freguesia de arroios, eu tenho aqui nota de um conjunto de pinturas que se fizeram no chão, que se voltaram a tirar o gasto de estacionamento, nesta retirada da ciclovia, mas colocada a ciclovia, colocados bancos, há aqui uma grande atrapalhada que ninguém percebe o que é isto, pintam-se flores no chão, põem-se pinas, os donos da rua que somos todos nós, e efetivamente, olha, este é um dos casos em que a rua não é quem a trabalha, quem a pinta, é todos nós, a rua, e efetivamente convinha termos mais informação sobre isso. E, só por último, relativamente aos bairros onde há condicionamento de acesso, por não moradores, também convinha ter informação muito precisa sobre aquilo que são as normas que estão a ser aplicadas pela E-mail, e agora, Sr. Presidente, para falar dos votos, o Sr. Vereador João Pedro Costa, eu gastei tempo porque tive que responder à… tive que esclarecer todos os que nos ouvem que é falso que tenha criticado o lanche, é verdadeiro que eu tenha… que eu tenha perguntado ao Sr. Presidente apenas se as contas vão para a entidade das contas. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Vereadora. Eu acho que, dado o histórico da Sra. Vereadora como extraordinariamente cumpridora dos tempos, pode ter direito a uma exceção na reunião de hoje. Eu passo a palavra ao Vereador João Pedro Costa para a sua intervenção, que peço que seja muito curta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só que boa tarde a todos, e os que nos acompanham também a partir da transmissão online de stream. Queria dizer que o PSD teve a atenção aos dois votos de saudação relativamente ao 25 de Abril e ao 1º de Maio. Queria dizer que nos revemos, e achamos um trabalho bastante sério, o proposto do voto de saudação apresentado ao PCP, e que o PSD estaria disposto a subscrever esse voto de saudação, se assim o PCP aceitar. Mas parece-nos até que este voto de saudação, pela redação que tem, tem condições de ser subscrevido por toda a Câmara. Da nossa parte, o 25 de Abril é uma data central da democracia. Devo dizer que só não descia à Avenida de Liberdade, porque acho que, como social-democrata, não tem que pedir autorização a ninguém para o fazer. Ao contrário, o voto do Bloco de Esquerda parece-me que é um voto que tem no seu preâmbulo um conjunto de incorreções históricas, nomeadamente sobre os últimos anos da intervenção da troika em Portugal, ou erros básicos, como dizer que só o 25 de Abril é que foi criada a escola pública, o que nós sabemos que não é assim. E, portanto, nesse voto de saudação o PSD vai se abster, não porque não concordo com o disposto na parte deliberativa, mas porque entendo que o preâmbulo é parcial, é fraturante e tem incorreções históricas e elementares. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra aos vereadores que entenderem para responder, possivelmente começando pelo vereador Miguel Gaspar, que tem várias questões que foram colocadas. Sim. Senhor, deixa-me só ver, acho que para ver aqui é uma coisa. Muito bem. Boa tarde a todos. Senhor Presidente, eu antes de responder gostava de eu próprio fazer a apresentação de um voto, um voto de louvor, que está naturalmente aberto à subscrição dos demais vereadores, se assim o entenderem, que basicamente é um voto de louvor à doutora Isabel Mendes Cabeçadas, por todo o trabalho que desenvolveu no Centro de Arbitragem de Conflitos. O Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo, peço desculpa. É de facto um trabalho de muitos anos no centro, décadas no centro. O Centro de Arbitragem de Conflitos confunde-se com a própria imagem da doutora Isabel Mendes Cabeçadas, que muito contribuiu para o seu desenvolvimento, mas de facto, como chega a todos, creio eu, é o momento em que as pessoas se aposentam, se retiram das suas funções. Foi o caso da doutora Isabel Mendes Cabeçadas que deixou as funções no início deste ano, mas de facto deixa um legado, que é o funcionamento deste centro ao serviço dos cidadãos, que conseguiu de facto agilizar o tratamento de uma série de diferentes entre empresas e empresas de administração pública e os cidadãos e muito contribuiu para de facto para a melhoria da qualidade das pessoas, no sentido que de facto passaram a contar com o Centro de Arbitragem que agilizou aquilo que era a resolução de conflitos que tinham com diferentes entidades, quer da administração pública, quer do setor privado. Portanto, fica aqui um voto de louvor para o serviço público, são muitas décadas ao serviço da cidade e gostaria de deixar aqui este voto, Sr. Presidente. Relativamente às questões que me foram colocadas, eu podia ser, se possível, partilhar também o ecrã, podia só aqui direitos de apresentação, penso que ajuda a clarificar algumas questões. Não vou precisar para todas, mas relativamente à questão colocada pela Sra. Assunção, Sra. Vereadora Assunção Cristas, enfim, não quero perder aqui muito tempo porque também vamos falar sobre o público, não no período de produção desta matéria, mas de facto o que se passa ali no Envolventar teria um, foi um pedido que nós recebemos de uma força de segurança, neste caso a PSP, identificar a necessidade de um perigo de segurança em torno das suas instalações, irei dar mais detalhes sobre esta matéria mais à frente. Creio que a Câmara deve acatar estes pedidos quando surgem as entidades de segurança e identificam um problema de segurança. Agora, há aqui um sentimento que eu compreendo bem, ou seja, o que não faz sentido é nós perdermos, os cidadãos perderem aqueles lugares de estacionamento, sentindo que esses lugares, a função não é uma função de segurança, mas é porventura, por exemplo, para o uso dos veículos da polícia que não sejam de serviço, porque de facto aquelas instalações têm garagem. Portanto, nós tivemos duas medidas, mitigamos com a criação de uma zona de residentes e estamos neste momento a trabalhar num plano de espaço público que seja possível devolver aquele espaço à população, ok, não será um lugar de estacionamento, mas será um espaço para estar, um espaço de vivência para todos no bairro e será, portanto, mantendo-se as questões de segurança e salvaguardando-se as questões de segurança, mas também devolvendo o espaço à população. Relativamente à moção que apresentam das discotecas, devo partilhar também convosco que ainda ontem recebi um e-mail da Associação Nacional de Discutá-de-Discotecas Nacional, com quem reunimos e com quem estamos indo a trabalhar sobre esta matéria, há o interesse não só de reabrir em segurança, mas até de reabrir melhor, com uma relação mais equilibrada com a cidade e conseguimos organizar melhor a noite de Lisboa, estamos a ver se conseguimos montar um método e uma relação de trabalho que exatamente vá na lógica deste diálogo contínuo e, portanto, naquilo que é o essencial da moção do CDS, acompanhamos, não há aqui nada de mais. Do PCP, sobre as questões do lanche, senhor vereador. Bom, eu acho que, antes de tudo, concordamos todos, então, que o lanche é importante e que faz falta e que estamos a dar um conforto aos cidadãos. Acho que isso é o mais importante. Se concordamos com isso, devo-lhe dizer, senhor vereador, como é que tudo isto se passou. Então, nós começamos, nós estamos a falar de milhares de doses que são fornecidas a todas as pessoas prontas a comer em ambiente de pandemia, ou seja, porque é que a maçã está embalada, porque é a única forma de nós darmos a uma maçã higienizada, pronta a comer, às pessoas no centro de vacinação numa época de pandemia. Eu também preferia que a maçã não tivesse plástico, mas tem plástico porque é a única forma de cumprir as normas. Do ponto de vista de higienização, temos uma peça de fruta pronta a comer. Ter a maçã em si, ter plástico não é a única forma. Mas é, daquilo que nos foi transmitido, foi a única forma. Se houver formas melhores, nós naturalmente procuraremos as formas melhores. Aliás, senhor vereador, está demonstrado na garrafa d'água. Ora bem. A garrafa d'água não é uma garrafa, é um pacote. É a refutação daquilo que acabou de dizer. Não, não, senhor vereador, nós procuramos as soluções mais sustentáveis e mais ecológicas e aquilo que encontramos no mercado foi esta. Vou-lhe dizer como é que tudo isto começou. Eu gostaria que esta fruta fosse abastecida pelos mercados de Lisboa, em condições de consumo, preparadas para serem consumidas nos centros de vacinação. Simplesmente não foi possível manter uma logística que, de facto, garanta a existência deste lanche, a disponibilidade deste lanche, nos oito centros de vacinação, diariamente na cidade de Lisboa, à escala das centenas. E, portanto, começámos à procura de situações no mercado. Onde encontramos uma empresa especializada neste tipo de serviço e onde faz parte das clausas do contrato que a fruta deve ser de origem nacional. E, por exemplo, a pera rocha, não há dúvida nenhuma que é de origem nacional. Agora, fomos confrontados com esta situação, houve, de facto, há alguns dias que apareceram estas maçãs cuja origem é da Polónia. Havia duas hipóteses. Ou não distribuímos as maçãs e as pessoas é que eram prejudicadas porque ficavam sem elas, ou distribuímos, é benefício das pessoas, e iríamos insistir com a empresa para encontrarem soluções, exatamente, que sejam portuguesas, com menor impacto na logística e com maior disponibilidade. É essa a força que estamos a fazer. Também sabemos que há um déficit de produção, que certamente o PCP lutará muito por ele em Portugal, sobre aquilo que é a capacidade de produção agrícola e aquilo que é o fornecimento. Por exemplo, daquilo que me dizem é que as batatas, produzimos batatas para três meses ou quatro em Portugal e o resto tem que vir importado de fora, e é aqui exatamente neste estímulo, neste problema que estamos. Só um interrompo, que é o seguinte, nós já todos percebemos que está-se a fazer o melhor, mas não é possível ter uma conversa com os fornecedores para tentarem ter as maçãs nacionais? Ó, Sr. Presidente, mais do que isso, até há cláusas no contrato, portanto, claro que sim, é essa a conversa que está a ser tida. Ah, claro. E até, e até, e até já sugeri que se contratasse, por exemplo, a associação de portores da maçã de Alcovaça ou outras, talvez não há mesmo maçãs no mercado. E se é dentro de um saco de papel, daqueles que são autónomos em vez do de plástico, se eles conseguirem isso também ajudava? Ajudará, Sr. Presidente. Mas não soubera, eu também gosto das pilhares de pau e das frigideiras, mas a azar acabou com elas. Isso é verdadeiro. Os sacos de papel não acabam. Não sei se cumpre as regras, Sr. Presidente. Se cumprir, com certeza. Está bem, mas eu pedia só o melhor esforço e nós com o melhor esforço ficamos todos satisfeitos. Mas, ó Sr. Presidente, o que eu estou a transmitir é que estamos a fazer o melhor esforço. Pronto. E depois há desejos. Mas eu sei que o Sr. Vereador está, eu só estou a sintetizar. Muito bem. Avançando. Interpretando o espírito do Sr. Vereador que o meu é semelhante ao seu, indiscutivelmente, nem podia ser de outra forma, nem eu me atreveria a que fosse de outra forma. Simpetizando. Por isso, vamos fazer o possível para resolvermos isto. Pronto. Sobre as questões colocadas do Sr. Vereador Jorge Alves, a fotografia mostrada não é da Rua Ferreira Borges, da qual falámos na última reunião, é da Rua de Campo de Orico, Sr. Vereador, que é esta. E a Rua de Campo de Orico, como vê aqui antes da obra, tem cá os dois carris, não propriamente em estado de uso da carris para utilização, mas tem um pequeno pormenor que é aqui atrás, se reparar, Sr. Vereador. Aqui havia uma altura em que nesta curva passa para via única e noutros tempos a carris tinha um guarda-freios aqui nesta esquina que fazia aqui a gestão deste trânsito elétrico que depois aqui passava novamente para duas vias. Aquilo que não nos parece que faça muito sentido com o elétrico volta a passar por aqui comprometendo toda a vivência desta rua. Aquilo que está em discussão é de facto a discussão na Ferreira Borges do que é que é o futuro da Ferreira Borges e se necessário for e se já vale for e o primeiro desafio que a carris está a superar é reinventar o elétrico, porque já não se fabricam estes elétricos, é preciso reinventar um com as normas difíceis que temos hoje. Há outros caminhos, nomeadamente pela Rua Gomes Ferreira, onde é possível reconstruir o percurso do elétrico se for essa a decisão. Mas só para clarificar, a imagem que o senhor vereador mostrou não é da Ferreira Borges, é da Rua de Campo de Orica. Ainda sobre também a que gostava de mostrar, esta, isto é a imagem do Instagram da Câmara Municipal de Lisboa com a intervenção no mercado de arroios, para a senhora vereadora trazer-lhe ao coelho poder ver toda a intervenção. Estes são os espaços que foram pintados, como vê não são áreas de estacionamento, eram basicamente áreas que tornavam as passadeiras muito largas e o atrasamento padronal era mais perigoso. Também havia estacionamento abusivo nestas zonas, estas zonas agora foram recuperadas no âmbito da intervenção da Rua É Sua e permitirão a instalação de esplanadas, etc. E sem prejuízo a minha explicação, senhora vereadora, está aqui a explicação da técnica responsável e porque é que esta intervenção foi feita e depois também consegue encontrar a apresentação do artista e daquilo que teve por trás desta instalação artística. Sobre as questões colocadas do RSB, do quartel avalado não tenho informação, talvez o Sr. Vice-Presidente possa dizer alguma coisa. Eu que tenho que ver essa informação relativamente aos fatos de combate florestal que diz, mas creio que não falta nenhum equipamento aos RSB para o exercício da sua função, há um acordo de fornecimento de equipamento com a NPC relativamente a fogos florestais e nomeadamente a Monsanto, provavelmente será aí um esclarecimento necessário a dar. Sobre a questão do Martim Nidio e do estacionamento, o Sr. Vereador concordará certamente que nós não devemos discriminar uns trabalhadores de Lisboa em função de outros e, portanto, naturalmente, quando se estaciona na via pública paga-se estacionamento como aos demais. Coisa diferente é se, por razões profissionais, por razões operacionais, a Câmara de Lisboa tem que disponibilizar de estacionamento aos seus trabalhadores, em particular a este RSB, no quartel do Martim Nis. E sim, essa necessidade é identificada e vamos fazer como qualquer outra entidade pode fazer em Lisboa. Vamos contratualizar lugares na Praça da Figueira para suprir estas necessidades que estão identificadas aos bombeiros do quartel do Martim Nis e que necessitem deles por razões operacionais. Relativamente, depois, às questões da Sra. Vereadora, eu mantenho a posição. Seria-me a responsabilidade deixar o estacionamento por pagar até julho. Seria o caos no espaço público da cidade de Lisboa. Seria em causa a segurança, a qualidade de vida dos próprios residentes e a segurança de todos aqueles que circulam numa cidade. Portanto, temos aí uma forte discordância. E depois, sobre as questões de descargas e descargas, se há situações em que eu dou razão à Sra. Vereadora e, graças a si, até já foram corrigidas alguns sinais de cargas e descargas. Nomeadamente, ao fim de semana, eu insisto que há cargas e descargas, ou lugares tomadas e largadas de passageiros, que têm que estar abertos às 7, 8 da manhã, que é quando começa a atividade económica da cidade, que não é compatível com o residente a tirar o carro às 8, 8 e meia, 9 horas, à altura em que tudo funciona mal. E depois temos os reboques e depois temos todas essas coisas que também não são desejáveis para ninguém. E, portanto, vai-se gerindo. Todos os dias é preciso mudar um sinal, mudar um de sítio, tirar um por outro, ajustar o horário, mas não podemos é queixar-nos duas coisas ao mesmo tempo, que é que temos lá as cargas e descargas a mais e, portanto, devíamos reduzir o horário e depois temos segundas filas porque temos que alugar as cargas e descargas a menos. É um equilíbrio que é necessário. Sobre a compensação da E-mail falaremos amanhã, mas, senhores vereadores, a Câmara decidiu suspender a atividade da E-mail, é normal que a Câmara compense a E-mail, aliás, cumprindo a lei e a sua obrigação legal das empresas locais. E depois, relativamente à questão dos cidadãos e da caça à multa, eu, senhora vereadora, peço que sempre que seja caça à multa que a própria senhora vereadora denuncie essa situação, que eu serei o primeiro também a acompanhar, mas há situações de facto de estacionamento abusivo e é a responsabilidade das entidades autónomas também fiscalizada. E se é verdade que os cidadãos são todos da rua, também é verdade que vivemos em sociedade e há regras para respeitar a sociedade na forma como usufruímos dessa mesma rua e, portanto, não se pode fazer exatamente tudo o que nos apetece. Bom, é só isto, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sr. Presidente, só aqui para agradecer que não podemos fazer o que queremos da rua, nem os cidadãos enquanto cidadãos, nem os executivos enquanto executivos. Não podem resolver que a cidade é uma cidade onde não se circula de automóvel, onde não se estaciona o automóvel e onde a E-mail pode andar a pressionar as pessoas por conta de estacionamento. E, portanto, é verdade, somos donos da rua todos. E se eles quisessem cargos políticos, devem gerir a rua para conforto dos cidadãos que são donos da rua. E é isso que não acontece neste momento. Não há conforto. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu agora não tenho aqui mais registro de pedido de intervenção. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Paulo Sarava. E depois ver o Sr. Dr. Algrilo. Boa tarde a todos. Só uma informação sobre o quartel de Algalá. Está um procedimento em curso e a obra vai-se iniciar entre agosto e setembro deste ano. Uma obra com o objetivo de fazer um conjunto de reparações no exterior e no interior do edifício. E quanto ao quartel Benfica, faço, tenho ideia que foi esse o outro que foi referido o vereador Jorge Alves está em projeto e portanto logo que o projeto termine, iniciaremos o procedimento concursal admito que a intervenção seja para iniciar no início do próximo ano, que é o que está previsto Tenho ideia de não haver outras perguntas para mim O vereador Manoel Gril, tem a palavra Muito obrigado Sr. Presidente saludo também os Srs. Vereadores todos os funcionários que estão connosco e também todos aqueles que nos seguem lá em casa O Bloco de Esquerda traz hoje dois votos de salvação um ao 25 de Abril e outro ao 1º de Maio Há pouco o Sr. Vereador João Pedro Costa falou em incorreções factuais eu creio que talvez lir com um pouco mais de atenção não creio que haja incorreções factuais relativamente factos concretos e históricos mas de qualquer forma em relação à parte liberativa creio que está a ser agilizado entre o meu gabinete e o gabinete do Partido Socialista uma alteração de redação que nos deixa todos mais confortáveis não temos qualquer problema com isso Em relação às questões que nos foram suscitadas em relação aos pelouros em relação ao Sr. Vereador Nunda Rocha Correia que nos perguntava pelo apoio ao Clube Desportivo Estrela de São João do Brito na verdade o DDS recebeu um pedido de apoio no dia 23 de Abril como se referia a questões relacionadas com o desporto remeteu para o Departamento do Desporto no dia seguinte e está ainda em análise Relativamente à proposta esta agenda apresentada pelo CDS naturalmente depois num momento apresentaremos a nossa posição há no entanto que dizer que tal como a Sra. Vereadora Assunção Cristas tinha referido há um trabalho que está a ser realizado no sentido de ser atualizado o 2º Guia de Recursos de Saúde Mental de Lisboa que data de 2017 e de facto no âmbito da Rede Social de Lisboa o seu grupo de trabalho do EIS-3 em intervenções em domínios de maior vulnerabilidade de saúde mental foi feito de facto está a ser feito neste plano de atividades está a ser realizado uma ação que visa a atualização deste Guia onde para além da atualização do quadro legislativo desta área irá constar o levantamento de todas as entidades respostas e valências e portanto consultas fóruns socio-ocupacionais residências apoio domiciliário entre outras desenvolvidas no Conselho de Lisboa este levantamento está a ser feito através de um questionário que será enviado brevemente online para todas as entidades do Conselho para além deste questionário está também a ser operacionalizado um outro que pretende abranger a população em geral do Conselho com experiência em doença mental e ou seus familiares e cuidadores que pretende saber a opinião da população sobre a acessibilidade aos cuidados de saúde primários e hospitalares na área da saúde mental e portanto acompanhamos a preocupação da senhora vereadora Assunção Cristas mas para dizer que aquilo que ela recomenda já consta das liberações deste grupo de trabalho da rede social que naturalmente onde a câmara está representada embora este grupo de trabalho em específico seja coordenado tenha coordenação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa mas que visa atualizar este segundo diagnóstico realizado em 2017 portanto acompanhamos a preocupação dizer que já está a ser realizado tal qual sugere na parte deliberativa da sua proposta esta agenda mas agradecemos naturalmente que traga aqui esta preocupação e que tenha a referir que sabe que está a ser realizado estão a ser realizadas estes levantamentos que são fundamentais e concordamos que são fundamentais para estabelecer protocolos de cooperação no sentido de melhorar a prestação de serviços na área da saúde mental e para já Sr. Presidente é tudo muito obrigado Sr. Presidente eu há pouco esqueci tem-me de dar uma informação posso estar lá agora sim Sr. Vice-Presidente tem a palavra é só para dar uma boa notícia normalmente eu costumo ser o oral que nestas reuniões de uma ou outra boa notícia esta penso que é uma boa notícia que nos vai deixar satisfeitos a todos é que neste momento e replicando a situação vivida em março de 2020 o município de Lisboa tem zero infectados ativos no seu conjunto de trabalhadores é uma boa notícia e eu não queria deixar-lhe a dar a toda a câmara muito obrigado Sr. Presidente posso só também só em 10 segundos acrescentar uma coisa que me esqueci só para relativamente aos veículos de escada que foram questionados pelo Sr. Vereador do PCP há um concurso em curso o prazo foi porrugado 32 dias para recebermos as respostas mas tínhamos esquecido de dizer isso e também já agora só a informar também a Sra. Vereadora traz-lhe ao Coelho que no caso o mercado de Arroios a rua José Ricardo que é uma das ruas que termina no mercado de Arroios foi transformada no sentido de ter mais lugares de estacionamento passaram para Espinha e por isso também foi qualquer produção de lugares que possa ter acontecido com aquela intervenção foi compensada nesta rua do lado muito obrigado eu queria também só precisar que os infectados são Covid eu referi não sei se há outras pessoas com outras infecções mas isso nós não podemos garantir creio que todos tínhamos percebido ainda bem que isto é uma reunião pública pelo menos fica tudo a saber Sr. Presidente se me permite sim Sra. Vereadora tem a palavra só um ou dois pontos em relação àquilo que falei pelo Sr. Vereador Miguel Gaspar e pelo Sr. Vereador Manuel Grilo em relação ao Sr. Vereador Miguel Gaspar eu queria só perceber a que estratégia é que têm para nesta circundante o Jardim das Amoreiras e em particular a Travessa dos Pentes poderem aumentar a disponibilidade de estacionamento nomeadamente com esta sugestão que eu dei de referência à PSP para pelo menos durante o período noturno em que não há funcionários a precisarem daqueles espaços eles possam ser utilizados pelos moradores sem virem a ser autuados em virtude de estarem a usar um espaço que não lhes é devido estou a pensar no período noturno e também durante os fins de semana portanto assegurando aqui sim se não for possível de outra maneira se não for possível recorrer os lugares pelo menos uma rotação do espaço e era importante termos resposta em relação a isso em relação já agora ao voto que apresenta relativamente à Dra. Isabel Cabeçadas eu terei o maior gosto em subscrevê-lo conheço a Dra. Isabel Cabeçadas há bastante tempo e valorizo muitíssimo o trabalho que ela fez aliás por hábito os meus estudantes de Direito do Consumo faziam sempre uma visita a este Centro de Arbitragem e a Dra. Isabel Cabeçadas dava sempre uma aula aos meus alunos de Direito do Consumo isto antes da minha na minha vertente académica antes da entrada na política mas tenho o maior gosto em subscrever também este voto já agora em relação a votos e subscrição de votos eu recordo-me Sr. Presidente quando passado o tempo fez um voto em relação ao 25 de Abril que o CDS pôde aprovar pergunto-me se vai subscrever este voto do PCP como o PSD também o referiu ou não por fim Sr. Vereador Manuel Grilo em relação ao ponto que refere a saúde mental nós temos consciência disso mas também temos consciência que de acordo com o plano e o calendário apresentado por Sr. Vereador em relação ao diagnóstico da saúde mental ao programa da saúde mental estaríamos já em janeiro de 2021 a implementar o programa municipal de saúde mental agora nós ainda estamos longe disso e portanto permitam-me que uma convergência de preocupações e este é também o papel da oposição é colocar pressão para que os assuntos que nos preocupam a todos possam andar mais rapidamente e por isso aquilo que nós propomos sabendo que há trabalho a ser feito é na verdade uma criação de um prazo porque também sabemos que às vezes só com prazo é que nós conseguimos que as coisas sejam mais rápidas e às vezes nem com prazo como o tema do livro do dia da criança nos relembra e portanto senhor Vérela permita-me insistir a gente com convergência de trabalho e de pontos de vista tendo uma preocupação comum que se possa colocar o prazo de um mês para fazer este levantamento que naturalmente faz parte de um processo mais alargado mas que possa começar se calhar por aqui com esta insistência para que as coisas andem um pouco mais rápido porque de facto se há tema profundamente afetado pela pandemia é o da saúde mental e temos que começar a agir por quanto antes muito obrigada Ora bem Dessas vereadores relativamente às questões que aqui foram aqui foram colocadas primeiro relativamente à questão colocada pela vereadora Assunção Cristas aquilo que afirmei na reunião na qual apreciamos o pedido de admissão de renúncia do arquiteto Manoel Salgado à presidência da Seru foi que manteria a posição ou faculdade de consultor da Câmara de Lisboa e assim será para os assuntos que entenda sejam relevantes para o município de Lisboa aproveitando a extraordinária experiência capacidade e qualidade que aliás demonstrou ao longo dos anos não se trata de nenhuma posição formal ou executiva ou decisória mas trata-se de reconhecer alguém que deu muito à cidade de Lisboa sobre a qual que todos aliás tiveram oportunidade de expressar o seu apreço e que merece ser tratado com essa dignidade e com esse respeito e por isso sim manterei aliás como sempre a minha intenção de o consultar assim acho relevante para a cidade e para auxiliar a minha decisão sobre vários assuntos segundo ponto relativamente aos estrelas de São João de Brito a Câmara de Lisboa pautou-se sempre na relação com o clube com uma intenção de estrito cumprimento da legalidade da boa-fé e da legalidade foi parte infelizmente foi necessário chegar à posição que chegamos de rescisão do contrato rescisão do contrato aliás que foi validada na sua parte substantiva por um tribunal arbitral do desporto que foi aliás suscitado pelo clube e não pelo município que aliás continuou sempre a não reconhecer o âmbito do tribunal nesta matéria mas expressão do tribunal que deu motivo à Câmara nessa rescisão a nossa relação continuar se há apesar do processo intentado contra o município de Lisboa por parte do clube processo aliás do qual estou certo que os vereadores do CDS conhecem bastante mais do que eu próprio conheço sobre o mesmo processo mas a seu tempo voltaremos ao tema apesar desse processo nada move nem moverá a Câmara de Lisboa relativamente ao clube que não seja aliás o estrito de cumprimento da lei por essa razão é que o clube beneficiou dos apoios à atividade desportiva regular para a época 2020 2021 estou aqui à proposta do domingo das propostas de Câmara ao qual as abrigos foram concedidas a proposta 289 barra 2020 beneficiou ainda de um apoio financeiro suplementar de âmbito extraordinário em resposta à situação de pandemia e recebeu ainda um apoio adicional relativamente aos contratos de programa de desenvolvimento desportivo a questão que se coloca é que no âmbito do ramo as entidades que incumprem nos contratos de desenvolvimento desportivo estão impedidas de receber apoios do município a informação que tenho do departamento é que está a ser preparada informação à Câmara na base de norma obrigatória do regulamento de apoios municipais para no fundo afirmar ou confirmar a consequência do incumprimento do contrato com a aplicação da respectiva sanção que decorre no caso do regulamento da não atribuição por um determinado período do apoio há tudo em causa essa proposta está a ser feita só relevando obviamente os apoios a partir da data da qual foi efetivado ou registado o incumprimento definitivo do contrato isto é o dia 1 de abril e será apreciada pelos senhores vereadores volto a somenhar apesar este é um um dossiê que é um dossiê que manifestamente não correu bem a todos os títulos lamentável no qual a Câmara cumpriu as suas obrigações no qual um tribunal já avaliou o que tinha a avaliar relativamente às responsabilidades sobre esta matéria apesar do clima de litígio criado e volto a sublinhar que nesse sobre esse ambiente de litígio muito iremos ainda saber em detalhe sobre o mesmo apesar disso a Câmara cumpriu as suas obrigações com o clube da cidade atribuindo os apoios que pode atribuir atribuindo os apoios em igualdade de circunstâncias com os outros clubes relativamente à situação da pandemia e não pode fazer essa atribuição adicional no caso depois de registado o incumprimento como digo essa proposta virá à reunião de Câmara para ser apreciada e ser votada pelos seus vereadores e obviamente que os seus vereadores tenho a certeza absoluta que votarão tendo a consciência e tendo em conta aquilo que determina a lei e determinam os regulamentos municipais sobre essa matéria e nesse momento poderemos fazer esse debate de forma mais aprofundada Srs. Vereadores não sei eu creio que não há mais nenhuma questão por responder não sei se vereadores ou não Correia da Silva pretende voltar a entrevista sobre este tema Sr. Presidente não estamos a ouvir o som está sem som peço desculpa não tinha carregado o microfone Sr. Presidente já deu informação sobre o entendimento no que respeita a atribuição de suicídios mas em relação à notificação sobre a resolução que foi feita de resolução do contrato aquilo que nos foi dito é que não receberam tem conhecimento formal e era para confirmar-se efetivamente que não foram notificados dessa resolução eu posso pedir a informação até ao final da reunião não quero cometer nenhum erro mas além do mais essa decisão do município está fabricada em multimunicipal porque tratou-se de uma aprovação pela câmara relativamente à à rescisão desse contrato com o término exatamente mas eu confirmarei dessa notificação a informação que tenho é que a notificação foi feita mas confirmarei até ao final da reunião muito bem senhores vereadores vamos então avançar no nosso período antes da ordem do dia ainda são cinco menos um quarto senhor presidente eu creio que já foram distribuídos novas versões dos votos do bloco de esquerda relativamente ao primeiro de maio e ao 25 de abril era só para confirmar se já todos os senhores vereadores têm as novas versões dos votos sim já foram distribuídos senhor vereador já recebemos estamos a ver senhor vereador muito obrigado ora bem quero pedir aos serviços a numeração dos votos boa tarde a todos o voto pelo avô subscrito pelo senhor vereador Miguel Gaspar para a doutora Isabel Mendes Cadosadas será o voto louvor número 3 voto de saudação 1º de maio do vereador Manuel Grilo voto número 5 voto de saudação ao 25 de abril número 6 vereador Manuel Grilo voto de saudação dos senhores vereadores do PCP voto número 7 voto número 7 muito bem eu queria solicitar ao PCP subscrição do voto de saudação pelos 47 anos do 25 de abril e do 1º de maio podemos associar à subscrição vereadores do Partido Socialista Independentes e Isabel Cabeçadas eu também naturalmente também Isabel Cabeçadas também muito bem vamos então votar o voto de louvor número 3 subscrito pelo eu não sei se mais algum vereador quer subscrever algum grupo político o CDS eu subscrevo o CDS mas penso que sim o voto de louvor Sr. Presidente o vereador João Guedes Costa já tinha pedido exatamente ao PCP para os vereadores do PSD votar bem sim 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 não mas aqui estamos a referir ao voto da doutora Isabel Cabeçadas subscreve o voto de louvor da doutora Isabel Cabeçadas bem subscrito pelo PS pelo CDS PS Independentes mais CDS não sei se mais o PSD também o PSD também muito bem vamos então votar o voto de louvor número 3 barra 2021 pergunto quem vota contra quem se abstém o voto foi aprovado por unanimidade vamos agora votar o voto de saudação número 5 subscrito pelo bloco proposto pelo bloco de esquerda subscrito pelo vereador Manoel Grilo para de saudação ao 1º de maio quem vota contra CDS com declaração de voto quem se abstém PSD com declaração de voto o voto foi aprovado com o voto contra do CDS a abstenção do PSD e o voto a favor dos restantes vereadores as declarações de voto estão registradas vamos votar agora o voto de saudação número 6 voto de saudação ao 25 de abril subscrito pelo vereador Manoel Grilo quem vota contra CDS com declaração de voto quem se abstém ao senhor presidente eu peço desculpa que voto é que votámos imediatamente antes do 1º de maio o do 1º de maio subscrito pelo vereador Manoel Grilo muito bem também abstenção com declaração de voto muito bem quem vota a favor os restantes vereadores e por isso o voto de saudação foi aprovado com o voto contra do CDS com a abstenção do PSD e com o voto a favor dos restantes vereadores vamos agora votar o voto de saudação número 7 barra 2021 subscrito pelos vereadores do PCP com a subscrição também dos vereadores do Partido Socialista Independente e do PSD proposto pelo PCP e subscrito pelos vereadores também do Partido Socialista Independente e PSD voto 7 barra 2021 quem vota contra quem se abstém aprovado por unanimidade o CDS apresentará a declaração de voto está registrado os vereadores são 5 membros do DS senhor presidente desculpe posso só ainda fazer só uma pequeníssima referência no período antes da ordem do dia que eu esqueci peço desculpe sim senhor presidente não é habitual e por isso não o fiz apresentarmos votos de louvor a funcionários municipais mas aposentou-se também no passado mês a engenheira Elia Marques que estava no Departamento Municipal de Mobilidade tinha sido dirigente da área da mobilidade creio que na altura do doutor Santana Lopes foi das primeiras profissionais da Câmara com quem trabalhei profissionalmente aprendi muito com ela naquela época e detesto sempre que foi uma funcionária leal e dedicada à cidade de Lisboa e agora aposentou-se para ir tomar conta dos netos nós sentimos sempre falta daqueles que dicam uma vida a Lisboa e em particular eu vou sentir falta da engenheira Elia Marques mas queria só desejar-lhe o melhor para a sua bom para aquela que ela quiser fazer a seguir mas não deixar de ter aqui esta referência pública a uma pessoa que eu acho que foi muito importante para a mobilidade da cidade muito obrigado senhor presidente senhor presidente posso acompanhar posso acompanhar este voto senhor vereador este voto oral à engenheira Elia Marques que nós também acompanhámos o trabalho embora não tenhamos trabalhado juntos e portanto queremos acompanhar o vereador Miguel Gaspar neste voto e a engenheira Elia Marques era alguém que gostava muito da cidade de Lisboa e tinha uma particular uma particular percolheção pela vida da liberdade até pelo nome da vida ser a vida da liberdade portanto eu até aproveito este momento para saber para quando executar a deliberação da Câmara Municipal de Lisboa na sequência da proposta apresentada pelo PSD para repor os sentidos da avenida da liberdade já foi aprovada em setembro ou outubro do ano passado para quando fazer esta homenagem à engenheira Elia Marques e ao PSD que hoje tem que estar aqui obrigada oportunidade muito bem senhor vereadora relativamente à proposta da alteração dos sentidos que aliás mereceu o voto favorável dos vereadores do PS independentes com o qual eu concordo inteiramente a decisão que tomei foi a decisão de propor que ela só fosse realizada num próximo mandato por uma razão simples é uma obra que vai implicar um estaleiro significativo devido às alterações nos semáforos poderá haver vantagem aliás em realizá-la em simultâneo a obra de repavimentação é muito profunda porque neste momento ainda há carrias de elétricas laterais da Avenida de Liberdade pode haver vantagem aliás também já fazer o reprefilamento dos passeios e a reparação dos passeios e pareceu que um processo de pandemia e numa altura tão delicada para o comércio local estar a perturbar e a causar um incómodo adicional com uma obra desta natureza que seria mais prejudicial do que bonéfico o mesmo racional teve com as obras de espaço público associadas na zona do cheado aquelas que aliás não mereciam discordância entre nós no âmbito do projeto Azer como se trata do Largo da Misericórdia do Largo das Duas Igrejas ou da Rua da Misericórdia trata-se de uma questão de prudência de não abrir uma nova frente de tensão e de de stress numa altura em que as lojas os restaurantes batem-se com incerteza abrem ou não abrem quando é que abrem quando é que podem abrir e achamos que era prudente não criar um novo estaleiro que seria prolongar por muitos meses mesmo com uma obra feita por secções como aquela será quarteirão ou quarteirão causará sempre um incómodo adicional junto de pessoas e de entidades que já sofreram muito e por isso a intenção foi uma intenção de poupar as pessoas a essa matéria agora o pronunciamento político da Câmara sobre esta matéria está feito é evidente que teremos eleições autárquicas não não um próximo de eleitores pertence o o próximo de eleitores pertence não é? Exatamente a futura maioria política determinará aquilo que entender relativamente a essa matéria na minha opinião espero que mantenha esta nossa decisão e espero que com a pandemia virada à página rapidamente possa consensualizar o programa de intervenção com os comerciantes para que as laterais da avenida voltem a ter os seus sentidos e que aquela zona toda seja requalificada como deve e as laterais precisam mesmo muito dessa qualificação Parabéns Sra. Presidente vai-me dar 30 segundos dá-me 30 segundos não vamos discutir este tema não vou discutir mas quero apenas discordar absolutamente daquela que foi a decisão da Câmara contra uma decisão do tipo que foi aprovada a liberação e as deliberações estão para ser cumpridas e não há aqui nenhuma divergência entre a política e os atos com a solução de uma deliberação isso é preciso cumprir as deliberações a democracia é assim as lojas estiveram em confinamento durante muito tempo o que significa que não entendo porque é que há nesse adiamento quando efetivamente podíamos criar as melhores condições e podíamos criar as melhores condições sem nenhuma intervenção porque era possível repor os sentidos e deixar a tal meia da obra para o próximo e os camarados e portanto eu lamento profundamente que o senhor presidente não está de acordo com a reposição dos sentidos bom eu já disse que estava de acordo com a reposição dos sentidos e votei favoravelmente não estou com a execução de uma obra muito penalizadora da atividade do comércio em pleno processo de pandemia não estou e não votei a realização dessa obra em pleno processo de pandemia e de confinamento aliás só a senhora vereadora que não deve ainda ter dirigido uma obra pública é que pode dizer que acha que nós conseguimos realizar uma obra dessas em pandemia porque é preciso fazer um concurso para um projeto é preciso que o projeto seja executado é preciso fazer a revisão do projeto é preciso lançar um concurso de empreitada é preciso esperar que não haja nenhum contencioso com o processo de empreitada é preciso que a empreitada vá ao Tribunal de Contas é preciso que ela seja avisada e é preciso dar o início a essa obra e por isso e é preciso que essa obra se execute e é uma obra para ser bem feita a toda esta matéria que foi muito bem avaliada foi muito bem ponderada foi entendimento de que seria mais prejudicial para a atividade comercial e da vida da cidade fazê-la neste momento do que não a fazer foi uma avaliação e foi nesse pressuposto aliás que a votei e por isso a minha intenção é cumprir essa deliberação num momento que seja razoável pronto, não temos a própria opinião e não vale a pena repetir-nos muitas vezes por esta matéria vamos avançar vamos avançar a proposta foi aprovada a proposta só foi aprovada a proposta só foi aprovada com o voto do Partido Socialista e dos Independentes senão não teria sido aprovada e por isso não insista a dizer que foi votada uma coisa diferente daquilo que eu queria que tivesse sido votada porque não foi o próprio vereador Miguel Gaspar prestou de canções públicas é ver nos jornais e ver na TSF as canções públicas dizendo que a obra seria iniciada no início do ano de 2021 até a dividir do vereador Miguel Gaspar e que estaria muito provavelmente no primeiro trimestre de 2021 concluída até se foi o entendimento não senhora vereadora a obra nunca referiu a obra a obra a execução dessa obra não tem que se dar dessa informação porque a execução dessa obra é muitíssimo mais extensa do que a senhora vereadora está a referir basta aliás passar lá sério não vale a pena continuarmos nisto porque não se ganha relativamente a esta matéria Ora bem senhores vereadores eu queria estabilizar queria estabilizar a agenda por isso vamos temos aqui três propostas extra agenda uma do vereador João Paulo Saraiva relativamente à 12ª alteração orçamental ela pode ser admitida alguma objeção nós não temos essa proposta senhor presidente 12ª alteração ao orçamento foi distribuída a informação que eu tenho foi distribuída ontem senhores vereadores há um segundo proposta que é dos vereadores do CDS para proceder à identificação de todas as entidades da cidade que desenvolvem atividades relacionadas com a prevenção e o tratamento da doença mental senhor presidente peço desculpa ainda antes disso eu posso me ter distraído um bocadinho mas a moção do CDS sobre os estabelecimentos noturnos chegou a ser votada eu acho que votámos os votos e depois não votámos a moção não foi não não foi votada talvez reprimar essa moção não estava na minha lista muito bem muito bem vamos estabilizar então a primeira ordem de trabalhos e depois votaremos a moção votaremos a moção podemos admitir esta proposta não há objeções está admitida a proposta do CDS vamos depois à proposta seguinte do CDS senhor vereador eu tenho uma posição a esta proposta não sei bem se é só admissão se não é mesmo uma questão de fundo a instalação dos elevadores dos bairros das furnas não só já foi aprovada a moção em câmara como já foi aprovado contrato de programa com as ebales em câmara para a instalação destes elevadores como já foi aprovado o envio de esclarecimentos ao Tribunal de Contas sobre a empreitada como a empreitada já se iniciou e por isso isto é uma moção que deve ter sido buscada ao baú nesta altura para procurar marcar um ponto político com algum descontentamento que não tem nenhuma razão de ser na medida em que a câmara já tomou todos os espaços para que fossem instalados elevadores em todos os edifícios nos quais a câmara tem responsabilidade de o fazer aliás tenho que dizer só graças só graças aliás a uma interpretação de um jurista amador bastante criativo passa em modéstia eu próprio não é essa a informação que nós temos ou que tínhamos mas o senhor presidente nos dá essa informação garantindo que o problema será resolvido este é um tema ao qual nós temos dado atenção por várias vezes a resposta está no contrato do programa senhor vereador já foi aprovado pela câmara um contrato de programa entre a câmara e as ebales com as verbas para a execução desta obra e as ebales já tem já someteu a tribunal de contas as empreitadas o que acontece é que foram instalados não quero agora precisar um número um número reduzido de elevadores em alguns edifícios e constatou-se que nos outros que nos outros edifícios não havia condições para a instalação direta eu posso pedir para retirar e desligar os microfones por favor que depois foi constatado é que para a instalação de elevadores num outro conjunto de edifícios era importante realizar um conjunto de obras que necessitavam de projeto para poderem ser feitas para fazer as aberturas de caixa para depois poder fazer a instalação dos elevadores isto é ao contrário do que se supunha de que era um processo mais rápido é um processo mais lento porque implica a realização de obras prévias agora tudo isso está contratualizado definido e se pedir aí no gabinete ao gabinete do CDS rapidamente lhe descobrirão a aprovação do contrato da câmara com a Jebal que faz a execução desta obra e posso dar a informação não veio à câmara mas que esse contrato foi visado pelo terminal de contas e não tem nenhum obstáculo à sua execução que não este o obstáculo dos edifícios precisarem de obras adicionais muito bem senhor presidente fazendo fé nessa informação atualizada que nós não tínhamos podemos retirar a proposta esperando que até ao final deste mandato os elevadores possam estar no devido lugar até ao final do mandato não estarão mas da nossa parte teremos cumprido aquilo que durante várias décadas nunca foi cumprido que é segurar os meios e a legalidade e a solução para que esses elevadores estejam em instalação no final do mandato cumprindo um compromisso eleitoral que eu assumi presidente só lamento que isso não tenha sido iniciado há quatro anos no início do mandato como o CDS sinalizou aqui porque eu admito que quatro anos teria dado para essa instalação mas enfim esperemos que possam ser a luz do dia os elevadores e que todas as pessoas os possam usar sim eu aliás neste caso até lamento é que eles não tenham sido instalados logo em 1982 à época do presidente de então porque se tivessem sido instalados em 1982 teriam resolvido todos os problemas que decorreram da sua não instalação se a senhora vereadora vir com atenção se a senhora vereadora vir com atenção aliás a argumentação que utilizei que teve vencimento no tribunal de contas relativamente à instalação dos elevadores e que foi a única aliás que durante estas décadas todas desde a data de construção do bairro até agora permitiu a construção foi precisamente ter sustentado que desde o início isto é desde a altura da sua construção em 1982 as casas já deviam ter tido elevador a essa época e que por isso apesar de uma parte do património ter sido alienado posteriormente não deveriam ser os munícipes onerados proprietários com a sua cota a parte com alguma cota a parte que lhe pudesse ser exigida relativamente aos elevadores precisamente porque era uma obrigação da câmara a quando da sua construção a senhora vereadora acha que há quatro anos eles deveriam estar instalados eu acho que não era há quatro eu acho que era desde 1982 desde que o meu antecessor que esses bairros foram construídos nessa época e não foram mas estou contente por ter sido o presidente da câmara que deu arranque a essa obra e veremos aliás se não se não serei o presidente da câmara que haverá concluída senhor presidente então se desde 82 que estavam em falta é pena que durante todo o consulado socialista da câmara municipal de Lisboa não tenham podido ver a luz do dia mas senhor presidente podem saber que está a tornar-se um jurista experimentado e portanto a nova escola está sempre portas abertas para o receber seja numa licenciatura seja num ciclo de mestrado que não obriga há alguns não obrigam a licenciatura em direito muito bem se agradeço não só experimentado não só experimentado como com sucesso com sucesso comprovado com algumas conquistas e não não e são são créditos sobre mandatos socialistas mas também mandatos de de presidente do CDS de vereadores do CDS de muitos de todos os partidos é uma pequena vaidade que podemos fazer senhor presidente ficou bom registro que o CDS o presidente da câmara do CDS construiu as casas e ficou à espera que o governo do socialista pusesse os elevadores não senhor vereador isso foi um erro as casas deveriam ter tido os elevadores desde o início por isso é que nós agora os podemos estar a pôr lá ora bem se os vereadores vamos então peço então esta proposta está retirada peço então o número das duas propostas que foram admitidas alteração orçamental é sim alteração orçamental é 255 255 e a proposta da doença mental 256 256 mas treito todo o gosto nestas nossas reuniões até ao final do mandato de ir contribuindo para a atualização da lista que o CDS está a fazer relativamente aos compromissos políticos ainda não totalmente cumpridos e poder dar-vos a atualização para depois em campanha não fazerem assim figuras menos terem assim comentários menos exatos e rigorosos sobre a matéria mas ao senhor presidente eu queria fazer uma interpretação à mesa sobre a construção dos trabalhos por favor senhora vereadora tem a palavra muito obrigada senhor presidente eu queria saber senhor presidente qual é o critério que o senhor presidente está a utilizar para gerir o tempo porque impediu que uma que eu tivesse qualquer outra intervenção relativamente a matéria relacionada com a deliberação da Câmara Municipal de Lisboa que o senhor que o senhor presidente resolveu revogar unilateralmente e depois permitiu fazer um diálogo alargado relativamente na sequência da intervenção e bem feita pela vereadora Assumpção Cristas e portanto eu pergunto qual é o critério nesta gestão de tempos e e bom e volto a perguntar já que tive a oportunidade de fazer esta interpelação para saber porque é que o senhor presidente já viu no seu telemóvel como eu lhe mandei as declarações do senhor vereador Miguel Gaspar que vou pedir para serem distribuídas por todos os vereadores nesta reunião de Câmara que é precisamente uma intervenção na sequência de uma de uma declaração pública minha uma intervenção dizendo que no primeiro semestre de 2021 a obra seria executada no que diz respeito à avenida da à posição dos sentidos da Avenida Liberdade Portanto esta interpelação serve para saber quais são as coisas por um lado e para pedir a distribuição por todos os vereadores dessas declarações do senhor vereador Miguel Gaspar Muito obrigada senhor presidente Muito bem Sr. vereador a declaração que fiz foi uma justificação à vereadora de Assunção Cristas pela qual não faria sentido a admissibilidade nem sequer a existência da proposta do CDS relativamente ao bairro das Furnas aliás posso depois facultar a indicação do contrato do programa e com o contrato do programa 601 de 2019 e empreitada é empreitada 604 de 2021 obras de realização dos acessos comuns verticais com adaptação de elevadores de prédios no bairro das Furnas por isso o contrato do programa é proposta 601 de 2019 da Câmara de Lisboa ora bem vamos então se os vereadores já são 5 e 10 senhor presidente eu tenho aqui a indicação de mais duas propostas extra agenda uma da senhora Catarina Vaz Pinto e outra minha também sobre a atribuição da Pói Financiera Municipal no âmbito do procedimento concursal destinado à execução do projeto para a reunião da manhã peço desculpa ora bem vamos então se os vereadores já estabilizamos a nossa ordem de trabalhos vamos então dar a palavra ao público eu quero dar as boas-vindas a todos os munícipes que estão presentes e que vão intervir nesta reunião e também naturalmente a todos os que estão a assistir a esta reunião pública e passo a palavra ao munícipo Fernando Soares ao munícipo Fernando Soares e depois darei também a palavra à munícipo Maria Leontina dos Santos que depois terão ambos uma resposta conjunta munícipo Fernando Soares desculpa o munícipo Fernando Soares está com dificuldades de entrar mas está a todo momento a entrar mas ainda não está a cargo então daremos a palavra não quero indicar ainda a moção que ficou pendurada pode ser se puderem dar o número da moção da moção do CDS desculpa moção número 27 27 barra 2 e 21 pela reunião dos estabelecimentos de animação noturna em condições de segurança quem vota contra quem se abstém a moção foi aprovada pela unanimidade vamos agora não sei se o munícipo Fernando Soares já está na reunião ainda não senhor presidente e a munícipo Maria Leontina dos Santos é presencial já deve estar lá vamos ligar então por favor boa tarde a todos sou Maria Leontina Soares dos Santos moradora na rua das Mimosas bairro de São João de Brito habito neste local há 56 anos o que me traz a esta Assembleia é tentar saber em que ponto é que se encontra a revisão do PDM da zona onde moro revisão essa prometida pela Câmara como não temos tido qualquer notícia em vez disso corre no bairro a notícia de que não vai ser possível a legalização tão ansiada por todos nós pois foi na nossa rua que nasceu o bairro e por isso é com grande tristeza que assistimos a legalização do resto do bairro e nós ficamos para trás sei que se houver a vontade política o nosso problema será resolvido com a legalização que achamos ser a única solução justa pois queremos continuar não queremos continuar ilegais visto que é essa a única proposta que neste momento existe agradeço a todos a atenção que me foi dispensada e espero ter uma solução boa para todos nós boa tarde e muito obrigado muito obrigado muito obrigado senhora Maria Leontina dos Santos eu não sei se o município de Fernando Soares já está presente sim senhor presidente já está presente município de Fernando Soares senhor Fernando Soares liga o seu microfone por favor deixe-me só cortar só um bocadinho já consegui e o Fernando Soares pode falar por favor sim boa tarde desculpa houve aqui um pequeno problema de comunicação entre câmeras não tinham mandado o link e agora já me mandaram boa tarde Fernando Soares apresentando o CCD boa esperança centro cultural desportivo boa esperança situado ou foi situado no bairro São João de Brito em Lisboa ao pé por trás do parque municipal São João de Brito pois nós fomos abaixo da câmara pela câmara no dia 5 recebemos uma citação que íamos abaixo e no dia 14 consumou-se essa situação eu falei até ontem com o senhor da comissão de moradores do bairro São João de Brito que é a dona Fátima falei com o marido e ele tem-me a explicar nós não tivemos nada a ver com portanto a situação da vossa sede tivemos mais a ver com a outra da associação juvenil São João de Brito que havia o mais assassinado pronto está bem ok então vamos reunir que é para explicarmos isso tudo bem colocou aqui uma porta de diálogo entre nós em 2017 eu fui chamada à câmara onde me disseram para o barco tudo o que eu tinha em relação à nossa sede e ao nosso clube que é um clube amador completamente amador por isso é que chegamos no Inatel ninguém ganha onde estão aqui pelo contrário ainda se mete alguma coisa para não termos subsídios tivemos subsídios da junta de freguesia de São João de Brito até 2012 sim senhor mas depois era preciso uma montanha de papéis e não sei o que mais e não é preciso o nosso orçamento é pequeno como é pequeno não vale a pena temos aquele bar que é frequentado pelos sócios eu assim estou a vê-lo ao contrário mas esta senhora aqui do meio portanto e assim e fomos deitados abaixo escrevemos ao senhor presidente da câmara também onde enviámos os documentos todos que nós achámos que devíamos enviar o senhor presidente também recebeu que enviou enviou depois para o seu vice-presidente pronto e estamos neste pé queremos um espaço porque estamos em atividade temos atividade não estamos agora porque vai acabar a pandemia e vamos continuar pelo Inatel estamos nos campeonatos do Inatel em que somos campeões nacionais de futsal bicam campeões nacionais portanto isto resume-se a isto queremos um espaço para fazermos as nossas atividades que sempre desde 1976 foi aqui neste barracão em Traste que é um carinho que nós demos que é era onde funcionava e funciona a sede da cooperativa de editação económica Boa Esperança em qual também eu fiz parte no tempo e pronto queríamos um espaço para poder organizar as nossas coisas as nossas atividades o Chinquilho a Malha portanto tudo entrámos sempre nos jogos da cidade de Lisboa pela Câmara Municipal de Lisboa entrámos sempre enquanto houve nos torneios de Chinquilho ali em Monsanto no bairro do Calhau salvo o erro entrámos sempre e a Câmara agora parece que não nos conhece em 2017 ou 2016 recebi uma carta a dizer muito obrigado pelos vossos esforços que têm dado e contributo a todos os povos e parece que a Câmara não nos reconhece portanto nós enviámos tudo como eu já disse fui chamada em 2016 ou 2017 ali ao Câmara à Câmara em que mostrámos o que é que tínhamos o que é que não tínhamos tudo não nos disseram mais nada não nos disseram mais nada disseram só que a cooperativa estava em auto-liquidação e o espaço era a sede da cooperativa a cooperativa pelo que eu vejo porque eu sou morador no bairro Boa Esperança não está em liquidação porque as rendas da Câmara Municipal de Lisboa vêm em nome de cooperativa de habitação económica Boa Esperança e eu pago lá na cooperativa que houve aqui não sei se isto teve alguma influência ou não o a Junta Freire de Albalado fez um brilho para os sócios para os sócios e simpetizantes e pronto para irem lá para fazer as reuniões e tal mas no protocolo da Junta está lá sede da cooperativa Estrada da Portela que ele era um abrigo era um abrigo o nosso clube é o sócio 153 dessa cooperativa em que eu sou só sócio da cooperativa também mas eu por inerência de me propus em 76 77 fui tornado sócio da cooperativa porque me inscrevi e por isso tenho lá uma casa também mais portanto e é neste pé peço a todos que os senhores devem ter que nós enviámos para todos os vereadores e todos os partidos um conjunto de cartas da CML da nossas também e agora ficamos sem espaço para ter as nossas atividades que vai recomeçar agora os nossos pertences estão na Alta de Lisboa num depósito da Câmara estamos à espera que nos digam a Junta disponibilizou-lhes um gabinetezinho mas onde é que é o gabinete? acho que não está certo houve aqui falta de diálogo e também gostaria de saber o que é que querem tirar do barco São João de Brito as coletividades amanhã outra vai abaixo também a Associação Junil São João de Brito o que é que querem? querem pôr aqui um quiosque ouvi dizer que queriam pôr uns quiosques mas não acho que não está certo acho que não está certo aquilo que fizeram connosco nós sempre fomos uma coletividade que teve desporto que entrou sempre nas atividades da Câmara sempre nas atividades da Câmara que podemos comprovar e de repente ficámos sem instalações é que nem houve mais diálogo nenhum em dizer olha não senhores vamos propor aqui com a Câmara São João de Brito vamos propor aqui uma situação vocês têm que se juntar às duas coletividades fazemos aqui uma coisa para vocês começam a coletar nada simplesmente nada e eu gostaria de saber que estamos exiliados ali desde 1976 porque a parte disso ao lado do tal Dito Barrecão pronto em traspas que é um carinho que nós tratávamos aqui tínhamos um espaço que foi feito pelos sócios do CCD a minha esperança até esse foi baixo que era em alvenaria muito bem muito obrigado pela sua exposição eu passo para lá vem para o meu lugar o vereador Ricardo Veludo e depois eu próprio responderei vereador Ricardo Veludo muito bem muito boa tarde a todos eu vou responder mais especificamente à senhora Maria Leolinda dos Santos sobre a questão da revisão do PDM na Rua das Mimosas relativamente ao outro equipamento não tenho aqui informação específica sobre isso em relação à Rua das Mimosas a Câmara cumpriu aquilo que se comprometeu e portanto aprovou em reunião de Câmara uma proposta de alteração à planta de ordenamento do plano diretor municipal que permitiria qualificar aquela área como digamos apta para o uso residencial nos termos da lei essa alteração ao PDM tem que ser merecer a concordância de outras entidades nomeadamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional que se pronunciou no sentido desfavorável invocando questões de legalidade o que impede efetivamente que se prossiga a alteração nos termos que a Câmara tinha proposto no entanto existem várias outras possibilidades para resolver e consagrar a possibilidade dos moradores da Rua das Mimosas poderem continuar a viver aqui neste bairro e manterem-se aqui desde logo o próprio projeto de loteamento que existe para este bairro consagra lotes destinados a esse mesmo alojamento nesse local mas estamos naturalmente completamente disponíveis para em conjunto com os moradores pensarmos nessa concretização que de qualquer forma já está salvaguardada mas explorarmos quais que as outras possibilidades e podermos trabalhar em conjunto nessa matéria portanto fico à vossa disposição para nos reunirmos e vermos que hipóteses é que podemos trabalhar a partir daqui Muito obrigado Muito obrigado Vereador João Ferreira Muito obrigado Sr. Presidente eu quero começar por saudar os munícipes a Sra. Maria Leontina e o Fernando Santos são duas questões que recordar-se-ão o PCP recentemente trouxe a reunião de câmara quer uma quer outra talvez começasse pela questão da Rua das Mimosas aliás nós entregámos no dia 24 de março poucos poucas mais ou menos duas semanas depois do arranque do processo de requalificação do espaço público no bairro do assinamento a água a luz entregámos um requerimento no qual no essencial avançávamos com as preocupações que aqui foram trazidas pela munícipe Maria Leontina ou seja nós temos de facto no contato com alguns moradores do bairro percebido alguma inquietação relativamente à lentidão e à desigualdade com que tem avançado o processo de regularização dos lotes portanto fazíamos um conjunto de perguntas nesse requerimento que eu pedia que logo possível nos pudessem ser respondidas este elemento que aqui eu não estou inteiramente seguro de ter percebido a proposta do vereador Ricardo Veludo agradeço antes de mais a informação que aqui nos é dada relativamente ao problema suscitado pela CCDR queria em todo o caso dizer que nós temos já experiência no passado relativamente ao bar de São João de Brito de dificuldades que são levantadas pelas mais diversas entidades durante muitos anos foi a Ana que sistematicamente levantava obstáculos àquilo que agora está a ser feito que é a regularização de toda a situação do bairro portanto durante muitos anos foi-nos apresentado como inevitável e como impossível fazer aquilo que agora está a ser feito porque havia uma entidade com responsabilidade que no fundo bloqueava esse caminho considerar que ele não era viável ora a verdade é que a partir do momento em que se em boa hora nós não deixámos de fazer essa sugestão a partir do momento em que em boa hora se falou com a Ana e se procurou perceber quais eram as dificuldades foi possível para passar essas dificuldades e eu perguntava-me aqui se não poderá acontecer algo do género com a CCDR pelo menos sobre algum tipo de interação para perceber o tipo de dificuldades que a CCDR vislumbrou e que nos vistos a Câmara não não vislumbrou em todo o caso acho que é positiva a disponibilidade da Câmara para em articulação com os moradores encontrar uma solução acho que não devemos perder de vista a necessidade de encontrar esta solução agora era também útil e eu queria deixar deixar aqui esta mensagem que houvesse aos moradores sobretudo àqueles como é o caso da Sra. Maria Leontina aos outros da Rua das Mimosas e a outros do Barco São João Brito como a mensagem dava-me tranquilidade no sentido de procurar garantir quando é que este processo poderá estar terminado ou seja que não houve aqui nenhum abandono da perspectiva de legalizar todos os lotes de todas as casas acho que era importante esta mensagem e que a mensagem evidentemente pudesse corresponder a uma prática da Câmara em consonância quanto à questão do clube Boa Esperança bom foi uma questão levantada por nós na última reunião a resposta que nos deram a questão da demolição das instalações acho que é fácil perceber qualquer pessoa percebe que quando se mandam abaixo as instalações de um clube sem existir uma alternativa para essas instalações nós estamos na prática a decretar a morte do clube isto é fácil de entender por todos na altura o que me disseram foi bom mas creio que até foi o senhor presidente que transmitiu isto foi bom mas o clube em momento nenhum pediu instalações alternativas portanto eu creio que a intervenção do senhor Fernando Soares é esclarecedora a este respeito não percebi se alguma coisa acaba em fazer o município foi pedir essas instalações alternativas portanto eu creio que era todo o interesse que a Câmara pudesse em articulação com esta coletividade cuidar de que não sendo essa a vontade dos seus dirigentes e dos seus sócios que o clube não morra e que possa viver noutras instalações não sendo já possível nas anteriores até porque a sua demissão estava estava prevista como foi como foi dito oportunamente portanto no plano de requalificação do barco mas pelo menos que se garanta que existem as condições para que o clube possa continuar para desenvolver a atividade que aqui foi referida foram referidos e concluo foram referidos os saudosos jogos da cidade de facto há já muitos anos que não acontecem que deixaram ter lugar aconteceram durante muitos anos e de facto são saudosos durante alguns anos de facto conseguiu-se dar em Lisboa uma dimensão de massas à prática desportiva com envolvimento e um número muito significativo de coletividades pelos vistos o Boa Esperança foi uma delas acho que é uma lembrança boa que aqui nos traz o município Fernando Soares mas até a partir deste interesse que aqui foi demonstrado seja pelas atividades tão desenvolvidas seja por outras que se deixaram desenvolver mas que eventualmente até poderia haver vontade nisso acho que era todo o interesse que a Câmara pudesse em interação com o clube procurar as soluções que no fundo o município aqui vai impedir muito obrigado muito obrigado Sr. Vereador bom eu poderei da nossa parte vermos o que podemos fazer agora a informação que tenho é que a Junta de Freguesia de Alvalade propôs ao clube mudar a sede para o Centro Cívico Edmundo Pedro ali na Santa Joana Princesa que aliás é um edifício um excelente edifício que cede várias atividades e núcleos que prestam um belo equipamento de serviço à comunidade e à freguesia desconheço as razões porque porque não terão aceito essa utilização desse espaço mas não vejo obstáculo nenhum a falar com o clube e com a Junta de Freguesia a ver o que é que se consegue o que é que se consegue o que é que se consegue resolver relativamente à questão da Rua das Mimosas o que eu sugeri era o seguinte é que o vereador Ricardo Veludo pedisse aos serviços do urbanismo que enviassem para todos os gabinetes para o meu e para todos os vereadores uma nota explicativa com o parecer da CCDR e uma nota que enunciasse os possíveis caminhos relativamente à questão da Rua das Mimosas porque se eu bem me recordo posso estar a memória pode já me atraiçoar esta zona da Rua das Mimosas era a única zona dentro de todo o complexo do bairro que estava classificada no PDM como zona não edificante e daí a Câmara ter feito um pedido de alteração termos aprovado um pedido de alteração ao PDM para suscitar isso à CCDR eu não conheço os motivos da CCDR era bom que isso fosse tudo explicado e ver quais são os caminhos que se colocam dentro do de viabilidade ou não de avançar no processo de ruadização da rua sabendo sempre uma coisa é que não há intenção da Câmara proceder a demolição de nada e por isso o que se trata é de ainda não ter conseguido aqui nesta zona o avanço que já se conseguiu relativamente ao restante do bairro onde já aprovamos o roteamento e as legalizações estão a ser feitas Sr. Presidente Sr. Vereador permitisse eu na minha intervenção acabei por não referir de forma mais concreta os fundamentos e tenho-os aqui e isso acho que também é importante para a município e os outros que estão a ouvir poderem ficar de velocidade sem prejuízo de atender já de sequência ao pedido do Sr. Presidente as razões invocadas pela CCDR têm digamos assentam essencialmente no seguinte por um lado aquela rua ela insere-se num corredor verde digamos consagrado no plano diretor municipal portanto o que afetaria digamos uma certa coerência em termos de ordenamento com essa alteração isso por um lado mas por outro existem outras matérias que têm a ver com sendo a habitação um uso sensível ela não são admissíveis licenciamentos em áreas que estejam sujeitas a um determinado nível de ruído acima de um determinado nível de ruído ora isto estando junto à segunda circular onde existe esse nível de ruído isto é de facto uma dificuldade relevante podemos estudar se com modulações de terreno ou outras soluções se consegue modelar isso portanto é uma linha de trabalho que podemos investigar e desenvolver depois existem outras questões relacionadas com riscos naturais e entrópicos que não estão completamente densificados e ainda as questões também da aeronáutica civil portanto são aqui um conjunto de razões substanciais das quais eu destacaria em especial a questão do ruído da lei do ruído que é digamos de uma situação geral eu proponho que isso fosse tudo detalhado por escrito e ver também uma apreciação técnica de quais são os caminhos que podem ser seguidos em função de isso muito obrigado está bem ao senhor presidente e já agora peça também para uma clarificação sobre se vão demolir as casas que estão instaladas na rua das mimosas eu acabei de explicar isso mesmo senhora vereadora mas é para ficar registada em ata não vai haver demolição das casas que estão neste momento na rua das mimosas certo? não não está previsto nenhuma demolição não está previsto e não vai haver esse compromisso é definitivo obrigada senhora presidente era só para ficar senhora vereadora eu não sei onde é que isso veio porque as casas estão na rua das mimosas ao mesmo tempo ou até mais tempo do que as outras casas do bairro claro estamos a fazer um esforço de localização do bairro como a senhora vereadora se recorda não foi possível a nenhum de nós a nenhum de nós aprovar um loteamento extensível à rua das mimosas porque isso seria ilegal e quando que nos constatamos ambos todos aliás de forma unânime ninguém questionou isso ninguém propôs na câmara aprovar um loteamento por cima da rua das mimosas que abrangei-se a rua das mimosas porque tal seria ilegal levaria aliás a perda de mandato era seria é era uma senhora vereadora também não propôs o alargamento do loteamento à rua das mimosas com nenhum de nós o que propusemos o que propusemos foi aquilo que podíamos fazer que era propor uma alteração ao PDM que era para permitir essa alteração então sim com o PDM alterado poder fazer alteração do loteamento contemplar-se o que a CCDR nos diz é que essa alteração ao PDM não é possível e o que eu neste momento estou a pedir é pedir ao vereador Ricardo Ludo que nos apresente de forma detalhada as razões com o anexo de comunicação da CCDR estou certo que os seus vereadores serão muitíssimo criativos em estudar pistas adicionais daquelas que o vereador Ricardo Ludo vai apresentar para contornar e encontrar uma solução para o problema o que eu posso dizer em todo o caso é que não há intenção da Câmara fazer aquilo que nunca fez nestas décadas quer que seja que esteja fora do loteamento podemos não conseguir fazer a legalização das casas vamos tentar não estamos a desistir mas não faz sentido não faz nosso sentido demolir podemos até fazer uma coisa adicional é que com o loteamento que aprovamos todos nós incluindo eu a senhora vereadora em conjunto de forma muito consensual a senhora vereadora com o vereador João Ferreira também de forma consensual que conseguiram fazer aprovar ao abrigo desse loteamento aprovado registra-se que a Câmara dispõe hoje de terrenos de espaços não ocupados e por isso pode haver a vontade de algum morador em fazer em encontrar uma solução dentro do lote que está legalizado e podemos ir resolvendo as questões patrimoniais dos moradores Muito bem senhor presidente gostei muito de o ouvir muito bem também é o senhor fez-me lembrar a história do Capuchino Vermelho e do Globo Mau o CCDR vem e o Capuchino Vermelho coitado A senhora vereadora como é jurista sim e criativa mas não não adoro obras públicas como isso mas criativa criativa não disse isso com essa desilogância mas como a senhora é uma jurista criativa vai receber os documentos que o governo o Ricardo vai encontrar e estou certo que vai fazer o seu melhor para tentar esta legalização sem dúvida sem dúvida sem dúvida eu conseguirei aliás no seu juízo seguirei o seu juízo sem dúvida e temos registrado em ata que não será abaixo em rua das mimosas muito bem excelente então obrigada senhor senhores vereadores vamos avançar eu chamo agora para uma intervenção as munícipes Manuela Andrade e Adriana Almeida que vão pronunciar vão intervir sobre o mesmo tema residência de estudantes na rua Arthur Lamas sejam bem-vindas e têm a palavra em primeiro lugar a munícipe Madalena Andrade munícipe Madalena Andrade está a ouvir-me Dona Madalena liga o microfone por favor percebi que não me estavam a ouvir já estamos a ouvir agora muito bem boa tarde boa tarde obrigada venho realmente levantar aqui algumas questões que se prendem efetivamente com o projeto que está aprovado para a rua e travessa Arthur Lamas em Alcântara a primeira questão prende-se ao estacionamento que era aliás o meu ponto da inscrição nesta reunião como saberão este bairro isto é um pequeno bairro aqui ao pé da rua da Junqueira tem grandes problemas de estacionamento atualmente nós temos assim os valores estimados 260 fogos e estacionamento na rua sendo vários deles ilegais o estacionamento há cerca de 110 portanto já temos um déficit de estacionamento muito grande temos muitas muitos fogos sem garagem temos a universidade aqui ao lado que os alunos estacionam e também pessoas que vão trabalhar para Lisboa porque esta zona não tem disto nem tem estacionamento pago portanto vem muita gente estacionar aqui temos oficinas na rua com carros estacionados nos lugares existentes e portanto já é muito complicado com a existência deste projeto para aqui estamos a falar de 254 alunos que o vão habitar com 14 lugares de garagem portanto conseguem perceber não é uma residência básica de estudantes é uma residência que é bem paga portanto muitos dos alunos terão viatura própria portanto conseguem perceber aqui que o nosso problema dos moradores do estacionamento continua em vez de ser resolvido a ser aumentado pronto e portanto isto é uma situação aqui bastante complicada nós não conseguimos perceber como é que um edifício destes com cerca de 3.800 metros quadrados de construção e que será uma habitação uma residência para estudantes que está prevista como sabem no PDM como edifício de habitação como é que ele foi aprovado como edifício de serviços pronto mesmo tendo sido aprovado como edifício de serviços deveria ter no mínimo dos mínimos 25 lugares de estacionamento não tem tem 14 na realidade ele é um edifício de habitação portanto deveria ter 125 lugares de estacionamento não tem tem 14 portanto o que aconteceu aqui primeiro para ele ser aprovado como edifício de serviço segundo para ter 14 lugares de estacionamento pronto depois passando aqui para outra questão no nosso bairro não sei se têm essa consciência por detrás de onde está previsto esse edifício existe uma área de cerca de 1500 metros quadrados que são logradores verdes permeáveis a conservar são áreas que são utilizadas para agricultura urbana que é aliás fomentada pela 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 câmara que é tem diversas espécies de árvores de fruto de hortas de pássaros é utilizada como áreas de lazer e de bem-estar porque o bairro não tem mais espaços verdes portanto vamos querer acabar com isto tudo porque na realidade o prédio irá constituir uma parede enorme são quatro andares exatamente confinando a sul com estes logradores portanto todas estas hortas vão deixar de poder ser hortas vai deixar de se poder aproveitar este espaço não me parece que vá de acordo com aquilo que está previsto para o bem-estar dos moradores da nossa cidade finalmente relativamente aos riscos naturais estamos numa zona de risco muito elevado relativamente a inundações e a vulnerabilidade sísmica do solo mas foco-me aqui mais nas inundações é suposto num espaço consolidado como é o nosso traçado B estar ser cada vez mais incentivada e mais aumentada a permeabilidade do solo estamos a falar aqui de uma parcela que vai ser totalmente impermeável isto para uma zona que já tem um veio de água muito forte muito propenso a inundações não sei como é que penso ultrapassar esta questão da impermeabilização do solo deixo aqui também o artigo 41 do PDM que diz que nesta zona neste tipo de traçados estão previstos vários usos urbanos desde que compatíveis com o uso habitacional designadamente ao nível do ruído vibrações e fluentes e tráfego e desde que não causem desequilíbrios ou perda da harmonia da envolvente ora o nosso bairro é muito familiar muito calmo mas realmente tem cada vez menos condições e nada disto está a ser pensado para que o bairro possa continuar a ter uma boa qualidade de vida e possa continuar a ser bem aproveitado portanto resumidamente aqui quanto a esta construção eu falei do elevado déficit de estacionamento da aprovação do edifício de serviços quando na realidade é habitacional nos logradores verdes permeáveis a preservar no risco muito elevado de inundações e na inadequação às características e qualidade de vida do bairro deste projeto muito obrigada Muito obrigado Madelena Andrade eu passo agora a palavra a Adriana Almeida Olá boa tarde eu sou moradora na rua Pinto Ferreira número 42 e podendo estar a colocar questões que já foram entretanto resolvidas por não ter acesso ou por não ter tido acesso a toda a documentação encontrei algumas situações que considero preocupantes relativamente a este processo a primeira coisa que me saltou à vista e que me chegou até foi a proposta do enquadramento ao nível do uso deste edifício enquanto equipamento de utilização coletiva no âmbito da educação quando havia a intenção por parte do promotor de explorar o edifício enquanto alojamento local no período em que não decorrem atividades deletivas e como a Madalena Andrade já referiu uma residência de estudantes é habitação segundo o PDM e não equipamento e contudo a análise do processo parece recair em ambas as tipologias e torna-se um pouco confusa e incoerente outra coisa é o edifício rematar um quarteirão que é residencial e homogéneo com três pisos e cobertura de duas águas e não tendo tido acesso aos alçados referentes aos edifícios confinantes e sabendo que este edifício terá quatro pisos como é que será garantido o alinhamento dos vãos o parecer da DGPC em relação à coerência arquitetónica é um pouco ambíguo e considera a proposta compatível com os valores patrimoniais em presença com os quais não existe uma relação de covisibilidade direta mas ao mesmo tempo considera que não esteja assegurada a unidade formal do quarteirão portanto de que forma será garantida essa coerência arquitetónica tanto do quarteirão como do bairro ainda pela leitura dos despachos entende-se que não há consenso dos departamentos quanto à tipologia da cobertura a mim preocupam principalmente os aparelhos de ventilação que por um lado temos a DGPC que só se interessa pelo impacto que a cobertura e esses aparelhos poderão ter a partir da rua pelo remoelo os aparelhos de ventilação são dissonantes e têm de ser dissimulados mas não vemos aqui nada em relação ao interior do quarteirão se está a ser acautelada a sua ocultação ou não portanto e ainda o projeto não visa garantir a qualidade acústica e até climática quando temos 140 aparelhos de ventilação uma cobertura para um edifício de 124 fogos quando não está garantida a barreira acústica e nem sequer é mencionada pelos técnicos envolvidos neste processo de licenciamento e ainda finalmente por que razão os edifícios confinantes inclusive é o meu edifício não é informado desta operação urbanística e somos informados pelo pelo prédio a abanar às nove da manhã com uma retroescavadora a escavar junto à laje do meu edifício e portanto onde está a salvaguarda e a vistoria do prédio pelo promotor ainda antes de começarem estas operações agradeço o tempo dispensado muito obrigado Adriana Almeida eu passo agora a palavra para responder ao vereador Ricardo Veludo Muito obrigado Sr. Presidente muito boa tarde a Sra. Madalena Andrade e a Sra. Adriana Almeida eu vou tentar responder de seguida às questões que aqui foram colocadas e depois para uma ou duas delas vou pedir aqui para complementar nos esclarecimentos o diretor do departamento de projetos estruturantes o arquiteto Eduardo Campelo creio que também está ligado nesta sessão começando pela questão do estacionamento que foi colocado de facto as residências de estudantes são uma forma de habitação de convivência e portanto elas estão ali de facto numa situação de híbrido tal como outras tipologias como por exemplo os lares de idosos também são habitação e também têm serviços acoplados e existem outros também exemplos de habitação digamos institucionalizada com serviços acoplados neste caso o projeto terá sido licenciado como equipamento residência de estudantes o facto de ficar registado como equipamento é um aspecto importante porque impede que num momento subseqüente o proprietário do imóvel o queira converter para uso habitacional o que lhe permitiria digamos obstar a um dimensionamento mais exigente para os lugares de estacionamento que é o que digamos a utilização de habitação obrigaria ele tendo ficado registado e licenciado como equipamento de utilização coletiva ficou com um dimensionamento de lugares de estacionamento adequado àquilo que são os padrões de mobilidade dos utilizadores eu digo isto não de uma forma como é que digamos opinativa porque eu próprio e o vereador Miguel Gaspar que tem o plor da mobilidade deparamos de facto com esta situação havia aqui uma situação de vazio sobre qual era o dimensionamento adequado para as residências de estudantes e o PDM remete genericamente para a elaboração de um estudo de mobilidade e de geração de tráfego para fundamentar o dimensionamento de lugares que depois a Câmara poderia aceitar ou não mas nós não tínhamos critérios objetivos para fazer isso e portanto o que fizemos foi um estudo ao universo de todas as residências de estudantes a operar em Lisboa convidámos os seus utilizadores a responderem é um inquérito sobre o seu padrão de mobilidade ou seja como é que eles se deslocam quando vão para as universidades ou quando vão para outros locais sem ser na rotina de irem para o seu trabalho que é o estudo como é que eles se deslocam e também as necessidades em termos operacionais de serviços de lavandaria etc dessas mesmas residências como resultado daquilo que é o padrão efetivo de mobilidade dos utilizadores fixámos um critério técnico que vai um pouco para além daquilo que é o padrão atual e também se tornou digamos como regra fixar a necessidade de haver soluções de mobilidade partilhada como bicicletas elétricas etc precisamente para que existam soluções alternativas que não deem origem à utilização do automóvel portanto entendemos de forma digamos demonstrada pela realidade contemporânea da utilização dos estudantes nas residências de estudantes do Conselho de Lisboa que o dimensionamento que agora é proposto como mínimo é adequado para essas necessidades de mobilidade partilhe a sua preocupação sobre a pressão de estacionamento com outras utilizações nesse bairro acho que é uma matéria que podemos trabalhar em conjunto com os moradores e a própria junta de freguesia que também já nos transmitiu essa preocupação e que eu creio que é uma preocupação pertinente mas não creio que não temos nenhum elemento factual nos leva a pensar que esta residência de estudantes por si só vai gerar uma sobrecarga que não seja satisfeita pelo dimensionamento que lá está previsto depois relativamente à questão das hortas eu não sei se compreendi completamente mas do que conheço da zona as hortas em causa quer dizer não são minimamente as hortas existentes quer nos logradores confinantes quer noutras zonas um pouco mais antes não são minimamente afetadas por esta intervenção portanto ela não as atinge relativamente à zona de risco sísmico e outros riscos naturais que possam estar ali em presença eles foram naturalmente ponderados e estão atestadas pelos projetistas responsáveis que a solução técnica encontrada quer em termos de fundações quer em termos de outro tipo de soluções nomeadamente ao nível hidrogeológico são compatíveis com essas pré-existências e podem creio que até terão sido apreciadas normalmente a parte hidrogeológica é vista também pela Câmara Municipal sendo que os projetos de especialidades normalmente não são e portanto é da responsabilidade efetivamente dos projetistas autores dessas especialidades de engenharia depois relativamente depois relativamente são um momento que é para eu ver aqui nas notas das questões que colocaram relativamente às questões da ventilação dos sistemas de climatização na cobertura e de problemas de ruído essa é uma matéria relativamente às quais nós temos elevada sensibilidade e preocupação é muito claro o seguinte que se o funcionamento desses equipamentos perturbar o direito ao sossego eles terão que ser isolados ou inativados nas condições que estão previstas no licenciamento em termos gerais sempre esses equipamentos de climatização têm que ser montados e ter o nível de isolamento acústico que permita a sua compatibilização com os sensíveis como é a habitação que é o que temos ali ao lado e portanto já tivemos outras situações em que ou é resolvido logo na fase de concessão projeto de instalação e há um bom isolamento acústico e não há essa perturbação se houver essa perturbação são inativados os equipamentos e portanto nós já fizemos já aconteceu até com outras situações que vieram aqui a reunião de câmara e que deu origem a isso portanto ou o proprietário resolve o problema muito rapidamente ou a câmara toma conta do assunto e inativa e desmonta esses mesmos equipamentos isso já aconteceu depois relativamente aos aspectos morfotipológicos eu vou pedir aqui ao arquiteto Eduardo Campelo para poder dar um esclarecimento técnico mais cabal sobre isso e vou termino a minha intervenção com esclarecimento para dizer duas coisas a primeira também é uma coisa que considero que nós temos que evoluir e melhorar mas isto decorre da legislação geral que é quando vão acontecer obras porque há um projeto em licenciamento aquilo que se faz agora e eu creio que terá acontecido também nesse local se não for assim diga-nos terá que ter lá sido afixada uma placa a dizer que estava em apreciação um projeto para licenciamento de uma obra naquele local portanto se isso não aconteceu e se conseguirmos atestar isso serão acionadas as respectivas responsabilidades para o proprietário mas de facto eu acho que isso também é insuficiente devíamos pensar como é que podíamos evoluir fecha aquilo que está previsto na lei mas acho que é pouco porque ninguém gosta de ser surpreendido com obras sobretudo quando são obras significativas seja em edifícios seja no espaço público e depararmos com isso de forma mais ou menos de surpresa porque o aviso pode ser demasiado discreto para que as pessoas se possam perceber que isso está a acontecer portanto e concordo consigo que é algo perturbador a outra coisa que queria referir antes de terminar é que estas ou outras questões nós estamos disponíveis para as esclarecer se necessário por escrito também tivemos uma interpelação da própria junta de freguesia sobre esta matéria a qual responderemos e estamos disponíveis para trabalhar com os moradores para se encontrarem melhores soluções para essa pressão sobre o estacionamento e pedi então ao arquiteto Eduardo Campelo para completar aqui os esclarecimentos em relação a estas questões morfotipológicas 133 quartos duplos o que dá de facto um número de utentes de 159 quanto à questão morfotipológica desculpa pode só repetir os números é que desses números não me pareceu sim os números são são 126 são 126 apartamentos quartos simples e 33 duplos ok 33 sim isto quer dizer que são são portanto 192 192 utentes 192 utentes muito bem relativamente às questões morfotipológicas o parâmetro que se utiliza não é o número de pisos não é o neste caso o PDM não é o número de pisos mas sim a altura da fachada e de facto neste caso o edifício respeita integralmente as alturas das fachadas do quarteirão e de todos os quarteirões circundantes nessa medida portanto foi aceito que o edifício em vez de ter três pisos como alguns dos edifícios adjacentes têm efetivamente porque têm pés direitos muito mais altos de um período em que se construía outro tipo de edifícios encaixa perfeitamente a altura na envolvente e ao mesmo tempo também procura articular as próprias as próprias alinhamentos dos vãos isto também porque o próprio edifício estando numa cota um pouco mais baixa do que o resto da construção que está a montante acaba por ter uma cota de entrada do edifício mais baixa e portanto conseguir encaixar melhor o piso de entrada o piso mais baixo quarto piso portanto nessa perspectiva as características do edifício adecuam-se àquilo que é a envolvente daquele bairro por norma aliás existem até alguns edifícios recentemente construídos há uns anos esta parte que são até mais altos do que este que está proposto quanto à questão da cobertura obviamente que a predominância nesta zona são coberturas em telha telhados tradicionais mas existem também outras construções diversas desde algumas construções em cobertura plana como também construções com coberturas que não são em telha e portanto há aqui uma certa diversidade numa área em que não é obrigatório a utilização apenas de coberturas em telhado portanto foi admitido até pela própria Direção-Geral do Património Cultural que a solução encontrada não iria confrontar-se de uma forma inadequada com a envolvente urbana fundamentalmente são estas questões penso eu que tinham ficado ainda por avaliar Muito obrigado Muito obrigado vereador Ricardo não sei se quer acrescentar alguma informação Não creio que só sublinharia um outro aspecto em relação aqui às características morfotipológicas enfim nós por embora não seja obrigatório digamos seguir-se esse tipo de cobertura que é o dominante ali este edifício de facto sendo um equipamento de utilização coletiva e fazendo um remate em toda uma das frentes do quarteirão ele também acaba por se assumir como um edifício com uma utilização especial e portanto e tratando-se de um equipamento digamos essa excepcionalidade digamos em relação ao padrão das coberturas dos edifícios residenciais também ajuda a justificar essa admissão portanto era só essa situação provavelmente se fosse um edifício de habitação corrente semelhante aos outros que estão nesse quarteirão isso poderia não ser admissível mas este tem toda a extensão de um dos lados do quarteirão e tem o uso especial de equipamento e por isso ele próprio acaba por ter uma digamos um destaque especial pela sua dimensão e pela sua utilização é um equipamento José em que fase é que está este processo? Está licenciado já com licença emitida eu creio que sim peço ao arquiteto Eduardo Campelo se me corrijo eu creio que aprovado seguramente licenciar também creio que já está sim eu penso que está emitida mesmo a licença até porque segundo percebemos já se encontrará em obras não é? muito bem eu sugeria que houvesse uma marcação de uma reunião com os munícipes sem causa para esclarecer questões que hoje possam ter ficado esclarecidas relativamente a esta obra pode ser? arquiteto Eduardo Campelo do gabinete do vereador Ricardo Ludo por favor vamos marcar essa reunião então para a próxima semana e podemos ver outros temas que não possam não ter sido abordados e até se o senhor presidente concordasse que também poderia estar alguém do gabinete do velho do Miguel Gaspar da área da mobilidade para percebermos esse enquadramento e ver em que medida é que podemos melhorar esse aspecto muito bem muito obrigado eu chamo agora para uma intervenção o munícipe Pedro Garcia sim 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 olá boa tarde está-se a ouvir? sim boa tarde senhor senhores vereadores senhoras vereadoras presidente reino de audiência desde já agradeço a possibilidade de colocar algumas questões na sede da soberania lisboeta é importante sublinhar que estou aqui para trazer a voz de um coletivo cidadãos pela ajuda um grupo informal de cidadãos e cidadãos motivado pelas expectativas e dúvidas que o atual processo de unidade e de execução de ajuda solicita nós tínhamos outro inscrito mas disseram que não era possível haver dois inscritos mas pelo que eu percebi nas munícipes anteriores era possível para o mesmo assunto falar em duas pessoas teria sido bom nós termos também essa possibilidade do resto não solidarizamos muito com algumas das questões que elas colocaram no que se refere à habitabilidade dos espaços e à necessidade de espaços verdes e se mais demora avanço com algumas das questões que inquietam quem vive e trabalha na freguesia de ajuda quem tem seus filhos na escola compra no mercado entre outras muitas atividades que esta maravilhosa freguesia proporciona assim como o grupo o que queremos esclarecer são os pontos a seguir em primeiro lugar queremos um espaço público de convívio e jardim acessível localizado na rua Bica do Marquês encontra-se contemplados espaços públicos e verdes para o uso dos munícipes e habitantes da freguesia ou continuará a habilidade a aceitar a tendência da ajuda passeana com muros que nos vedam a fruição da cidade as crianças de ajuda precisam de espaços livres para brincar para correr para trepar as árvores e um parque infantil de qualidade queremos promover o espírito de ajuda à vicinhança e à economia local ou seja queremos coerção social entre as novas propostas imobiliárias e o espírito da fregacia como prevê a Câmara Municipal de Lisboa promover estes efeitos e propor outros modelos de habitação que promovam a vicinhança o comércio local a vivência a pé a inclusão social e uma mobilidade mais ecológica e as lojas previstas estarão qual é o tamanho que elas têm como que elas são pois há uma salvaguarda do comércio tradicional que ainda resiste haverá uma proposta de habitação de renda acessível ou habitação a custos correlados ou esta proposta estará fora do alcance da grande maioria dos atuais moradores de ajuda e de Lisboa queremos também observar o entorno do palácio com tipologias habitacionais a escala humana observar o património arquitetônico e histórico cultural que existe na fregacia queremos potenciar e valorizar o património histórico cultural qual é o posicionamento da Câmara Municipal de Lisboa na conjugação das áreas de construção e preservação do património histórico cultural porque ocupar a rua Vica do Marquês com esta construção de cinco pisos do palácio a quem mora há décadas aparentemente o sistema de vistas apresentado na unidade de execução que garante a preservação da vista do rio desde o palácio e da lamento dos pinheiros mas a maqueta foi feita através de fotos de pisos superiores do palácio alinhando a altura dos edifícios propostos pelo topo dos telhados mais altos da rua não garantindo por isso as vistas como grupo queremos equipamentos culturais de uso público e a recuperação e a reabilitação do património imobiliário já existente e que se mantém degradado dos novos projetos de construção que a fregacia de ajuda preconiza a Câmara Municipal de Lisboa com a unidade de execução de ajuda se não contabiliza estes impactos qual é a relação da construção da habitação com o espaço envolvente haverá zonas verdes sem acesso público será aberto abertos ao sufruto público os espaços verdes na zona central da rua da Vica do Marquês há algum tipo de estudo que defenda a construção de condomínios como um modelo com benefícios para a vida das pessoas que vivem na fregacia e na cidade ou estaremos a dar prioridade aos interesses de fundos de investimento enfim queremos saber afinal qual é a ajuda que a Câmara Municipal de Lisboa quer construir para o futuro sendo assim gostaríamos de solicitar uma nova reunião pública descentralizada online e presencial bem divulgada a realização de uma ajuda entre os fregueses os munícipes a Câmara Municipal de Lisboa e os promotores do projeto para promover um diálogo que enquadre as necessidades da fregacia e não que tenha apenas o intuito de informar algo que nos é imposto é importante que nesta reunião toda aquela população mais idosa que é infuscoluída tenha uma possibilidade tenha uma possibilidade de aceder e de participar portanto gostaríamos que o projeto fosse revisto perante as questões levantadas aqui acima ainda há outras questões que posso dizer brevemente como é dizer que o transporte e a acessibilidade dentro da fregacia é fundamental tendo em vista a circulação da mobilidade suave se a proposta da unidade de execução da ajuda pretende seguir a lógica do quarteirão Pombalino porque não prolonga a transversal que vem do bairro social da ajuda até à lameda dos pinheiros como só na peda não porque é que se desenhou um quarteirão fechado com uma extensa área e volumetria que em nada tem a ver com a escala de quarteirão Pombalino e que barra a coerção com áreas de ajuda já consolidadas e por último gostaríamos que fosse explorada a ligação à ideia de Lisboa e do bairro da ajuda de base rural hortas preservação do que existe e promoção de novos espaços por exemplo jardim sustentável com comestíveis na parte de cima do quarto ainda se tem que levantar muitas outras questões como é que este processo de venda destes terrenos ao longo de décadas decorreu é muito questionado e também é uma preocupação de nós todos o relogamento dos moradores daquele quarteirão e o que acontecerá aos equipamentos que já estão instalados desde o pátio de Bonfim aquela requalificação que aquilo será e nomeadamente também o espaço dos escuteiros que entendemos que deve ser preservado e bom existem muitas outras questões portanto apelamos a que haja uma nova reunião bem informada ou seja e que as boas do bairro sejam naturalmente ouvidas agradeço já desejar toda a atenção e mais nada mais nada muito obrigado eu passo a palavra ao vereador Ricardo por favor Muito obrigado senhor presidente queria começar por cumprimentar o senhor Pedro Garcia muito obrigado por dedicar também o seu tempo a discutir a cidade neste caso do bairro onde também vivo começando pelas questões relativas ao processo de discussão pública ele ainda está a decorrer até dia 4 de maio portanto se tiver conhecimento de alguma pessoa idosa ou não idosa que ainda não tenha tido a oportunidade de enviar o seu contributo poderá enviá-lo caso a pessoa em causa ou as pessoas sejam infoscoluídas conforme está a patente no local da intervenção pode entregar essas participações por escrito pode dirigir-se à própria junta de freguesia da ajuda com quem estamos a trabalhar em estreita articulação para garantir a máxima divulgação sobre esta intervenção e ouvir aquilo que são as opiniões das pessoas que vivem nesta zona mas de toda a cidade também portanto a primeira mensagem era dizer que ainda está aberto o período de discussão pública e qualquer pessoa que ainda não tenha enviado a sua contribuição a sua opinião as suas sugestões pode ainda fazê-lo e serão todas ponderadas e respondidas formalmente no âmbito da própria discussão pública portanto se relativamente aqui à questão do modelo de participação das pessoas mais idosas não estarem a participar elas de facto em geral não se têm aproximado dos processos de participação eu tive o cuidado de ir ver um pouco a informação histórica sobre isto e temos precisamente através sobretudo da colaboração das juntas de freguesia e das associações locais ou entidades locais que trabalham com estes idosos para levar precisamente essa informação e para que todos tomem consciência disso também por essa razão foram montados uns painéis expositivos sobre explicar que esta intervenção estava prevista e a mostrar o que é que em concreto lá vai acontecer quer no mercado municipal localizado na ajuda quer na própria rua da Bica do Marquês com uma exposição ampla com painéis em que na linguagem do próprio arquiteto autor do projeto do estudo urbanístico que configura digamos uma proposta de modelo urbano para aquele local que é da autoria do arquiteto Gonçalo Birne está no local portanto quer no sítio onde vai haver intervenção quer no local onde vão a população em geral abastecer-se nomeadamente dos idosos e foi sobretudo a pensar neles que colocámos esses painéis informativos e com exposição sobre aquilo que são as características do projeto e a indicar como é que eles poderiam fazer eles e quaisquer outros fazer chegar as suas opiniões desejos e preocupações entrando agora nas questões mais de substância relativamente aos espaços verdes de facto o projeto propõe um amplo jardim onde o próprio plano diretor municipal obriga a que seja aí o jardim portanto o zonamento a planta de ordenamento do plano diretor municipal tendo em conta a proximidade do Palácio Nacional da Ajuda fixa qual é a área que deve ficar reservada para um grande jardim público e fixa qual é a área que está sujeita digamos à edificação e que deve ser objeto de um projeto que faça a consolidação urbana desta área de intervenção portanto neste momento nós temos um terreno que está sem utilização e vai de facto dar origem a um jardim público que está desde 2012 pelo menos consagrado no plano diretor municipal como previsto para aquela zona e ele vai agora acontecer relativamente ao acesso a um acesso franco pela rua da Vica do Marquês de nível que faz a transição entre esse arruamento e a chegada a esse jardim público num arruamento com tratamento paisagístico cuidado e que anuncia essa relação e que permite a relação desde logo visual com o jardim e depois o próprio jardim que está ao longo de uma encosta tem percursos ou terá percursos pedonais que vão garantir os níveis de inclinação com o conforto mesmo para pessoas com mobilidade reduzida o consigam percorrer como aliás existe em muitos jardins da cidade de Lisboa que estão localizados precisamente em colinas e que por essa razão também conseguem oferecer aos seus utilizadores pontos de vista panorâmicos que são aprazíveis e que são aliás um dos fatores para além das zonas de sombreamento etc são um dos fatores de atração desses jardins é ter essas vistas que passam a ser públicas relativamente à observação que fez sobre as imagens sobre o impacto das vistas a partir daquela alameda dos pinheiros e do Palácio Nacional de Ajuda não ser rigorosa não é essa a percepção que eu tenho mas se conseguir demonstrar isso configuraria até falsas declarações do projetista estarmos a apresentar umas imagens que não correspondessem à realidade e à cota de visibilidade do peão portanto elas são apresentadas a várias cotas de observação e têm a convicção de que são rigorosas portanto se tiver algum elemento que leve a querer que não sejam deve fazermos chegar essa informação ao meu gabinete para nós verificarmos e atuarmos em conformidade em relação a isso mas a percepção que tenho é que elas são rigorosas e têm um rigor digamos em termos de imagem e de posicionamento georreferenciado que permite antecipar com rigor qual é o impacto destas edificações isto foi um projeto aliás bastante acompanhado pela Direção-Geral de Património Cultural atendendo à proximidade ao Palácio Nacional da Ajuda e houve um cuidado especial quer nas entidades que acompanharam quer da equipa projetista coordenada pelo arquiteto Gonçalo de Virgo precisamente assegurar que esse impacto não existe e essas coberturas ficam de facto posicionadas abaixo da linha de comieira dos edifícios da própria rua da Vica do Marquês depois relativamente eu se calhar suspeito o seguinte para abreviarmos que era o seguinte o município fez uma sugestão de se repetir uma reunião participada na freguesia eu acho que essa proposta deve ser aceita e no âmbito dessa reunião esclarecer e poderiam ser esclarecidos estes detalhes e outros detalhes relativamente à intervenção muito bem esses esclarecimentos já foram prestados em sessão tão disponíveis e tão gravados quer as perguntas e respostas em vídeo solicitado outra reunião eu acho que ela pode ser feita pode não deve ser feita se não vir objeção a isso e prestarmos depois estes esclarecimentos todos de forma mais detalhada muito bem organizamos isso com a junta de freguesia muito bem com brevidades vereador João Ferreira não sei se podemos avançar serei breve ah está bem serei breve serei breve obrigado senhor presidente começo por aqui eu acho muito bem que essa reunião se faça mas acho que as coisas começam logo inquinadas quando temos da participação esta ideia de prestar esclarecimentos sobre o projeto a participação deve servir para as pessoas participarem para dizerem o que é que querem daquele espaço e eu quero agradecer ao município Pedro Nunes porque foi desse ponto de vista exemplar acho que resumiu muito bem aquilo que me parece que as pessoas querem para aquele espaço ele disse que querem habitação acessível querem coesão social querem espaços abertos à fruição pública em particular na zona adjacente à Bica do Marquês e querem equipamentos culturais e públicos com particularização até de outras questões importantes também que ali existem que devem ser preservadas como é o caso dos escutores isto parece-me do que conheço daquilo que conhecemos porque ouvimos também a população é isto de facto que a população quer aliás foi este o sentimento que expressámos quando votámos contra esta unidade de discussão fomos os únicos na Câmara a única força política a fazê-lo espero sinceramente que esta intervenção do munício motive outros a fazerem a sua reflexão sobre aquilo que ali está acho que valia a pena que essa reflexão fosse feita e acho que valia a pena que os processos de participação fossem por uma vez encarados como uma forma das pessoas dizerem o que querem sem terem de ser necessariamente confrontadas com projetos acabados e prontos a servir as coisas devem ser ao contrário nós que temos a função de planear cidade o senhor vereador dirá como já disse algumas vezes o senhor vereador Ricardo Bluto diz o PCP não quer é deixar os proprietários privados fazerem aquilo que eles têm direito de fazer se aquilo é privado tem direito de fazer o PCP já foi mais longe até dizer que o PCP é contra a propriedade privada não é mas senhor vereador como sabe a propriedade privada não é um valor absoluto em lado nenhum desde logo a nossa Constituição assim o estabelece e a nós poderes públicos à Câmara Municipal cabe planear a cidade e depois aquilo que cresce em cada sítio tem de cumprir esses parâmetros de planeamento que desejavelmente devem refletir necessidades vontade da população aspirações da população agora se deixamos apenas nas mãos do mercado ou do promotor imobiliário o desenvolvimento da cidade acontece isto a população quer habitação acessível quer coesão social e nós temos condomínios privados a população quer espaços abertos à fruição pública e nós temos jardins privados a população quer aquilo que aqui foi dito equipamentos culturais equipamentos e nós não respondemos a esse anseio isto era mais a minha intervenção tem mais um sentido em primeiro lugar de um agradecimento ao munícipe porque acho que trouxe aqui de uma forma muito bem sistematizada o que deve ser tido em conta no desenvolvimento desta zona da cidade e depois um apelo às forças políticas da Câmara em geral que reflitam sobre este processo até na sequência da participação pública que ele está a suscitar e ao senhor vereador Ricardo Ludo em particular e ao senhor presidente para que alarguem este conceito de participação para lá deste estar de esclarecimento alarguem-o e estejam abertos a rever projetos que se revelem a ser contrários à vontade da população aliás de resto este é um daqueles casos onde havia toda a vantagem em usar instrumentos de planeamento que não é unidade de discussão que é a tal maneira mais ágil de fazer cidade para evitar coisas que às vezes se justificam como é o caso aqui como um plano de pormenor se justificava e pronto vai a unidade de discussão porque para alguns é mais fácil pois mas não produz o resultado desejável acho que é um exemplo aqui Muito obrigado senhor vereador eu concordo com a questão da participação até porque sugeri que se fizesse esse novo encontro e que se ouvisse agora vamos também ser claros sobre isto o senhor vereador pretende e o PCP variadas vezes diz que respeita a propriedade privada mas isso é um respeito teórico não é? pois na prática tudo aquilo que defende é que se fizesse como se os terrenos fossem de uso municipal e com liberdade de uso municipal sabendo que não são não é verdade mas é nós discutirmos terrenos municipais e aí temos uma amplitude bastante maior sobre aquilo que vamos fazer e o que podemos fazer e as várias opções que estão outra coisa é quando são terrenos particulares e neste caso o que há são terrenos particulares e são terrenos públicos do Estado e é nossa obrigação e estamos a fazê-lo e os termos que a unidade de execução expressa dizem isso mesmo que várias das prioridades que o município aqui expressou são as nossas prioridades e que estão expressas nos termos da unidade de execução e estamos a trabalhar aliás para que esses terrenos que são propriedade do Estado venham a ser desenvolvidos pelo Estado precisamente para a prioridade da habitação acessível e estamos a fazê-lo e é a nossa proposta e é que ela se faça agora nós partimos é de um ponto um pouco diferente que é partimos do realismo de que temos primeiro a intervenção sobre edificado privado e sobre a autoridade privada faz-se nos termos da lei e faz-se nos termos dos direitos que temos faz-se também com o sentido de proporcionalidade e de adequabilidade faz-se no sentido de procurarmos encontrar as soluções para os vários usos que são necessários na freguesia e eles estão contemplados no fundamental na unidade de execução relembro aquilo sublinho aqui o que o governador Ricardo Veludo aqui disse a definição do parque é uma definição que consta de instrumento de ordenamento da Câmara aprovado pela Câmara e o trabalho que vamos fazer com o Estado que estamos a fazer para que o património do Estado dê origem à habitação acessível é iniciativa da Câmara no âmbito da definição do instrumento de ordenamento da Câmara e é assim que se faz depois e por isso a definição do que fosse um plano de pormenor não inibiria nunca o município porque a lei assim não o permite do respeito da propriedade privada quer dizer ninguém tem ideia de fazer planos fazer expropriações por planos de pormenor é que os planos de pormenor não são não fazem isso não permitem fazer isso e por isso a solução para todos os problemas da cidade nós não estamos a tratar de um problema não estamos a tratar de uma área estamos a tratar de gerir uma cidade inteira é que elas têm que ser geridas no respeito do que é propriedade privada e os direitos que estão definidos pelo próprio município ou também dessa propriedade exatamente e os instrumentos de planeamento também e os instrumentos de planeamento como os planos de pormenor podemos fazer de certa forma uma alteração substancial ao direito de propriedade privada que ali está transformando um direito de propriedade privada numa utilização do terreno que na prática só seria possível com o terreno municipal o seu vereador o que sublinhou foram todos os benefícios do que seria um terreno no qual a câmara fosse totalmente livre para definir ter tudo jardim ter jardim só com habitação pública ter mais uns parques ter mais uns circuitos ter mais ter muito menos densidade ter tudo isso tudo isso é totalmente possível num terreno de edificação municipal nós tivemos vários casos em que até propostas da câmara quem é que define a densidade? é a câmara através dos planos de ordenamento só que neste momento que eles os estão definidos o seu vereador sabe que eu não os posso definir por expropriação que eu não posso definir problemas que expropriei mas o senhor presidente também sabe que temos uma divergência de fundo em relação ao PDM vigente mas o senhor vereador tem outra justificação também aqui temos temos uma divergência sobre o PDM vigente mas aliás mas temos aliás até diferenças muito grandes sobre a concepção até o que não devia nós temos aliás diferenças muito grandes sobre até a concepção da própria densidade urbanística porque eu nunca percebi como é que num ponto de vista à esquerda se defendem planos de baixa densidade urbanística nunca percebi é um problema conceptual à direita consigo perceber muito bem como é que uma visão urbana à direita defende planos de baixíssima densidade aliás basta conhecer o que é que é o sistema urbano das cidades americanas para perceber aliás muito bem a consequência prática dos processos de baixa densidade é que ao contrário do que vemos em cidades europeias os centros mais densos ficaram deshabitados de estratos mais pobres habitados e depois deshabitados de estratos mais pobres e as periferias suburbanas habitadas pelos estratos mais ricos e por isso a baixa densidade nunca a percebi a baixa densidade urbana nunca a percebi como instrumento de ordenamento à esquerda nunca a percebi mas um dia talvez poder avançar mais na minha reflexão o que estou a dizer é que a solução para cada caso não pode ser a nacionalização ou melhor a municipalização do problema e neste caso em concreto a proposta que está em cima da mesa por intervenção da câmara e por trabalho da câmara relativamente à unidade é uma proposta bastante equilibrada relativamente aos vários usos mantendo área importante do ponto de vista da área verde área importante do ponto de vista da habitação acessível obviamente não é perfeita não seria aquela que nós faríamos todos em conjunto numa folha em branco caso o terreno fosse municipal é natural que assim seja agora tem um bom equilíbrio pode ser melhorado acho que sim deve ser participado deve ser participado agora não parto de uma concepção de que estamos a trabalhar sobre uma folha em branco mas nem eu parto e verdadeiramente também em rigor o senhor vereador também não parto porque também sabe as consequências sabe as limitações e sabe os quadros nos quais nos estamos nos estamos a movimentar última palavra para dizer o seguinte eu conheço aquela zona muitíssimo bem desde desde a minha infância e é com uma grande felicidade que vejo aquela zona resolver-se porque há larguíssimas décadas que aquilo é uma ferida aberta no meio daquele processo no meio daquela zona e poder aquilo fazer parte de um processo de qualificação da zona de abertura de uma circulação entre o Palácio da Ajuda e a cota inferior que se aproxima já muito mais do Largo da Boa Hora hoje já do Largo Qualificado um novo centro de saúde do mercado que permite uma nova permeabilidade e mobilidade naquela zona eu acho que é uma vantagem e acho que seria errado aliás pensarmos em regressar à estaca zero com um processo indiscutivelmente muitíssimo melhor do que os projetos que vi para ali durante imenso tempo esses sim na minha opinião verdadeiramente errados e deslocados do que era aquela do que era aquela estrutura urbana e acho que uma estrutura bastante melhor do que aquela do que aquela que nós temos hoje e podemos sarar essa essa ferida bom mas eu não queria excedir-me no tempo queria usar relativamente a isto eu acho que o importante aqui o mais importante aqui além da exposição que foi feita foi a proposta de se fazer nova reunião novo encontro e acho que esse novo encontro deve ser feito com a participação de todos coorganizado com a Junta de Freguesia e para depois fecharmos eu não sei quando é que está prevista a aprovação final deste instrumento mas creio que sem nenhum prejuízo relativamente a isso fazíamos no fundo mais essa mais esse trabalho de reflexão e de aperfeiçoamento para o João Pedro Costa queria pedir-lhe para fazer aquilo que eu não fiz que é ser está sem som não estamos a ouvir está sem som Muito obrigado Sr. Presidente nós estamos aqui há 20 minutos a ouvi-lo discutir a propriedade privada com o PCP e tenho dúvida que seja o tempo melhor emprego para os nossos municípios que estão aqui a querer falar e pronto segunda nota é apenas para dizer que o PSD tem todo o apoio a que se realize uma sessão pública aliás parece-nos que esta é uma prática na sequência das tomas da Portugal e outras que têm sido feitas do Martino Nis que se deve generalizar independentemente de acharmos que é um bom projeto o que ele é proposto Muito obrigado Muito bem Muito obrigado Sr. Presidente deixe-me só dizer mais uma coisa sobre isto Sr. Vereador são segundos é que a intervenção do Sr. Vereador João Ferreira revela que não assistiu ao debate público nem conhece o projeto porque foi explicado precisamente quer na apresentação que foi feita a todos os partidos políticos da Assembleia da Assembleia de Treguesia quer no debate público que foi proporcionado não é só esclarecimentos as pessoas transmitem os seus desejos transmitem as suas opiniões transmitem as suas preocupações e nós tomamos boa nota tudo isso para essa ponderação e portanto esse processo está a ser feito em segundo lugar se tivesse ouvido esse debate qualquer um desses debates teria por ser que no terreno do Estado já está um compromisso de princípio de que se quer avançar com essa habitação acessível e que todos estes aspectos que foram referidos por este município em termos de desejos também aí foram referidos e que nós perfilhamos fazem parte do programa agora se o projeto ou modelo urbano ainda puder ser melhorado pois estamos abertos a isso mas eles fazem parte já do que está no programa muito obrigado senhor presidente eu peço desculpa mas terei de usar a palavra não que fosse minha vontade mas uma vez que o vereador Ricardo Ludo se referiu explicitamente à minha intervenção terei de dizer que o senhor podia ter dito tudo aquilo que disse sem fazer referência acho que fez mal ao meu suposto desconhecimento do projeto que aliás que aliás demonstrou a sua própria intervenção não ser verdade porque nem eu disse nada que não seja verdade aliás não foi aqui apontado diga uma coisa que eu tenha dito que não é verdade não foi capaz de dizer eu disse que era precisa habitação acessível e foi isso que eu disse disse que estava previsto para ali um condomínio privado e está são já agora se quiser se quiser para lhe dar conta do meu grau de conhecimento não é preciso 260 fotos senhor presidente não é habitação acessível agora deixe-me dizer o seguinte também já agora já não ia falar mais mas já que interveio fica com esta também foi o senhor vereador que disse as pessoas não se aproximam dos processos de participação pois está a ver é esta visão restritiva ilimitada da participação que leva a fazer considerações deste tipo as pessoas mais idosas não se aproximam o senhor vereador é a câmara que se tem de aproximar das pessoas e está a fazê-lo a câmara quer processos genuinos de participação não tem que lamentar-se que as pessoas sobretudo aquelas que têm dificuldades reconhecidas como já aqui fizemos já reconhecemos as dificuldades a gente até cria esta possibilidade mas elas não se aproximam aproximam-se o senhor vai perguntar às pessoas e se o fizer em vez de desaparecer com a folha de uma porque isto é folha em branco para as populações não mas para o promotor sim folha em branco para o promotor imobiliário é isso que eu creio que pode ser evitado é isso que eu creio que pode ser evitado com respeito por toda a propriedade privada não assumindo aquilo que cabe aos poderes públicos assumir que é planear a cidade em função não do que é o interesse deste ou daquele mas o interesse de todos essa a função do planeamento é disso que a câmara se tem permitido senhores vereadores muito obrigado vamos avançar eu vou chamar agora o município Duarte Figueira para uma intervenção e vou pedir ao vice-presidente João Paulo Saraiva que acompanhe agora a reunião município Duarte Figueira tem a palavra seja bem-vindo eu acho que este município não está que eu não consegui ver visualizá-lo muito bem então voltaremos a tentar daqui a pouco a município Maria da Conceição Andrada estou aqui senhor presidente já tinha visto já está estou aqui já um bocadinho sim sim já 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 um pouco chateada com o tempo que estávamos ali a demorar na ajuda pronto então olha senhor presidente muito obrigado por me receber senhores vereadores eu trago aqui um assunto um bocadinho incómodo mas tem que ser e este assunto incómodo não sou eu só a falar são 172 moradores aqui da Porteirão da junto da direção de armas e explosivos e do corpo de segurança privado da PSP cito na rua artilharia 1 com a travessa fábrica de espelos eu não sei se têm conhecimento da 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 pedição que apresentámos na Assembleia Municipal e que foi uma pedição feita presencial não foi online portanto todas as asignaturas são dos dos moradores não são de pessoas que não moram aqui não sei se têm conhecimento que o edifício da DAE e do corpo de segurança da PSP que aliás este corpo de segurança privada da PSP veio da graça porque lá os ditos agentes não tinham maneira de estacionar o seu carrinho e então vieram para aqui transferidos e usurparam os nossos lugares nós temos uma situação de estacionamento brutal nós temos hotéis temos comércio temos restaurantes temos moradores só para os senhores perceberem eu tenho na minha rua através da fábrica dos Pentes 72 apartamentos andares que estão ocupados com moradores eu não sei se sabem quantos distritos é que a E-mail concedeu só aqui na travessa da fábrica dos Pentes mas pelas minhas contas os moradores só nesta rua têm 22 lugares a polícia e a direção de armas e explosivos têm 22 só na travessa da fábrica dos Pentes não é também na artilharia 1 e isto passa-se por o seguinte eu hoje eu moro aqui há 40 anos vi com muito gosto a requalificação do bairro a existência do museu a mãe da água o jardim requalificado tudo isso e era um bar muito agradável sempre com um convívio os moradores passeavam se compravam é assim é um bar histórico muito bom mas desde a véspera de Natal que a Câmara não sei por quem veio aqui alterar a mando do senhor superintendente de Moura e a mando do corpo de segurança privada da PSP usurparam os 20 lugares que para nós é absurdo porque como sabem o edifício tem um parque subterrâneo para 40 lugares esse parque subterrâneo é usado para um depósito de armas e munições que eu assisto à retirada e ao depósito e à retirada dessas armas inmunições há anos e como nós fizemos subscrevemos uma petição a DAI pediu à CMTV para fazer uma reportagem para publicamente dar a entender que o edifício é seguro mas não é e tem lá um laboratório de balísticas ora um laboratório de balísticas não é para dissecar munições nem para desmontar armas é para experimentação de armas e de balas seja o que for o que faz com que isto seja um perigo e uma pequena beirute qualquer dia isto é uma pequena beirute e nós temos aqui um sarilho enorme e isto tudo porquê? porque é que nós estamos muito zangados e os moradores estão muito e há uma petição já com 500 moradores todos revoltados e que os senhores vão ser confrontados com mais petições e mais pedidos de esclarecimento porque depois de muitos pedidos de esclarecimento e eu fiz questão de pedir esclarecimentos primeiro ao superintendente Moura que me desse explicações porque é que tinham usurpado os lugares e porque é que tinham pedido um primo de segurança à roda do prédio ora um primo de segurança pela lei que eu saiba é um primo é como a embaixada de Inglaterra que pedem para isolamento de pessoas e de bens porque algo se passa naquele prédio certo? certo pronto mas não o que é que eles pedem e a doutora Paula Martins da direção da mobilidade da Câmara dá-nos a resposta em que diz que por motivos de segurança e de deficiências no prédio têm de criar um primo de segurança ora depois vem a Câmara e na Rua Artilharia 1 mesmo na porta de acesso do público para para as licenças e para tratar dos assuntos promove e institui um parque de motos público é assim eu hoje tenho baias há 40 anos que vivo aqui e tenho baias à minha porta baias e fitas e eu não posso deslocar e eu eu e 30 famílias ou mais estamos sujeitas a grades e estamos presas nós não podemos pura e simplesmente com liberdade e dignidade sair do prédio e entrar no prédio eu como muitas famílias temos crianças pequenas temos idosos eu não trago a minha mãe aqui com cadeira de rodas porque não sei onde tenho de estacionar eu não posso estacionar no jardim das Amoriras se eu moro cá em cima na artilharia 1 eu não posso trazer a minha mãe de cadeira de rodas para subir a minha casa jantar é assim e isto tudo porquê porque suas excelências os agentes ditos da segurança privada da PSP quando foram transferidos da graça para aqui quiseram parque gratuito e disponível para não terem que não terem que que andar à procura e andar eu vou vos partilhar uma uma a tela para os senhores perceberem que isto é inadmissível porque eles usurparam os lugares e não nos deixam estacionar o que nós pedimos na petição é partilhado e não e eles estão não por iver desde ai peraí deixa ver se eu consigo à noite e de dia eles não nos deixam estacionar o carro os senhores estão a ver isto ou não? estão a ver ou não? as fotografias não 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 ah e agora e agora epa não consigo pronto eu gostava eu gostava de partilhar com os senhores esta este este coisa mas é assim eu gostava que tivessem atenção e o senhor vereador Miguel Gaspar venha ter connosco venha visitar o bairro o senhor é o responsável pela mobilidade desta cidade o senhor como a doutora Paula Martins como o vereador e o senhor presidente venham ter connosco venham ver o que se passa aqui isto não é inadmissível era um bairro ótimo fantástico e estamos todos revoltados não podemos sair de casa eu tenho eu chego às oito da noite do trabalho e tenho que ir estacionar ou na Rodrigo da Fonseca ou no Jardim das Amorairas para as suas excelências os ditos funcionários e agentes da da PSP poderem estacionar às sete e meia da manhã e saem às cinco da tarde não pode ser eu por ter sido responsável pela petição pública apresentada três dias depois fui detida na via pública em frente à mercearia a senhora está detida estou detida porquê? porque a senhora anda a riscar carros eles eu não não risquei carros nem nada obrigaram-me a ir para dentro do coiso não me pedi não me deixaram ter nem advogado não me deram proteção contra o covid nada agarraram-me por um braço levaram-me para lá para dentro tiraram-me os documentos tiraram-me do telemóvel e quiseram que eu assinasse uma ida ao tribunal e os papéis para ser presente a tribunal isto não se faz baias em frente de casa na rua artilharia 1 para quê? para nós moradores que sempre que morámos aqui tivemos um convívio para eles terem um estacionamento privado para virem de fora de Lisboa mas os senhores querem tirar carros da cidade e permitem que os agentes da PSP ou funcionários tenham parques nós sabemos olha parque parque público para motas eles instauraram um em frente à porta e tinham 10 metros de atas tinham outro parque já 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 constituído cargas e descargas para o comércio pura e simplesmente tiraram os senhores são responsáveis por isto não sou eu são os comerciantes temos um hotel que agora está sem turistas é assim eu vou acabar eu vou acabar é assim eu vou acabar eu acho que a cidade é para todos com todos e por todos não é para alguns e os senhores têm que resolver isto porque o desconfinamento vai surgir e isto vai voltar à normalidade e temos um hotel cheio de gente temos asais finanças tudo aqui ao pé a ordem dos contabilistas temos a Deloitte temos restaurantes isto é um absurdo isto não pode existir eu não posso ser não estamos num estado novo não estamos numa ditadura eu fui presa fui acogida com os calabouços da polícia para me adrontarem que é para a gente se calar mas não pode ser nós queríamos a vossa ajuda e o doutor o doutor Miguel Gaspar por amor a Deus o senhor já recebeu imensos e-mails já recebeu montes de condutorações trate de reverter e o que nós pedimos é só um pouco assim é parque partilhado e eles utilizam de manhã e nós à noite e nos fins de semana porque nós não temos hipóteses ao fim de semana estão a estar a rua vazia a artilharia 1 e atravessa a fábrica dos pentas e vai concessionar as outras zonas é isso Sra. Maria da Conceição Andrade muito obrigado já 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 tomamos boa nota de tudo o que de tudo o que nos queria confrontar não, não não tem nada a pedir desculpa nós é que agradecemos para responder o vereador Miguel Gaspar por favor Sr. Vice-Presidente o Sr. Vereador Trésial Coelho queria falar talvez se pudesse falar primeiro e falava depois Muito bem Vereador Trésial Coelho Muito obrigada Sr. Presidente esta situação vem na linha daquilo que já no âmbito do PAUOD eu aqui referenciei relativamente àquilo que tem sido feito na cidade de Lisboa com a usurpação de lugares de estacionamento e a retirada do conforto do bem-estar como referiu a munícia porque aproveito para cumprimentar Obrigada e efetivamente este caso concreto a vereação do PSD trouxe-o aqui à última reunião de câmara e pediu explicações sobre esta questão pediu explicações de ordem diversa entre as quais as referências que teriam sido feitas de que porventura haviam armazenos explosivos nas instalações da PSP naquele local até agora não temos a resposta se sim se não e se existe se cumpre as regras legais por outro lado efetivamente se é por razões de segurança que são colocadas as baias assim como a municípia acabou de referir então porque é que há um pacto de estacionamento para motas as razões de segurança já não incluem as motas mas a questão fundamental não é essa a questão fundamental é que o que eu disse no início desta reunião a cidade não é do executivo camarário a cidade é das pessoas que vivem a cidade é das pessoas que vivem e as ruas são pertencem às pessoas que lá vivem e que lá vivem há 30 e há 40 anos como foi referido pelo munícipe como é que é possível alterações há vida das pessoas que ainda por cima condicionam a normalidade a munícipe falou na questão do transporte da mãe em razão de necessitar cadeira de rodas é preciso reverter esta deriva que o executivo camarário tem levado a cabo de retirar o gasto de estacionamento de cativar espaços de estacionamento para instituições e depois cativa-os 24 horas por dia 7 dias por semana 365 dias por ano e esses lugares estão muitos destes períodos vagos como é natural porque a utilização pela PSP não é uma utilização constante neste caso noutros casos são cargas e descargas noutros casos são sabe-se lá o quê não é são condicionamentos de estacionamento por razões que não estão explicadas porque é preciso fazer pinturas no chão esta política tem que terminar de uma vez por todas nenhum munícipe votou em nenhuma força política para que essa força política passasse quatro anos tomar medidas que criam que devolvem o espaço público que devolvem o espaço público aos munícipes esta não é uma questão qualquer é uma questão que os senhores estão todo o tempo para falar esta é uma questão que é muito relevante então vá continuo pois vou continuar senhor presidente esta é uma questão que é muito relevante nós temos batido o pé a estas medidas é esta deriva de medidas respeitantes a questões de mobilidade a questões de estacionamento questões de circulação ou conforto ou bem-estar das pessoas e até um certo de respeito pela propriedade privada porque as pessoas que são ou proprietárias ou são arrendatárias mas há proprietários desses edifícios quando adquiriram não adquiriram para depois serem estabelecidos constrangimentos àquilo que é o normal na vida das pessoas as pessoas têm carros senhor presidente e senhores vereadores as pessoas têm carros não é assim que se resolve o problema dos carros também não podem ver eu posso poder não podem estar lugar vagos em zonas residenciais obrigando as pessoas a estacionar a 500 metros de casa a 1 km de casa ou o que seja conforme os casos para quê? para estarem ali lugares disponíveis por razões de segurança o senhor presidente risse o senhor presidente risse e é bom que esse riso seja rio-me porque a senhora está numa deriva a propósito deste tema onde é que a senhora já vai o senhor presidente eu peço desculpa eu peço desculpa senhora vereadora a senhora já terminou o seu tempo já já fui tolerante com essa com essa portanto eu peço que porque há outros munícipes que estão à espera já percebemos a sua ideia agora deixá-me passar a outro vereador se não se importa senhor presidente pode ser que a água mole em pedra dura tanto bate bate até que fure é o que eu digo é o que eu digo também tem vindo a ter intervenções deste tipo nestas reuniões de câmara mas ainda não furo não deste tipo não deste tipo não está a medida que está a aproximar as intervenções elas estão a ficar deste tipo muito obrigado senhor vereador então penso que não sei se mais alguns dos seus vereadores querem utilizar da palavra se não passamos a palavra ao vereador Miguel Gaspar para poder responder à munícipe ao senhor vereador Miguel Gaspar já ouvimos senhora muito obrigado muito obrigado senhora Maria da Conceição Andrade agora é o vereador Miguel Gaspar eu por respeito à munícipe e por eficiência do tempo não vou responder agora à senhora vereadora de trazer lá o coelho apenas resumo a dizer que se excedeu por isso excedeu-se porque a decisão de ter colocado estes lugares de estacionamento aqui não resultou numa decisão municipal não resultou numa intenção da câmara de fazer o que quer que fosse relativamente a estes lugares este pedido resulta de um pedido de uma força de segurança que identificou numa auditoria de segurança um problema na segurança do envolvimento do edifício e num regulamento que num artigo não é de agora já vai muito atrás que é o artigo 66 do regulamento de estacionamento na via pública diz claramente que as entidades públicas podem solicitar os lugares privativos por razões de segurança e que até ao limite de dois lugares excepto antes do limite de dois lugares as forças de segurança e bombeiros cuja definição de lugares reservados deverá ser objeto de estudo específico mas quais são as razões de segurança que é uma força de segurança senhora vereadora quais são as razões de segurança quais são porque tem isso senhora vereadora importa-se deixar terminar o vereador Miguel Castelo mas eu perguntei é que peço desculpa mas a senhora vereadora tem esse hábito que tem que perder em nome da lógica democrática a senhora tem que deixar falar as outras pessoas até ao fim deixar-me-la falar tranquilamente disso o que lhe apeteceu e agora se não se importa deixe-me falar o senhor vereador Miguel Gaspar muito obrigado se o presidente tem esse hábito de dizer o que outras pessoas devem ser que é um hábito muito socialista é um hábito muito socialista não é que foram aprovadas umas regras pelos socialistas pelos sociais-democratas pelos comunistas por todos os vereadores e os senhores querem umas regras para os senhores e outras para os outros eu só estou a tentar que as regras que todos aprovamos sejam cumpridas não tem nada a ver com ser socialista ou ser outra coisa qualquer eu estou a conduzir a reunião eu sei que os senhores são peritos em tentarem arranjar incidência ao vereador agora não é a sua vez de utilizar a palavra está bem? quando chegar a sua vez dá-lhe a lemos com toda a lógica democrática e cumprindo os regulamentos agora quem está a dirigir a reunião sou eu é essa a minha competência e portanto faço o ordem de me respeitarem e agora é o vereador Miguel Gaspar muito obrigado muito bem muito obrigado Sr. Presidente de exercício eu podia só autorização para partilhar o ecrã ainda a matéria de facto Sra. Maria Andrade eu basicamente eu concordo consigo numa questão que é eu acho que se há aqui dois temas que é o edifício tem ou não tem necessidade de ter um perigo de segurança e se tiver quem cumba a necessidade de definir esse perigo de segurança são as forças de segurança neste caso elas próprias agora se esse perigo de segurança existir não pode ser a desculpa para que seja o gasto de estacionamento dos gastos privativos dos polícias ou seja a tal usurpação que a senhora diz e eu aí estou totalmente de acordo consigo ou seja eu entendo que este edifício pela sensibilidade da informação que possa ter lá dentro da sensibilidade daquilo que há os serviços deste edifício possa ter requisitos de segurança coisa diferente é dizer que tem a ter estacionamento privativo para a polícia à porta porque não precisa ter estacionamento ele tem 40 lugares só ver de garagem no eção interior e portanto não é necessário já agora já havia como sabem 9 lugares reservados para a polícia antes de tudo isto à porta do edifício não é de agora agora creio que foram mais 10 mas a informação que eu tenho é que foram agora mais 10 desculpa oh senhor vereador não foram não tinha hoje de manhã não sei peço desculpa falamos um bocada vez pronto e eu mas não é relevante no sentido que eu concordo consigo ou seja não é estes lugares não podem passar a ser para uso privativo da polícia e basicamente perante a situação que aqui está e é isto que é o que os serviços tiveram a fazer e foi estas instruções que nós demos basicamente o que é que nós estamos a fazer para mitigar o impacto que tem nos moradores eu peço desculpa a escala não será melhor para ver no ecrã mas penso que se percebe basicamente esta é a zona verde é a zona que estamos a falar não aparece nada no ecrã agora sim esta zona verde é a zona que foi propelida como primo de segurança da PSP e isto é envolvente da zona em questão aquilo que eu pedi foi que a envolvente da zona em questão fosse convertida que não é hoje em lugares para residentes ou seja exclusivos a residentes portanto esta rua a rosa serão lugares exclusivos a residentes e toda esta zona azul que aqui está na Artilharia 1 e também na Rodrigo da Fonseca aqui nestes lugares a azuis passarão a ser exclusivos a residentes no período noturno para que não sejam para que seja mais fácil para os residentes estacionar relativamente a esta envolvente da PSP a minha posição sobre esta matéria é muito clara das duas uma ou é necessário ter um primo de segurança ou não é necessário ter o primo de segurança se não for necessário ter o primo de segurança podemos pensar em todas as formas de partilha do espaço público de alguns lugares para a PSP ou outros para os residentes o que for se for necessário ter um primo de segurança então eu irei retirar todos os lugares de estacionamento que aqui estão todos não ficará nenhum lugar de estacionamento para a PSP e será devolvido o espaço público aos cidadãos nós faremos uma proposta de passeios mais largos com bancos com jogos para crianças o que for mas o espaço será devolvido às pessoas e não será um estacionamento privativo da PSP essa é aquela é a garantia que eu lhe dou porque eu percebo o vosso sentimento daquilo que estão a passar sinto que há um sentimento de perda sinto que sentem que os lugares foram retirados para um capricho da PSP eu não estou a dizer que o capricho existiu estou a dizer que a PSP disse que era necessário porque não podem haver veículos estranhos nesta zona por razões de segurança e portanto tendo a PSP um estacionamento a minha proposta é muito simples há primo de segurança não há estacionamento para ninguém é espaço público para todos não há primo de segurança podemos discutir se o estacionamento em que termos é que pode ser usado e por quem sendo que acompanha a sua posição e acho que não devem ter esse sentimento de que os lugares a palavra é minha e é exagerada vos foram roubados mas é isso que os senhores sentem e acho que esse sentimento não deve existir e portanto perceba o vosso sentimento e é esse o meu compromisso se houver primo de segurança não há estacionamento há espaço público para todos se não houver primo de segurança então pode-se manter o estacionamento posso posso só dizer uma coisa deixe-me só dizer uma coisa senhor presidente não é só um bocadinho não é bom mas é assim o depósito de armas e munições existe há mais de 20 anos não existe agora eles vêm vêm pedir um primo de segurança não para para primo de segurança de quem de quê não é para nada é para eles convencerem aqui os moradores que eles e eles só têm eu não consigo partilhar tela porque eu partilhava a tela porque é assim que eu presidente eu sei deixa-me só dizer mais uma coisa desculpa nós já entendemos nós já entendemos é que há muitos há muitos munícipes eu sei eu sei mas doutor Miguel Gaspar agradeço que isso seja resolvido o mais peça possível e que venha cá até connosco é isso que o vereador Miguel Gaspar vai fazer está bem está bem muito obrigado mas venha sim senhor muito bem quem é que pediu a palavra a vereadora Teresa Leal Coelho mas algum dos seus vereadores pediu a palavra não? então vamos ouvir a vereadora Teresa Leal Coelho e depois passamos ao próximo município muito bem senhor presidente na última reunião de câmara e eu julgo que foi há cerca de 15 dias eu pedi um conjunto de explicações sobre esta matéria entre as quais qual era o fundamento qual era o fundamento em que é que se concretizavam as razões de segurança para estabelecer um perímetro de segurança como é que é possível que 15 dias depois ou mais já não sei quando é que foi a última reunião de câmara que o senhor vereador Miguel Gaspar não tenha essa resposta não tenha ido verificar qual é a razão mas pior ainda como é que os lugares foram alocados à PSP sem que o executivo camarário verificasse previamente se o fundamento do pedido se verificava o senhor vereador Miguel Gaspar vem agora dizer ah nós vamos corrigir dessa situação se não houver motivo para estabelecer ali um círculo de segurança uma zona de proteção por razões de segurança mas não viu antes mas há mais algum sítio da cidade em que tenha condicionado o estacionamento para os moradores e para quem aqui circula sem verificar se o fundamento do pedido se verifica o executivo anda a pôr e dispor do espaço público que pertence às pessoas não agora porque não foi levantada vou terminar senhor presidente porque a questão foi levantada há uns há 15 dias atrás porque veio agora a munícipe aqui não sei se está algum telemóvel ligado algum telemóvel ou alguma algum microfone ligado mas porque trouxemos esta questão na há 15 dias atrás estou aqui a tentar ver exatamente qual foi a data em que se realizou a última reunião de câmara já tinha já já a munícipe Conceição Rebelo de Andrade já tinha denunciado esta situação e a gravidade do abuso com que foi tratada por causa da sua posição livre e justa de reivindicar que a rua seja utilizada por todos e continuamos sem saber afinal quais foram as razões de segurança que justificaram condicionar aqueles lugares eu insisto nesta questão e vou insistir e vou continuar a insistir porque efetivamente esta deriva na cidade de Lisboa não pode continuar a acontecer é preciso criar alternativas para estacionamento se os senhores acham que não se deve estacionar Carlos agora não se pode é condicionar a vida das pessoas desta forma muito obrigado eu peço a palavra sempre vereador Miguel Gaspar para terminar então só para terminar dizendo que estas palavras da senhora vereadora são inaceitáveis eu vou transmitir à senhora vereadora e para o seu gabinete o pedido que eu recebi da PSP a senhora está simplesmente a ser irresponsável e populista porque quem comporte identificar as situações de segurança na cidade de Lisboa não é um vereador da Câmara Municipal de Lisboa existem forças de segurança na cidade e incumbe às forças de segurança da cidade identificar o cenário e em que condições é que existe perigosidade ou não e sensibilidade ou não e instalações sensíveis ou não na cidade de Lisboa incumbe às agentes de segurança essa análise esse diagnóstico e esse processo foi feito foi feito um processo de auditoria de segurança por parte da PSP essa auditoria de segurança resultou nesta cidade nesta altura a data de hoje desta necessidade e a senhora insiste a dizer uma coisa que eu não lhe admito quer dizer que eu tirei estes lugares por capricho e isso é inaceitável eu não lhe admito esse tom nem isso que a senhora vereadora tenha outras desentendimentos outras zonas da cidade por outras razões tudo bem que insista numa inverdade sobre esta matéria eu não lhe admito e já fez isso duas vezes mas está a ser está a ser mal-itocada está a ser irresponsável e está a ser populista muito bem senhor presidente peço a palavra faz favor para terminar eu peço eu peço senhora vereadora senhora vereadora eu recordo que faltam uma quantidade apreciável de munícipes muito bem esta discussão esta discussão pode ser tida noutro momento qualquer agora importa responder ao munícipes não percamos tempo não percamos tempo sim mas quem mais uma vez eu lhe recordo a senhora já foi já presidiu a muitas comissões e a muitas reuniões quem presida esta sou eu neste momento e portanto eu vou fazer tudo para cumprir o regulamento e não aceito também que esteja com esse tom a tentar-me dizer como é que dirijo a reunião está bem faz favor toma a palavra passa-se aqui nesta reunião passa-se alguma coisa muito estranha passa passa aí passa não é normal que a senhora se dirija a nós nesse tom faz favor vou continuar passa-se alguma coisa de muito estranho nesta reunião o senhor presidente o senhor vereador Miguel Gaspar acham que as intervenções da oposição não tem cabimento na reunião de câmara mas tem cabimento na reunião de câmara e não podem efetivamente ser deturpadas aquilo que eu disse e disse de forma inequívoca é que a câmara quando recebe um pedido fundamentado de que há razões de segurança tem naturalmente que avaliar e saber qual é esse pedido essas razões de segurança que justificam retirar o gasto de estacionamento e a meio do jogo porque antes desta medida que vai condicionar em 22 lugares afetos à PSP não havia ali constrangimentos de segurança bem pelo contrário senhora vereadora já nos disse isso a partir do momento em que passa a partir do momento em que passa a existir um fundamento por razões de segurança naturalmente que é preciso perguntar a quem o evoca qual é esse motivo de segurança e se cabe na lei e foi exatamente isto que eu disse eu há 15 dias perguntei ao senhor vereador Miguel Gaspar que agora resolveu entrar numa outra deriva que eu não entro nunca entrei na política nem na vida e portanto não entro mas cada um fica com a sua forma de atuar mas deixa-me dizer deixa-me dizer o que há 15 dias eu perguntei foi qual é o fundamento qual é a razão qual é o motivo porque invocam vereadora Trésa Leal Coelho com toda a consideração já disse isso está a repetir isso pela terceira vez ó senhor presidente e digo a quarta e a quinta se for preciso não mas dirá às vezes que entender se estiver dentro do seu tempo pelo menos pelo menos temos uma lista de munícipes para entrever senhor presidente pelo menos não sendo o senhor presidente e o senhor vereador Miguel Gaspar por qualquer razão não querem compreender para que quem está a ouvir perceba que aquilo que eu perguntei não me interrompa aquilo que eu perguntei foi qual foi o fundamento que foi evocado pela PSB para solicitar por razões de segurança aqueles lugares cativos 24 horas por dia 7 dias por semana 765 dias por ano e isto é populismo já já explicitou a sua opinião saber porquê que querem cativar aqueles lugares senhora vereadora já explicou a sua opinião já ouvimos várias vezes os mesmos argumentos não ouviu e percebeu apesar das tentativas não mas nem todos temos a capacidade e a inteligência para que não fosse ao vivo mas já foi muito obrigada o que a senhora nos quer transmitir eu peço desculpa mas agora já debatemos este tema já percebemos as duas as várias pontos de vista já há um compromisso de abordagem ao tema a senhora o senhor vereador há de interagir com estes moradores e está a interagir com a PSP e portanto deixemos o processo o processo já tem um caminho para ser seguido passamos agora ao próximo munícipe que me parece que já é mais do que tema mais do que tempo munícipe Sandra Campos Boa tarde Muito boa tarde faz o seu ordem Boa tarde Sr. Presidente da Câmara Municipal Sr. Vereador todos os convidados e presentes o meu nome é Sandra Campos represento um grupo de mais 600 moradores da zona de São João da freguesia da Penha de França chamado Vizinhos de São João o que me traz aqui hoje é a falta de estacionamento nesta zona da freguesia onde nasci e resido é de referir que a própria junta de freguesia menciona em vários comunicados que a carência de estacionamento na freguesia é notória e resolver esse problema assume-se como a grande prioridade da junta afirmado pela voz da Sra. Presidente Sofia Dias no entanto como moradores a nossa experiência é que o estacionamento na zona sempre foi muito difícil e insuficiente não tem havido investimento da Câmara Municipal para criar melhores condições nas últimas décadas os parques criados e planeados pela junta de freguesia são provisórios e a mais de um quilómetro e meio da zona o que não é razoável com o reordenamento do estacionamento para posterior entrada da EML o problema agravou-se a título de exemplo perdemos 109 lugares na rua Sousa Viterbo que pertence ao Barro Lopes perdemos mais 30 lugares na rua Pai Pérez Correia com a introdução de linhas amarelas perdemos mais 30 lugares na rua Dom Fuso Roupinho com a requalificação do estacionamento de Espinha para longitudinal e agora vamos perder mais 106 lugares na parada do Alto São João com a requalificação da parada dentro do programa Uma Praça em Cada Bairro totalizando só nestas pequenas referências temos 275 lugares perdidos numa zona de enorme densidade residencial este grupo apresentou à Junta de Frevisia várias propostas de bolsas de estacionamento sem respostas até então queremos deixar claro que somos contra o estacionamento de salvagem mas a título de exemplo voltando à rua Sousa Viterbo o reordenamento levou a que a faixa de rodagem tenha agora 4 metros de largura e vários carros em segunda fila dia e noite este mau aproveitamento do reordenamento repete-se em várias ruas da nossa zona assim venho em nome deste grupo de moradores reavivar a memória de uma promessa antiga que é o silo do Alto São João que iria mitigar a falta de estacionamento na zona este silo entretanto ficou de alguma forma esquecido desta forma pedíamos que as obras de reordenamento do estacionamento para avanço posterior da EML sejam paradas enquanto não forem implementadas soluções de estacionamento para as viaturas dos moradores ainda relativamente a este assunto e para terminar passo a citar na ata da 15ª sessão ordinária este silo foi mencionado a 30 de junho de 2017 a Presidenta de Junta faz a seguinte consideração confirmou a existência de um projeto de silo mas que independentemente de todas as causas que tenha levado à não construção do mesmo a sua manutenção seria demasiada onerosa na altura e que só presentemente dada a elevada procura e dado o projeto do Val de Santo António é que será possível mantê-lo portanto isto foi em 2017 nós estamos em 2021 e tendo em conta todos os postos agradecemos a vossa compreensão para o nosso pedido de que as obras de reordenamento de estacionamento para avanço posterior do email sejam paradas e não sejam paradas enquanto não forem implementadas soluções de estacionamento para as viaturas dos moradores entretanto nós apresentámos uma petição 15 de 2020 que foi apresentada na Assembleia Municipal nós neste momento abordamos o relatório da mesma creio que a próxima semana será será então falada e entretanto também aguardamos a confirmação da visita do senhor vereador Miguel Vaspar que teve a gentileza de nos responder e dizer que sim que teria todo o gosto de vir cá e já agora também o senhor vereador Ricardo Luto esperamos uma resposta a estas questões que já temos apresentado tanto numa primeira petição como agora é uma segunda petição que já tem mais de 600 assinaturas online e mais de 120 assinaturas em papel que temos pedido que tem precisamente a ver com o cumprimento desta medida que entretanto ficou a luz no tempo esquecida agradeço a vossa atenção muito obrigada obrigado nós obrigada nós Sandra Campos há um outro uma outra município que tem que vem falar sobre o mesmo tema Maria Inês Cardoso não sei se tem condições de de entrar já senhor presidente a município está a fazer a chamada telefónica portanto temos que aguardar uns segundos está bem? muito obrigado muito obrigado para depois podermos responder vamos só então aguardar uns segundos se não forem uns segundos se calhar eu vou saber senhor presidente senhor presidente desculpe lá muito obrigado eventualmente é melhor ir respondendo sim sim férias senhor presidente Miguel Gaspar muito obrigado senhor presidente de exercício antes de mais agradecer a participação da município de Sandra Campos que de facto teve um e-mail que foi na semana passada e de facto já estamos a agendar para a próxima semana uma ida lá não sei se é para a próxima semana se é na outra seguinte mas de facto uma ida ao local à zona do Alto São João na Penha de França para vermos a questão do estacionamento a freguesia da Penha de França como um todo é uma freguesia densa com espaço de vias relativamente reduzido e de facto é uma das zonas que está identificada na cidade de Lisboa como tendo déficit de estacionamento e é por essa razão que já estão decididos um conjunto de iniciativas relativamente ao estacionamento na freguesia há um parque na rua Heróis Quionga com cerca de 50 lugares que está pronto e que vai estar só a aguardar o licenciamento final para a abertura que vai abrir na próxima no próximo mês certamente são 50 lugares houve na zona da rua Muzinho de Albuquerque um parque provisório que está em cerca de 150 lugares também que foi aberto nessa zona e serão abertos outro com cerca de 150 lugares também na rua António Gonçalves é verdade que os senhores referem que estes são parques provisórios mas são parques provisórios porque nesse terreno vai ser construído uma edificação que será controlada pela Câmara e quando essa edificação surgir o parque público manter-se-á ou seja a nossa intenção manter uma oferta de estacionamento suficiente nestas zonas com as novas construções e enquanto não houver essa construção estes parques servem servem mitigam o impacto onde estão sendo que nada disto é a zona que a senhora mora portanto estou só a falar da freguesia da Penha de França não necessariamente daquilo que é o local da sua residência também há aqui um tema da Paiva Conceiro onde basicamente existia um parque estacionamento na minha opinião impossível de construir que aqui previsto que era um parque que previa basicamente a destruição do jardim que cá estava e vai a reunião de Câmara amanhã uma proposta que vai sendo exatamente no sentido sim boa tarde é guardar só um bocadinho por favor e vai de facto a reunião de Câmara na próxima reunião de Câmara uma decisão para alterar o direito de superfície do contrato do parque da Paiva Conceiro para podermos também construir em definitivo um parque subterrâneo na Paiva Conceiro e aumentar a praça porque também apanha a diferença também não tem muitos espaços verdes em muitas praças e criarmos aqui um parque definitivo de cerca de 250 lugares indo aqui à questão daquilo que é envolvente da vossa do lado do São João e toda esta zona há aqui duas questões uma é a questão do ordenamento da E-mail e o facto do ordenamento da E-mail resultar menos lugares do que aquilo que lá estão hoje como deve imaginar se a E-mail fosse meramente uma empresa até tinha o interesse no contrário quanto mais lugares houvesse melhor o tema desse ordenamento é muito simples é o cumprimento do regulamento de segurança no acesso dos veículos de combate a incêndios e portanto quando nós mudamos o ordenamento de estacionamento para manter um canal livre de 3 metros e meio por vezes 4 metros depende da altura dos prédios e o estacionamento passa de espinha para longitudinal o que estamos à procura normalmente é do espaço canal livre e necessário para os bombeiros poderem responder a uma emergência em caso de incêndio é um regulamento e uma norma que a Câmara tem que cumprir e por isso quando há um projeto de ordenamento de parte da E-mail essa norma é cumprida temos também o caso que foi também muito conhecido uma outra petição que também foi à Assembleia que foi o caso das Marias que era da Sousa Viterbo que era exatamente uma família que se queixava do oposto daquilo que a senhora se queixava neste momento que era a dificuldade de circular nos passeios exatamente porque havia demasiados casos acima dos passeios e eles não conseguiam passar com o carrinho são uma gémeas se bem me recordo eles não conseguiam ou duas irmãs eles não conseguiam passar com o carrinho das irmãs e portanto também houve uma petição no sentido contrário de garantir a acilidade dos passeios há um trabalho que está a ser feito quer pela Junta de Freguesia quer pela Câmara Municipal Lisboa em torno da Afonso III para conseguirmos aumentar o número de lugares na Afonso III por via de obra física que é necessário uma obra física que é necessária também recebemos recentemente uma proposta da Junta num local difícil mas na zona do Clube Futebol Vargense para construir um pequeno silo de estacionamento algo que estamos a avaliar não me comprometo com ele neste momento porque acho que de facto é uma situação complexa e difícil nesse local sei que também a própria Junta está a propor uma outra situação na rua Pai Pérez de Correia se conseguimos ali criar alguma bolsa de estacionamento algo que também iremos analisar mas principalmente ainda que também é uma coisa que eu acho que é muito importante é aquilo que é o fecho da malha do Alto São João houve de facto uma referência a um silo que poderia ser construído entre a zona vou-lhe chamar Barranco mas entre o Barranco que está na Muzina de Albuquerque e a Sousa Vita e a e o Alto da Parada basicamente até tem uma ruína esse silo inclusivamente era um silo que entrava por baixo dessa praça do Alto da Parada mas de facto mostrou-se ser uma construção inviável e entretanto avançou-se com o projeto de espaço público de ornamento da praça que eu penso que também é do interesse dos moradores e que de alguma forma abandonou-se essa ideia desse silo que ficava nesse barranco como eu estou a chamar agora de uma forma simplificada e uma parte por baixo da praça agora em conversas que eu tive com o senhor vereador Ricardo de Ludo há aqui um edifício privativo que está em processo de licenciamento que fecha parte desta malha e depois há um terreno que é municipal onde nós entendemos ambos entendemos que se justifica aqui a introdução de um silo automóvel nesta zona é uma obra complexa estamos a falar do mar Ribas da consolidação do mar Ribas não é só é uma obra é complexa é a palavra certa basicamente temos que tirar a terra e fazer um muro de contenção para aguentar esta terra uma obra de elevada complexidade mas parece-nos que quer para fechar a malha quer para podermos ter um elevador que ajude a ligar os dois lados do bairro e a vencer esta diferença de cota quer ainda para eventualmente termos um espaço de fruição pública que possa ser criada numa espécie de um terraço de uma varanda que é criada por cima disto tudo achamos que esse desenvolvimento deve ser feito por isso nesse sentido acompanhar a sua preocupação achamos que é necessário aumentar aqui o estacionamento num exercício que eu não lhe dispondo que é de religioaria porque isto faz de facto aqui o espaço é limitado criamos este estacionamento que não serve diretamente o bairro reconheço isso mas ao tirando pressão na envolvente do bairro também acabará espero eu por ajudar em parte o bairro certamente mal não fará e dizer-lhe que este bairro merece a nossa atenção estamos a trabalhar para conseguir aumentar aqui a área de estacionamento criar melhores condições para os residentes sendo certo que as ruas são estreitas que o espaço é estreito é um bairro que felizmente está a renovar a geração e com isso vem famílias com filhos e com mais necessidades de carros etc e que nós tentaremos responder melhorando também aquilo que é a qualidade do espaço público no bairro porque de facto hoje também não é um bairro enfim tem muitos carros em cima dos passeios tem uma série de situações que também não convidam à melhor qualidade de espaço público mas eu diria que em detalhe eu diria que vamos ao local corremos as ruas juntos dir-me-á quais são as principais preocupações e eu partilharei as ideias que temos para o bairro no local já temos a sida lá combinado a município Maria Inês Cardoso faz favor de intervir entram então município Maria Inês Cardoso sim sim município Maria Inês Cardoso ela é que tem que ligar o micro pode ligar o micro se faz favor se a município ligou por telefone pode não conseguir pois não pode não conseguir está bem mas eu também não estou a conseguir desativar o microfone não é desativar é ativar é que se calhar onde é que está ela se calhar se calhar desligaram o som da município e como foi por chamada ela não consegue ligar tem que ligar outra vez pois tem que ligar outra vez é isso mesmo desligou-se o som que a município estava a falar desculpa mas por favor desligue e volta a ligar ok obrigado então aguardemos mais um momento esperemos que ela que a município pelo menos tenha ouvido as explicações pode ser que isso encurte a município ouviu mas eu vou falar com ela para o telefone também enquanto esperamos pela município posso fazer uma pergunta senhora presidente claro que sim diga que sim sempre aproveitamos o tempo pronto é o seguinte uma das questões que eu gostaria de pôr ao senhor vereador Miguel Gaspar referiu um silo e não referindo onde se fosse possível dizermos onde é por favor relativamente à rua Pai Pérez Correia portanto pelo que eu entendi estão a analisar se o terreno é viável para o estacionamento não é? esse sim seria uma boa uma boa solução de facto já temos a município podia me dar a palavra por favor depois eu se for necessário devolvo-lhe a palavra deixo só então entrar para a município de Maria Inês Cardoso faz favor sim boa tarde estamos a ouvi-la perfeitamente faz favor dizer estamos a ouvi-la ah é que eu estou pelo telefone sim sim mas estamos a ouvi-la bem ah ótimo estou a ouvir em streaming mas estou pelo telefone pronto muito boa tarde a todos não quero tornar repetitiva eu ouvi a intervenção da minha vizinha Sandra Campos estou? sim sim estamos a ouvi-la sim sim estamos a ouvi-la perfeitamente faz favor dizer eu estou a ver em streaming ah mas não procuro ouvir a sua voz em streaming só lá chega um bocadinho depois não 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 está bem ok muito obrigada boa tarde muito obrigada eu não vou tornar repetitiva as minhas preocupações vão de encontro às preocupações já expostas pela minha vizinha que não conheço Sandra Campos mas já já fazemos parte do mesmo grupo de moradores realmente a minha preocupação é o estacionamento eu estive presente há quatro anos atrás na apresentação na junta de freguesia pelos atletos e agora falta nenhum pronto pela apresentação do projeto uma praça em cada bairro na altura o projeto foi acolhido pelos moradores no entanto foram manifestadas foram manifestadas a preocupação quanto ao estacionamento porque havia um estudo teria havido um estudo do número de carros que habitualmente estacionavam naquela zona e estudo esse que eu penso que qual os os moradores discordaram mas que não fizeram a contagem dos carros eu pergunto tendo em conta que esse projeto vai ser iniciado tendo em conta que passaram quatro anos desde então foi feito um novo estudo do número de carros que estaciona na parada e se foi contemplada o tempo que passou até então segunda pergunta nesse projeto isto não vai de encontro à preocupação do estacionamento mas vai de encontro à outra preocupação que foi manifestada pelos moradores na altura é de que foi informado que o tráfego e o sentido do rio ia passar todo pela parada pela zona interior da parada do Alto João Os moradores na altura discordaram disseram que isso iria trazer a nível de ruído de tráfego de engarrafamentos iria prejudicar muito a vida normal do bairro e na altura foram consideradas estas preocupações dos moradores e eu pergunto foi repensado o desvio do trânsito para o interior da parada do Alto São João tendo em conta os impactos que o mesmo terá para além disso também estive presente nessa como disse estive presente nessa reunião e efetivamente foi falado no Silvio Socorran entretanto já ouvi as explicações acerca do mesmo e tenho por fim a minha intervenção muito obrigado muitíssimo obrigado posso dar uma informação complementar então Sr. Vice-Presidente Sim, sim já agora não sei se a município Sandra Campos que me tínhamos dado uma oportunidade depois não nos deixámos acabar eu pedi-lhe se tem alguma coisa mais para terminar que fizesse muito lapidarmente a questão seria muito fácil só para podermos fechar também este termo portanto tinha a ver com aquela questão de onde é que o Sr. Vereador Miguel que já referiu referindo ainda à questão da parada do Alto São João nós somos totalmente a favor de zonas verdes aliás esta freguesia tem uma carência de zonas verdes enorme nós neste momento até estamos a fazer um projeto que depois gostaríamos de desenvolver que tem a ver com o Corredor Verde Oriental e que com um terreno expectante aqui na zona que é absolutamente fantástico para fazermos daqui uma zona personal e ciclável e com muitas árvores e tudo o que for preciso para termos de um parque urbano mas relativamente à parada do Alto São João e ainda por cima temos em frente o maior cemitério europeu dentro da cidade portanto nós não estamos só a pedir para nós nós estamos a pedir para todas as pessoas que precisam de vir aqui a São João todos os lisboetas todos os moradores todos os comerciantes portanto todas as pessoas que precisam de vir aqui precisam de uma alternativa não só por questões às vezes muito infelizes de ter que ir ao cemitério mas também porque têm aqui familiares e amigos portanto é assim não estamos a fazer um pedido restrito é um pedido para todos todos os moradores como já disse muito bem muito obrigado mais uma questão principalmente ao Vargense também fizemos o pedido à senhora Presidente de Junta apesar da resposta que tivemos foi que teria que ser um esforço dos moradores portanto nós não temos que pedir negociação com o Vargense portanto pedimos também a vossa atenção nesse sentido porque esta é uma zona que realmente tem uma capacidade de estacionamento boa para os moradores e tendo em conta que com a requalificação da vinda Afonso Terceiro que não teve consulta pública que nós gostaríamos que tivesse uma consulta pública ou pelo menos uma explicação pública para os moradores nós vamos estar cinco meses em obras portanto não vamos conseguir estacionar durante esses cinco meses embora a senhora Presidente tenha dito também em ofício e num e-mail para nós que foi pedida a e-mail para suspender a tarifação durante as obras de Afonso Terceiro portanto não sabemos se é durante a primeira fase ou todas as fases portanto era uma coisa que nós também gostaríamos de pedir e outra coisa que pedimos à mobilidade e tivemos reunião com a mobilidade foi que fosse os sinais de cargas e descargas que passassem de ser 24 sobre 24 horas mas sim à noite de moradores portanto ainda estamos à espera dessa resposta muito bem entre isto e eu agradeço imenso a vossa atenção muito obrigado nós é que agradecemos Vera D. Miguel Gaspar Muito obrigado Sr. Vice-Presidente eu recebi de facto um pedido da Junta de Freguesia para que enquanto não se fizesse as obras de Afonso Terceiro é verdade que pode demorar o seu tempo mas vai não encontrar aquilo que vocês querem que vai passar a ter estacionamento em Espinha e portanto vai passar a ter muito mais estacionamento a Junta de Freguesia pediu para suspender o alargamento da e-mail ao bairro e será atendido sendo certo que eu acho que isso não vos vai ajudar em nada porque se há a coisa que a e-mail não prejudica é as pessoas que têm dístico de residente o que é as pessoas têm dístico de residente num bairro onde há e-mail estão mais salvaguardadas do que aqueles que não têm mas foi o vosso pedido foi o pedido da Junta será atendido naturalmente não há aqui questão eu relativamente depois há as outras questões que foram colocadas eu vou partilhar novamente o ecrã desculpa só para conseguir mostrar o que eu quero relativamente 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 à questão que colocou se o trânsito vai passar por aqui ou se consegue se vir em frente havia um pequeno detalhe no projeto que talvez o Ricardo possa falar nós estávamos a tentar ter aqui um recorte para o autocarro e para a paragem do autocarro de forma a permitir de facto que o trânsito pudesse vir em frente e não dar necessariamente esta volta por dentro da alta parada algo que estava a ser estudado ainda numa melhoria ao projeto já na sequência da petição e das conversas que tivemos decorrente da petição portanto esse exercício estava a ser feito não sei se o Ricardo lutará uma informação neste momento sobre essa matéria sobre o local que estamos a falar de estacionamento é esta ruína que aqui está sendo que aqui encostada este edifício há uma propriedade privada que tem um processo de licenciamento em curso portanto o espaço da câmara é basicamente o espaço da ruína e só para que todos entendam mais ou menos o que estamos a falar é isto portanto não é um terreno fácil de trabalhar e é por isso que é um parque de elevada complexidade mas é aqui neste local que nós queríamos de facto considerar o silo relativamente relativamente às questões colocadas de tudo o demais quer a relação com a eventual localização no clube de vargência etc é algo que vamos ver relativamente ou seja o meu compromisso é ver a viabilidade dessas soluções relativamente à questão dos lugares de cargas e descargas de serem noturnos para residentes etc é uma questão de ver para que é que os lugares de cargas e descargas estão a servir e que tipo de comércio e que tipo de necessidades é que estão a servir se for para durante o dia não tem questão nenhuma por ver se esses lugares estão a dar respostas a necessidades que são às 7 ou 8 da manhã o que acontece é que se eu puser num sinal de cargas e descargas que eu imagino das 8 às 8 é para residentes e das 8 às 8 é para cargas e descargas o carro às 8 e meia e às 8 e meia corre o risco de ser revocados e depois temos um conflito por essa razão e por isso nós normalmente tentamos gerir há uns que são de 24 horas há outros que não são eu não acho que há razão nenhuma para não revermos aquilo que é a situação de cada uma das situações do bairro mas entendendo porque é que é de 24 horas ou não se pode ser ou não se pode deixar de ser ou não o que eu sei é que os moradores raramente tiram um carro antes das 8 haverá quem tire mas normalmente a maior parte das pessoas tiram um bocadinho depois das 8 e às vezes o que isso acontece é que sujeita-se a uma multa a um reboque e isso também não é uma situação boa e o lugar não cumpre a sua função que é para uma situação de cargas e descargas que seja necessária às 7 da manhã por exemplo mas é uma questão a ver não tenho nenhuma questão contra uma avaliação concreta da situação concreta desses lugares isso eu não me tinha chegado mas é uma coisa que certamente os serviços vão oferir mas eu diria sem mais demoras senhor presidente como está por marcado uma visita ao local eu acho que tudo isto pode ser visto no local muito bem penso que a vereadora Teresa Leal Coelho tem a mãozinha levantada não sei se deixou levantada em outros momentos ah o senhor vereador Ricardo Veludo acho que talvez também tinha também tem mãozinha o vereador Ricardo Veludo então faz o seu plano muito obrigado senhor presidente em exercício queria cumprimentar a senhora Sandra Campos pelas questões que aqui trouxe e queria só também uma palavra de tranquilidade porque as nossas equipas que era do departamento de espaço público que era as da mobilidade estão a trabalhar em conjunto nós já tivemos uma reunião que envolveu os vereadores e as várias equipas não sei agora precisar quanto talvez já tenha sido há dois meses não sei precisar exatamente há quanto tempo foi em que tivemos precisamente equacionar como tornar mais amigável a conciliação entre uma melhor circulação entre o cemitério do Alto São João e o Jardim para esse circuito podonal ser mais seguro e mais encurtado e ao mesmo tempo portanto isso estava uma solução possível era de fazer o desvio de tráfego para dentro da praça uma parte desse desvio desse tráfego o que também gera outro tipo de conflitos portanto estamos a tentar ver se conseguimos encontrar uma solução melhor é fazendo várias iterações e simulação de soluções possíveis conforme já foi explicado pelo meu colega Miguel Gaspar e depois relativamente àquela imagem que foi apresentada naquela vertente muito inclinada também entendemos que agora que temos um projeto que vai estruturar todo o espaço público ao nível da praça é o momento digamos mais adequado para resolvermos também de forma conjunta essa riba que está ali com essa ruína que é um sítio também insalubre com deposição de resíduos etc e ficar ali um edifício com um siloto móvel com bom enquadramento paisagístico e que deve ter acoplado também um elevador público para permitir uma relação entre esses dois níveis do bairro portanto que agora é uma relação difícil tendo em conta os declíveis que estão aqui em causa e ver se conseguimos com a equipa do espaço público se conseguimos criar com esse edifício e também um novo ponto de vista panorâmica para o Val de Santo António e que tipo de amenidades é que se podiam fazer ali para além desse declive acentuado os edifícios confinantes têm janelas voltadas para este local o que também limita o tipo de possibilidades do que se pode ali fazer mas o que queria dizer era que estamos a trabalhar em conjunto nos vários departamentos para ver se em tempo útil conseguimos ter uma proposta que seja do agrado dos moradores e concilia estes objetivos que já aqui foram tratados portanto nós estamos muito conscientes do tema e estamos empenhados em resolver estamos a trabalhar em equipa para vos oferecer uma proposta que eu espero que seja positiva e que vá em conta das preocupações era só também pedir esta palavra de empenhamento da nossa parte em relação a este assunto Muito obrigado seus vereadores muito obrigado aos municípios Sandra Campos e Maria Inês Cardoso e agora passamos ao município Irmelinda Simões a quem saúdo Obrigada Muito boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sr. Presidente Boa tarde aos Srs. Vereadores e a todos os participantes A questão que me traz a esta reunião antes de mais quero agradecer o apoio que nos foi dado no âmbito do Lisboa porque é mais conhecido um pedido que tínhamos feito na reunião no dia 24 de Fevereiro e que nos foi concedido acontece que no nosso caso particular dos comerciantes do Mercado da Ribeira que eu represento ficámos muito admirados e também muito revoltados porque o Lisboa protege mais como um programa de apoio portanto para limitar e vamos mitigar estes efeitos da pandemia consagra muito claramente a certa altura um texto do qual este faz parte consagra uma isenção integral para todos os comerciantes em espaços municipais durante o primeiro semestre de 2021 bom o que é que acontece nós o ano passado tivemos no segundo semestre de 2020 uma isenção da redução das rendas para 50% portanto pagámos só 50% o que acontece é que ao lermos este este texto do Lisboa protege mais ficámos convencidos de que estávamos realmente isentos porque lá está consagrada essa isenção integral para todos em 26 de março portanto de 2021 recebemos a primeira renda para pagar relativa ao mês de janeiro cinco dias depois recebemos outra renda para pagar relativa ao mês de fevereiro ambas pela metade e ambas as rendas para pagar em abril no espaço de sete dias o que é que acontece portanto e assim ficámos extremamente revoltados porque não era isto que estávamos à espera ficámos muito surpresos porque se as rendas tinham que vir como era normal pela metade então porque é que não veio a de janeiro em janeiro de fevereiro em fevereiro e esperaram no dia 26 de março para nos mandar duas rendas seguidas em cinco dias para pagar no prazo sete dias e e portanto uma vez que o que está consagrado no Lisboa é uma isenção integral de rendas bom nós não somos rendas nos vêm dizer que por algum motivo nós ah mas vocês não são rendas são taxas de ocupação então na cidade pelo que eu tenho conhecimento as taxas de ocupação das esplanadas e as das esplanadas estão isentas não pagam taxa de ocupação portanto o que é que nós temos de pagar taxa de ocupação quando no âmbito deste Lisboa protege mais nos está consagrado uma isenção integral por último vir alertar para o seguinte ainda mais escandaloso é que estamos no meio de uma pandemia quando os efeitos desta pandemia estão longe de deixar as suas marcas fomos alguns comerciantes do mercado porque no mercado existem rendas atuais e rendas antigas estas rendas antigas são rendas realmente muito antigas pessoas de comerciantes já têm muitos anos de mercado o que é que acontece se pagaram precisamente por esta altura ou seja agora em março os comerciantes que tinham as rendas antigas foram foram aumentados para as rendas atuais estamos a falar de aumentos na ordem no mínimo de 50 euros mensal 70 e mais e portanto é lamentável quando num estado de pandemia além de se nós pretendemos e queremos ser apoiados e acho que tem que ser esse o instrumento que a câmara tem que e é essa orientação e o objetivo que a câmara tem que seguir como é que agora num estado de pandemia ainda para mais mandam recibos com uns aumentos brutais como volta a frisar no mínimo de 50 euros por mês quando há muitos anos que estas rendas já poderiam ser atualizadas não foram é justo que o sejam mas não numa altura como esta não é de todo razoável que numa altura de uma pandemia venham agora apresentar rendas que no mínimo os aumentos são de 50 euros é tudo o que eu tenho para dizer muito obrigada muito obrigado nós município e permelinda simões velho d'omegal gaspar muito obrigado senhor vice-presidente há aqui três assuntos diferentes o primeiro assunto tem a ver com a questão da legibilidade do Lisboa Protege o assunto foi sinalizado até pelos próprios operadores do mercado que sinalizaram essa importância naquilo que foi a decisão do anterior programa Protege Lisboa Protege ficou com o compromisso da Câmara de fazer avaliar a situação e nesta última atualização que fizemos passaram a ser todos os comerciantes elegíveis independentemente da sua morada isto tem a ver essencialmente com os empresários em nome individual que muitos são e quando são empresários em nome individual com o regime simplificado e com morada fora de Lisboa que eram estas as situações que ainda não estavam cobertas pelo Lisboa Protege e passaram a estar isto grosso modo dos números que nós temos eram 50% das pessoas que estavam mais ou menos nesta situação e passaram a ser elegíveis para valores se não me falha a volta dos mil euros dois mil euros por apoio em função também da pessoa e daquilo que é a faturação o nível de faturação do empresário pronto e de facto passaram a ser elegíveis e tanto quanto eu sei esses pagamentos estão a ser resolvidos relativamente à questão das rendas há aqui uma clarificação a fazer nunca esteve prevista a isenção a 100% o que foi aprovado em Câmara foi a isenção a 100% para aquilo que estivesse encerrado ou tivesse que estar encerrado e a isenção de 50% para tudo o resto ou seja a isenção que estava dito de outra forma a isenção para os mercados para aquilo que não estava encerrado nos mercados era de 50% porque é que demorou mais tempo a receberem as faturas porque se tivessem recebido as faturas logo em janeiro a única fatura que os serviços poderiam ter emitido era com 100% portanto a razão pela qual porque basicamente a regra ainda não tinha sido aprovada na Assembleia em Câmara e Assembleia e portanto a razão que levou a que recebesse as rendas de janeiro mais tarde foi exatamente para se poder ser passado com o valor de 50% e não com o valor de 100% dito isto se houver aqui alguma questão relativamente com a facilidade ou não de pagamento que eu imagino que muitos comerciantes estejam a passar por momentos difíceis e se necessário for haver aqui alguma moratória algum tempo adicional para pagar o valor da renda e até para não entrar em cumprimento à Câmara com o não pagamento isso é só sinalizar em situação e nós daremos o tempo que for necessário para que possam fazer um plano de pagamentos e pagar o valor dessas rendas sem qualquer sem prejudicar a vossa relação com o município nem em qualquer outra relação que daí pudesse resultar há aí uma terceira dimensão que me fala que tem a ver com o aumento das rendas eu nessa situação honestamente não estou a par não tenho informação para lhe responder vou tentar entender porque é que como é que esse aumento foi feito a quem e porquê e porquê agora e o meu compromisso é dar-lhe um retorno sobre essa informação perceber a razão pela qual foi feito e perceber se é algo que possa ser adiado ou não se é algo que possamos fazer relatar alguma coisa relativamente a essa matéria mas eu não tinha conhecimento dessa informação neste momento e portanto não tenho informação para lhe responder agora o meu compromisso é voltar ao contacto consigo para lhe poder dar informação sobre isso Muito obrigado vereador Miguel Gaspar obrigado ao município Hermelinda Simões Senhor Presidente só um segundo quem é que está a tentar falar para além do Jorge do vereador Jorge Alves sim eu estava sim sim vereador Jorge Alves muito obrigado senhor Presidente em primeiro lugar naturalmente por cumprimentar o nosso município Hermelinda Simões ela coloca-nos de facto aqui questões que nós não não conhecíamos desta forma pensámos que estes problemas estivessem já sanados percebemos porque é que a questão da factura não pôde ser emitida logo em janeiro embora isto é uma diferença entre o não emitir em janeiro e emitir só em final de março isto aqui de facto um tempo que meseia que é significativo registamos com grado a disponibilidade para se ver com os próprios comerciantes a dilatação do prazo sendo finalizados eu queria sobretudo aproveitar para em função desta última questão que o senhor vereador Miguel Gaspar aqui sinalizou relativamente ao aumento dos diferentes que nós também não sabemos exatamente porquê e porque é que ocorreu agora de facto há aqui uma incongruência relativamente a um mesmo apertejo mais que todos aprovámos e que ajudámos a elaborar identificando as matérias mais sensíveis e portanto pedir o favor ao vereador Miguel Gaspar para quando tiver essa informação também fornecer ao gabinete do PCP para sabermos já como o que é que se está a passar muito obrigado muito obrigado vamos então passar ao município senhor presidente diga diga senhor presidente posso fazer mais uma pausa sim desde que seja breve peço desculpa aqui na falta muitos municípios está bem então certo certo correto então eu só faço uma de novo uma pergunta então se realmente não era essa a intenção de nos conceder uma isenção integral então porquê que no Lisboa Protege mais está consagrada esta isenção integral para todos os comerciantes em espaços municipais durante o primeiro semestre isto está lá escrito ainda ontem um funcionário da câmara quando me ligou para confirmar a reunião me perguntava mas onde é que isso está escrito está no Lisboa Protege isto não é invenção minha não é invenção dos outros comerciantes está lá consagrada esta isenção em espaços municipais para todos os comerciantes não está lá descrito que é para os que estão fechados então pagam não pagam uns 100 e os que estão abertos pagam 50 o texto está lá escrito é muito claro isto foi uma coisa que foi feita pela câmara pelos responsáveis da câmara e está lá consagrado este texto e depois vem-nos dizer entretanto que foram aprovados uns planos em que realmente dá-se 100% a quem esteve fechado e 50% a quem esteve a laborar mas não é isto está lá escrito então como é que se consagra uma coisa como é que o presidente Medina quando veio anunciar este Lisboa protege mais à televisão foi muito claro vamos conceder este apoio consultem este apoio no Lisboa protege mais tudo aquilo que vos diz respeito a nós está lá este texto claro como eu agora estou a citar o qual qualquer um pode consultar então como é que agora me vêm dizer que as rendas então quem esteve fechado é que realmente não paga e então quem esteve aberto mas não é isto está lá escrito muito obrigada boa tarde muito obrigado nós vamos verificar essa questão vamos passar então ao município Jorge Silva município Jorge Silva boa noite senhor presidente boa noite senhor município sou feirante sou feirante da Feira da Ladra e o problema que me traz aqui é muito grave estou proibido de vender na Feira da Ladra eu e centenas de feirantes que ficaram lá fora apesar de estarmos inscritos num concurso feito em março de 2020 que entretanto foi cancelado não nos é permitido vender na Feira da Ladra somos os poliados da Feira da Ladra os fiscais e a polícia municipal têm tido um comportamento musculado e muito agressivo contra todos os feirantes que não conseguem as respectivas licenças até os feirantes que estão legais já foram algo de violência no dia 24 de abril praticada pela polícia municipal porque o senhor agente pensava que o feirante estava ilegal levantou o pano que tinha loiça partindo algumas peças fazendo vários prejuízos e não pagou os prejuízos causados na banca esse feirante estava legal em outubro e novembro foram carregadas mais de seis carrinhas da polícia com mercaderia apreendida dos feirantes ontem aconteceu uma situação aberrante um polícia municipal e um fiscal chamaram-me e pediram-me identificação provavelmente porque eu estava a organizar a administração que vai acontecer aqui no município já sei a resposta que me vão dar é por causa do coronavírus é mentira a resposta não é essa porque eu saiba a sociedade está no capital a proprietária do hotel que estão a construir lá ainda não me dou de nome ainda não se chama Covid-19 a resposta que me devem dar é porque a sociedade tão de capital está-se a apropriar dos terrenos da feira da ladra porque muitos locais de venda dos feirantes já não podem ser utilizados nem preferentes legalizados simplesmente esses locais de venda já desapareceram não existe mais local que eu utilizava e pagava a respectiva licença assim como todos os meus colegas já foi entregue à sociedade de gestão de capital já não existe mais para os feirantes estes terrenos desapareceram a solução para este problema é muito simples e mais fácil de se realizar sem burocracias a solução está no cartão multibanco no cartão multibanco a câmara da Oeira está a usar este método e até já paguei duas licenças em Oeiras para poder vender na feira da Algex e Passo de Arcos é muito simples de usar o fiscal fornece o nível da câmara de Lisboa vamos ao multibanco mais próximo pagamos a respectiva taxa trazemos o talão mostramos ao fiscal e podemos trabalhar na feira porque não fazer provisoriamente na feira da ladra e já no sábado dia 1 de maio até ser terminada a restituração da feira haja vontade para o fazer porque este método é viável e possível a feira da ladra é de todos trabalho para todos obrigado muito obrigado senhor Jorge Silva veria o Miguel Gaspar com o favor muito obrigado senhor senhor presidente de exercício também aqui há dois temas distintos eu quero deixar de uma forma muito clara de dizer de uma forma muito clara que não há qualquer intenção da Câmara de Lisboa de limitar a feira da ladra mudá-la de sítio ocupar o espaço que lá está com outra coisa ou quer que seja não há qualquer intenção da parte da Câmara de Lisboa de fazer qualquer alteração que limite aquilo que é hoje o recinto da Feira da Lada quero dizer isto uma vez e direi outra vez e outra vez as vezes que forem necessárias porque a Câmara tem insistido nesta resposta sempre que é perguntada e apesar de tudo há uma insistência de um conjunto de pessoas a dizer quem há uma intenção da Câmara em acabar com a feira que há uma intenção da Câmara é licenciar não sei o quê de não sei de quem não sei aonde e eu quero ser muito claro sobre essa matéria a Câmara de Lisboa não irá alterar nada no recinto da Feira da Lada não está preciso de qualquer alteração no recinto da Feira da Lada e digo isto e digo isto com a maior das assertividades para espero eu ser uma mensagem de tranquilidade relativamente àquilo que é o futuro daquela feira faz parte da entidade de Lisboa faz parte da entidade dos lisboetas e não há qualquer intenção da Câmara em alterar essa circunstância este é um tema e penso espero ter sido muito claro nas minhas palavras relativamente a esta matéria relativamente quer dizer não quero lesar o espírito democrático da Sra. Vereadora Teresa de Alcoelho há partidos que podem trazer alterações à Feira da Lada este executivo não fará nenhum há aqui outra 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 questão que tem a ver de facto com uma coisa que diz que é neste momento como não sei se é do seu conhecimento deve ser está em vigor um plano de contingência que aliás é obrigatório por lei estes recintes terem que é o plano de contingência relativamente à Covid-19 e o plano de contingência relativamente à Covid-19 obriga entre outras coisas a termos um maior espaço entre feirantes e conseguirmos aumentar o espaço daquilo que é do recinto da feira isto fez com que a Câmara Municipal de Lisboa tenha tomado uma opção em todas as feiras que organiza portanto Ladra, Galinheiras e Relógio em que basicamente temos suspenso aquilo que são as inscrições dos participantes ocasionais ou seja os feirantes permanentes podem usar a feira normalmente os feirantes ocasionais temos estas inscrições suspensas a razão pela qual temos as inscrições suspensas é exatamente porque necessitamos ainda neste momento e enquanto formos obrigados a cumprir com estas instruções do Covid-19 e do plano de emergência temos de ter uma densidade menor de feirantes na feira e é por essa razão que está em vigor a medida relativamente a qualquer medida ou a ação menos própria por parte da Polícia Municipal de Lisboa eu peço desde já que faça uma participação por escrito nomeadamente para o meu gabinete e não deixarão de ser apurados os responsáveis dos agentes se eles terem e verem agido com uma conduta menos própria sendo certo também que devo dizer que não posso deixar aqui o elegido público à Polícia Municipal de Lisboa pela forma como tem estado nas feiras em geral naquilo que é a gestão de uma situação complexa que é o funcionamento das feiras em segurança para os feirantes para os seus clientes e dentro daquilo que são as regras do estado de emergência naturalmente se houver uma razão de queixa por parte para o Sr. Feirante é a nossa obrigação atender a essa questão e se houver algum prejuízo a ser compensado será mas isto é algo que terá que ser apurado Muito obrigado Sr. Vice-Presidente Muito obrigado De nota deslumbro ali a inscrição do vereador João Ferreira Pessoal O Sr. Vereador está sem som Está sem som Muito obrigado Muito obrigado Sr. Presidente em exercício Eu queria saudar o Polícia e saudar também a clareza da resposta do vereador Miguel Gaspar O PCP fala sobre esta questão da Feira da Ladra com a propriedade de quem começou a trazer este assunto à reunião de Câmara ainda dando expressão a inquietações quer de feirantes quer da população que gosta e que defende a Feira da Ladra naquele sítio com as características que toda a vida teve começámos a trazer este problema ainda tinha responsabilidade sobre esta área o vereador Eduardo Cordeiro pelo menos desde aí depois voltámos a trazer com o vereador Carlos Castro e agora com o vereador Miguel Gaspar e registramos que as respostas não são diferentes ou seja aquilo que é hoje aqui dito mais uma vez e com a clareza que puderam ouvir é que não há intenção nem de retirar a Feira do lugar em que está nem de lhe modificar as suas características para além da modificação que é presumo que temporariamente imposta pela pandemia disse bem senhor vereador pronto eu queria em todo o caso e até porque as queixas e o sentimento de inquietação persiste aliás eu não acho que ele seja inteiramente injustificado nós sabemos em função de projetos imobiliários que conhecemos naquele local ou aquele que foi referido pelo munícipe que há muito tempo convergem sobre este espaço da cidade apetites imobiliários vorazes eu diria que nem todos veem com bons olhos um espaço com aquelas características ou a persistência de um espaço com aquelas características e também por isso é importante a clareza do compromisso que foi aqui assumido mas eu quero em todo o caso apelar ao vereador Miguel Gaspar que tenha em conta as dificuldades que aqui foram mencionadas pelo munícipe enfim há os casos que eu considero que são graves e que exigem apuramento o que toca às situações que foram aqui descritas nomeadamente a destruição de material de vendedores envolvendo essa destruição de material portanto é importante que isso possa ser apurado devidamente mas há também outras dificuldades que aqui foram trazidas e que eu acho que merecem a atenção da Câmara desde logo as dificuldades na renovação das licenças o aumento da burocracia dos processos nós ouvimos muitas vezes dizer no contato com o Feirante que anteriormente era muito mais fácil o processo de renovação das licenças do que é agora mais difícil mais burocrático implica o que antes era um procedimento rápido e fácil agora implica filas esperas enfim algumas dificuldades mesmo ou até recusas em obter licenças essas queixas persistem e eu quer dizer parece-me razoável supor que muito desta persistente desconfiança possa também resultar destas dificuldades e daí o apelo que eu faria que era na medida do possível a pandemia nós estamos felizmente a regressar uma situação de normalidade que eu acho que o mais rapidamente possível se deve estender também ao funcionamento da Feira de Valor e das outras feiras mas particularmente que é disso que estamos a falar da Feira de Valor inclusivamente no que toca aos vendedores informais portanto havendo essa essa vontade da quebra não são informais senhor vereador ocasionais 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 havendo essa vontade de que as coisas sejam como sempre foram a esse respeito acho que logo que seja possível devemos regressar levantar os entrados que atualmente existem aos vendedores ocasionais e depois olhar para estas modificações que foram feitas nos processos de renovação de licenças e procurar simplificá-los e desburocratizá-los ou seja se não há justificação para eles pois então que se volte àquilo que que aparentemente já se fez com com proveito para todos e em primeiro lugar para os vendedores e realmente também para os frequentadores da feira e para a população em geral para todos aqueles que gostam e querem ver a feira ali com as características que sempre têm muito obrigado obrigado não sei se o ver o melhor espar quer acrescentar algum ponto não muito obrigado então e que fique claro para todos que não há nenhuma intenção do município de fazer qualquer alteração ao espaço da feira por qualquer iniciativa urbanística ou outra então obrigado ao município Jorge Silva e vamos passar ao município José Carvalho que definiu como tema habitação municipal por favor muito boa tarde muito boa tarde senhor presidente senhores vereadores e assistente assistência eu venho apresentar um caso que é o seguinte que é o meu caso não sei se há mais pessoas na minha situação eu tenho 75 anos sou doente sou sou asmático sou diabético a minha mulher tem 70 anos nós os dois vivemos numa pensão de reforma e estamos a viver há 15 anos na Penha de França numa casa com o valor que por acaso o senhorio desde essa altura nunca nos aumentou a renda em atenção às nossas dificuldades de 400 euros nós porque eu tinha uma venda aqui há uns anos de carne e de de queijos e de fumeiros à restauração ainda me dava para pagar os 400 euros mas agora há 3 anos que eu tenho uma reforma a minha mulher também a minha reforma é de 400 euros e a da minha mulher com o complemento de idosos é de 321 ora isto faz 700 e tal euros de rendimento por mês nós até aqui há 3 anos para cá estávamos a ter uma ajuda financeira da Câmara Municipal de Lisboa que era o subsídio municipal de arrendamento que era nos era atribuído no valor de um terço da renda 133 euros acontece que a partir de setembro perdemos acabou o prazo de estarmos inscritos se quisermos fazer nova instituição disseram que não era possível e que ia haver uma nova modalidade agora há nova modalidade realmente não nos podemos inscrever porque nesta nova modalidade para subsídio de arrendamento não temos direito só se fôssemos classe média nós somos pobres não temos direito a classe média parece que agora é que tem direito ou seja aqueles que num casal quem tiver um salário mínimo e meio por mês para é que se pode habilitar ao subsídio de arrendamento quem tiver menos que um salário mínimo e meio não tem direito que é o nosso caso não sei se há velhotes como eu que estejam e eu e a minha mulher que estejam nessa situação mas isto é realmente miserável e foi uma aprovação indecente que os senhores realmente aprovaram tenho dito muito obrigado boa tarde boa tarde boa tarde também para o senhor José Carvalho que gostava de estar a ver na tela mas que não estou queria em primeiro lugar agradecer por estar aqui a expor do seu caso e de facto é verdade existia foi criado aqui há uns anos um subsídio municipal de arrendamento que não existia antes e que se destinava uma franja de que era que passou a ser utilizado como uma franja da população a questão é que nós também nos apercebemos ao fim de algum tempo que que esse apoio também podia ser utilizado por umas pessoas mas também era injusto porque havia outras pessoas que também tinham carência e que não podiam utilizar e agora existe um outro subsídio municipal de arrendamento que não é propriamente um que pode ser entendido como um sucedâneo do primeiro mas que não é propriamente que está agora muito mais alocado à questão da da renda acessível e que o senhor José neste momento já não preenche os critérios e eu percebo perfeitamente que considero isso injusto porque trata-se enfim antes podia ter concorrer a um apoio e agora não o pode fazer quer dizer é alimentar que considero que isso não que não que se sinta discriminado a questão é que também antes haviam outras pessoas que estavam a ser discriminadas bastava uma família ter exatamente os mesmos rendimentos que o senhor José mas ter uma renda mais alta e pelo antigo semá por exemplo já não podiam ser apoiados porque também já não podia entrar porque a renda era demasiado elevada e isso também em termos de justiça também não existia bom ainda assim esta é a primeira edição do novo subsídio municipal de arrendamento e aquilo que nós que nós estamos a fazer é vamos avaliar também como é que está a correr este receber também todos os contributos de todas as pessoas e a seguir não é absolutamente estanque este modelo pode-se perfeitamente também avaliar se há necessidade e se é oportuno alargá-lo nomeadamente nesta questão do rendimento mínimo exigível para concorrer e isto é aquilo que eu que eu posso dizer em relação ao subsídio municipal de arrendamento acessível que está em cima da mesa é uma primeira edição estamos a ver como é que funciona estão a ser seguidos os parâmetros e a ser seguido o regulamento que foi aprovado vamos ver nas próximas edições se há necessidade de fazer alguma alteração é possível que sim é possível que não enfim é uma decisão que depois tem que ser tomada mas não agora a questão é que também que lhe pedia que falasse com a assessora do gabinete a Paula Gil que está aí consigo e que também pode procurar consigo uma situação de encaminhamento adequada e específica mais à situação que nos descreve e pela qual eu manifesto a minha simpatia assim pessoal porque não lhe posso manifestar mais nada mas queria também que percebesse que não não somos insensíveis à sua reclamação percebemos perfeitamente e eu compreendo perfeitamente que considero essa situação e que sinta discriminado enfim os subsídios municipais os subsídios de arrendamento são sempre questões muito complexas não é não queria agora teorizar muito sobre isso nem estar aqui a fazer uma grande intervenção mas tem sempre muitos defensores e muitas e muitas pessoas que podem não concordar mas pronto no caso de Lisboa existia um sim e agora o critério da elegibilidade a partir do rendimento enfim pode trazer essa esse problema era o que eu tinha a dizer sobre o assunto muito obrigado muito obrigado eu queria sim mas antes antes de lhe passar a palavra deixe-me só dizer que deve transmitir como foi pedido por favor à assessora da senhora vereadora Paula Marques Paula Gil a questão em concreto que eu penso que aliás já explicou aqui muito bem e deve ter sido já tomada nota mas não sei se há mais algum pormenor que seja importante referir eu queria acrescentar mais uma coisa sim sim eu vou deixar eu vou sim eu vou lhe deixar deixe-me só deixe-me só dizer isto antes de lhe passar novamente a palavra só para dizer que tomamos boa nota do que acabou de dizer que me parece que é uma falha do novo sistema e que assim se assim for teremos que a corrigir e portanto me parece que era importante que passasse todos os dados e toda a informação mas passo-lhe novamente a palavra eu queria acrescentar mais uma coisa que é o seguinte eu tenho estado inscrito também nas casas de rendas económicas onde me é dada uma pontuação sempre muito pequena porque nós não reunimos realmente condições para ter pontuação grande atualmente estou inscrito nas rendas apoiadas que é uma nova modalidade para ter uma casa mas também apanhámos 21% de certeza que não nos vão chamar e estamos nessa situação de algum dia ter que ir para a rua porque não podemos pagar a renda de casa muito obrigado certo muito obrigado por ter vindo muito obrigado por ter somente do passo que já falamos muito obrigado por ter vindo e por nos ter explicado essa situação porque quando por vezes fazemos ajustamentos aos sistemas como quase em todos os sistemas é preciso estar a olhar bem para eles monitorizá-los porque às vezes os ajustamentos deixam buracos que precisam de ser resolvidos e parece-me claramente por aquilo que acabou de escrever não tendo conhecimento profundo da situação em concreto me parece claramente que estamos num desses buracos que temos que rapidamente resolver enquanto município vereadora Jorge Alves muito obrigado cumprimentar também o município José Carvalho pelo dado que nos trouxe aqui que é novo eu queria só ver se tinha interpretado bem e corretamente a intervenção do senhor vereador André Cabral que o município tinha e teve direito a uma redução até ao novo regulamento o senhor vereador reconhece que de facto é de mais alimentar justiça que continuasse a ter manifesta inclusive essa simpatia com esta situação reconhece por um concreto só não faz a coisa que é mais orientada e aqui vem ou falhou-me qualquer coisa no meio desta intervenção obrigado sem prejuízo do que vai dizer o vereador André Cabral deixe-me dizer-lhe que eu próprio e complementei o que o vereador André Cabral disse para dizer que aliás ele já tinha dito antes que a situação devia ser repetida em promenor pela assessora do gabinete da vereadora Paula Marques para podermos olhar para ela e percebermos como é que a resolvemos mas desculpe vereador André Cabral sim obrigado respondendo ao vereador Jorge Alves só a questão eu não disse que era da mais elementar justiça eu disse que compreendia perfeitamente que o munícipe considerasse isso injusto a questão e também referi que no anterior SEMAR existiam situações que também poderiam ser ainda mais injustas porque e até referi especificamente que uma família exatamente com os mesmos rendimentos do senhor José mas que tivesse uma renda de habitação ainda mais alta não podia estar abrangida porque não preenchia o rácio que era necessário entre o rendimento e a renda da habitação isto tinha a ver com uma falha que entretanto é corrigida para este mas que origina outra falha que tinha a questão do rendimento mínimo que era necessário só queria acrescentar aqui sendo que há alteração disto obviamente há uma vereadora do Pelouro que é a vereadora de exercício que é a vereadora Paula Marques que vai ter a última palavra sobre esta questão e obviamente não queria tanto só substituí-la na reunião estar a assumir aqui uma questão que tem que ser ela a decidir que não sou eu só queria só finalizar para passar uma ideia que é fundamental o foco fundamental da habitação pública é na construção e na disponibilização da habitação pública que constitui uma solução definitiva as soluções de arrendamentos de apoio ao arrendamento são sempre soluções que têm que ser transitórias porque nunca poderá ser definitivo era só esta a ideia final Muito obrigado agradecer ao município José Carvalho a sua intervenção vamos analisar a sua situação e tentar com a brevidade possível encontrar uma solução muito obrigado passo agora a palavra à município Cátia Varela muito boa tarde Olá boa tarde boa tarde faz favor de fazer a sua intervenção eu te trajo aqui antes de mais para o senhor presidente Fernando Medina conseguir chegar às cartas que eu enviei tanto para a doutora Paula Marques como para o mesmo eu sou sobrinha do Fernando Maurício do Ferista o meu intuito foi eu inscrevi-me vários anos na Câmara e o que me foi transmitido foi visto que eu vivia com os meus pais numa casa da Câmara eu não tinha direito a qualquer habitação eu peguei na minha filha que faz 3 anos e saí de casa dos meus pais estou neste momento num quarto alugado onde a senhora quer vender a casa e quer que eu saia ainda não saí neste momento derivado ao Covid e porque estou na proteção de menores têm-me dado apoio mas no qual assim que o Covid passar a senhora quer-me na rua com a minha filha estou grávida de 5 meses o meu intuito era que vocês me tentassem ajudar a ter uma casa com uma renda eu não quero uma casa gratuita só quero pagar uma renda que o ordenado mínimo me permita obrigada Obrigado Obrigado Cátia Varela Vereador André Cabrão Muito boa tarde o seu problema enfim é o problema de muita gente a questão é que com a pontuação que tem ainda não é suficiente para conseguir aceder à habitação que temos disponível a única solução é termos mais habitação e portanto toda essa construção de mais habitação é aquilo que tem sido feito e é sempre a aposta que tem sido feita por este executivo e há de ser seguida pelos próximos vai demorar mais tempo mas não se consegue criar casas a partir de nada e portanto a atribuição da pontuação é feita sempre de uma forma super transparente infelizmente não consegue não consegue ter pontuação ainda suficiente não há não há sobre a questão do arrendamento apoiado a questão que se pode que se pode colocar se tiver a nota de liquidação do CRS pode-se candidatar também ao PRA mas não há muito mais a dizer sobre o assunto as casas que temos são aquelas não há mais e o sistema de subsídio ao arrendamento no caso já foi estudado ou ainda não ou não é viável eu aí o que posso pedir para a dona Cátia também ver isso com a assessora com a Paula Gil que pode estar aí também ver essa questão com ela mas sim então eu pedia a Paula Gil que também tomasse a devida nota desta situação e complementasse a informação de forma posso dizer uma coisa doutor André Cabral sim diga diga obrigada é assim eu entretanto quando a última vez que eu fui à Câmara para me inscrever no concurso que voltou a abrir por acaso o rapaz foi 5 estrelas e ele falou-me tanto das rendas acessíveis todos os planos que haviam e tentámos todos havia um deles que eu não pude porque era a partir dos 16 mil euros por ano e o meu IRS e a nota do IRS são batos 8 mil e não conseguia depois os restantes foi o que ele me transmitiu que era um pouco difícil eu conseguir ter uma vez que a minha pontuação é muito baixa só mesmo tentando aqui com cartas e foi o caso que eu tentei fazer com cartas e acho que estou entre a espada e a parede era só isso não não posso responder sim só para terminar sim sim com cartas infelizmente não resolve enfim os correios não teriam não teriam mãos a medir não é as cartas o sistema de atribuição é transparente é uma ordenação classificada quer dizer não há volta a dar queria só corrigir essa questão dos 16 mil euros isso é impossível ser verdade mas pode esclarecer essas dúvidas e outras que tenho aí com a assessora que está aí com a Paula Gil mas pronto mas só para clarificar essa questão dos se tem 8 mil euros certamente que se consegue concorrer ao Prá e essa questão de haver um concurso da Câmara com o limite mínimo é 16 mil euros de rendimento e simplesmente não corresponde à verdade muito bem então eu peço-lhe que que foque um um pouco mais com a com a assessora da vereadora Paula Marques que está aí convosco e e que possa esclarecer e tentemos encontrar uma solução adequada ao seu caso muito obrigado passo agora a palavra ao município Margarida França eu tinha pedido a palavra ah peço desculpa peço desculpa que não vi vereador João Ferreira muito obrigado senhor presidente exercício eu queria apenas sublinhar que independentemente da resposta dada pela vereadora André Cabral existe de facto um problema no que toca ao acesso à habitação que tem que ver em face dos instrumentos que a Câmara atualmente dispõe que tem que ver com o facto de haver aqui uma uma um número considerável de pessoas esta munícia provavelmente será o caso dela que não se enquadra nos critérios da renda na habitação municipal não é nós alertámos para isto de resto quando foi quando foi discutido o programa renda acessível ou seja o programa renda acessível exige um montante de rendimentos para algumas pessoas são demasiado elevados e para aceder à habitação municipal são necessários rendimentos que para muita gente são muito baixos e há aqui um número significativo de pessoas não encontra resposta nem num lado nem no outro eu só queria sublinhar isto porque isto é uma realidade de facto não é é um problema que está diagnosticado foi apontado nós já o mencionamos por mais de uma vez e que demonstra que a oferta pública de habitação está longe de responder a todas as necessidades e que estas vão além daquilo onde a Câmara se tem focado ultimamente que é digamos que a habitação para camadas de rendimento médio mesmo nas camadas de mais mais rendimentos há imensas necessidades para responder admito que como é evidente numa situação em que estamos a ajustar novos instrumentos possam existir como como referimos há pouco algumas zonas cinzentas dessa dificuldade que o vereador João Freire acabou de referir mas eu acho que temos que analisar cada uma destas situações que foram aqui referidas mas eu quase que me atreveria a apostar que esta situação nomeadamente a última que foi referida e mesmo a penúltima que são situações que cabem dentro dos critérios da renda acessível e não na possibilidade de não ultrapassarem os 30% do rendimento desses agregados a utilizar nos custos associados ao arrendamento e portanto acho que vamos olhar bem para estes casos e dissecá-los e depois obviamente é esta Câmara também que se tiver que fazer algum ajustamento aos programas terá essa incumbência mas será melhor analisarmos os casos em concreto muito obrigado obrigado também à município Cátia Varela e passo agora a palavra ao município de Margarida França Muito boa tarde Srs. Srs. Vereadores o meu assunto que me traz cá é eu sou aluguei uma casa pelo Ministério de Educação e agora tenho que sair no dia 31 de julho porque não renovam o contrato e querem um aumento de mil euros eu e o meu marido juntos temos mil e quatrocentos euros de rendimento de IRS e eu e eu não tenho perdão de ir porque eles só fizeram um contrato de dez anos porque os prédios os andares que eram alugados eram para fazer obras nós gastámos cinquenta mil euros e agora passado treze anos querem nos pôr fora e eu como estou como candidatei agora à renda acessível gostaria que tomassem em consideração a minha situação e do meu marido que temos setenta anos muito obrigado senhora Margarida França peço a palavra ao vereador André Cabral boa tarde boa tarde boa tarde muito obrigado por ter vindo acho que as casas não são do Ministério da Educação são da Caixa de Previdência do Ministério da Educação o seu caso acho que não é o único daquilo que também que já conseguimos saber há bastante mais casos de inquilinos deste senhoria que estão a ser contactados no sentido também de terem oposições à renovação de contrato está aí já sei que já se candidatou ao programa de renda acível que é o programa onde o seu caso e do seu marido se pode enquadrar na câmara sendo certo que não há garantia de ser atribuída uma casa mas é o programa ao qual se pode candidatar pode também tentar junto à Associação dos Inclinos ter algum apoio jurídico está aí também a Paula Gil pode estar aí também para encaminhar um pouco nesse sentido e também dizer também manifesta aqui um bocadinho a minha perplexidade pela Caixa de Previdência do Ministério da Educação ter este tipo de comportamento e que pelos vistos é até um bocadinho abrangente e não é só um caso ou outro mas pronto mas não a câmara não controla a Caixa de Previdência do Ministério da Educação como pode calcular não podemos fazer em relação a esse assunto mas podemos podemos certamente obrigado podemos certamente contactar a Caixa de Previdência e até para percebermos melhor a dimensão do problema que está a ser criado na cidade sobre o tema e portanto para além de toda a informação que possa partilhar com a assessora da vereadora Paula Marques iremos diligenciar junto da Caixa de Previdência para no mínimo percebermos o que é que se está a passar qual é a dimensão do que se está a passar e tentarmos junto deles ou junto de quem os tutela perceber melhor do que é que podemos fazer muito obrigado senhora Margarida França passava agora a palavra à município Irene Moreira muito boa tarde Dona Irene liga o microfone por favor agora consegue me ouvir sim sim estamos ouvi-la perfeitamente muito boa tarde boa tarde senhor presidente senhores vereadores ao público em geral a minha situação é mais ou menos parecida com a da outra munícipe a Cátia eu estou inscrita na Câmara pelo menos nove anos para uma casa habitacional da Câmara como a plataforma foi alterada então eu concorri para o arrendamento apoiado neste momento estou com 44 pontos na antiga plataforma eu tinha 101 e como eu sei que não vou ter direito a uma habitação com esta pontuação porque eu sou sincera não vou ter porque a minha tipologia é um T3 e não vou ter direito então eu gostaria de concorrer no arrendamento acessível esse que também não consigo porque eu estou isenta da entrega de IRS os nossos rendimentos os nossos rendimentos meu e do meu marido dá porque nós recebemos subsídio para inclusão um subsídio que temos incapacidade eu e ele dá perfeitamente porque no fim do ano nós fizemos o total dá por aí 15 mil euros mas em contraste estamos isentos da entrega de IRS eu tenho o papel das finanças como estou dispensada de entrega de IRS não consigo no arrendamento apoiado e sei que também não vou conseguir no arrendamento acessível porque eu já estive na Câmara semana passada para tentar fazer a inscrição e também tentar fazer no concurso do subsídio que eu também já tive mas também já não consigo porque estão exigindo a nota de liquidação mas o que mais me faz confusão é que nos documentos que pedem no ponto no ponto F aí diz declaração de IRS e quem não tem essa nota de liquidação pode apresentar a certidão de isenção mas eu estive lá e não consegui fazer a candidatura do subsídio agora no arrendamento acessível eu não sei como é que me podem ajudar porque nós temos rendimentos para concorrer nós conseguimos pagar uma renda de 400 ou 500 euros mas eu não consigo por estou entre a espada e a parede não nem no arrendamento apoiado nem no acessível e nem no subsídio e nós temos um agregado com duas incapacidades eu e o meu marido e tem o meu filho com problema de saúde que tem tem epilepsia e eu gostaria que alguém me esclarecesse como é que eu fico nessa situação eu não sei o que é que eu faço nesse momento eu já pensei em dar a cara à televisão para pedir ajuda porque eu não sei o que é que eu faço eu vivo numa casa que tem as paredes todas pretas eu já tive aqui vistorias da Câmara da Unidade de Coordenação Territorial tenho aqui os relatores todos e até agora não há solução não sei o que é que eu faço eu só queria a vossa ajuda um esclarecimento alguma solução porque nós temos vendimento eu tenho o papel das finanças ficar aqui os papéis das finanças como eu estou isenta é meu e do meu marido eu só quero alguma solução não sei muito bem muito obrigado Maria da Conceição Andrade Irene Moreira não é Maria da Conceição Andrade não Irene Moreira peço desculpa tem toda a razão eu já estava a trocar aqui as folhas tem toda a razão Irene Moreira muito obrigado vou passar a palavra para começar ao André Cabral muito boa tarde Sr. Irene a questão é a seguinte como depois a ordenação até mesmo para se calcular a renda no caso do PRA da renda acessível para o cálculo da renda tem que saber quais são os rendimentos das pessoas no caso do SEMAR também tem que saber quais são os rendimentos das pessoas para saber qual é a parte que cabe ao município de compartilhar e essa e a única forma fiável que existe de comprovar os rendimentos das pessoas é com a declaração de IRS da pessoa no caso no caso das pessoas que estão isentas da declaração da IRS a única coisa que tem que fazer é preencher a declaração da IRS no seu caso que a senhora mora na freguesia do Beato pode agendar com a junta de freguesia do Beato e eles apoiam deixa-me só acabar pode agendar com eles eles ajudam na preencher a declaração de IRS e você a seguir já tem uma declaração de IRS com a qual se pode candidatar só com essa declaração é que se consegue ter o comprobativo de qual é o rendimento das pessoas não há assim grande volta a dar e não é impossível uma pessoa que está isenta de apresentar a declaração de IRS de apresentar ninguém é impedido de fazer a declaração de IRS e até no caso a junta de freguesia do Beato pode apoiá-la a preencher essa declaração de IRS pois com essa declaração de IRS preenchida pode-se candidatar portanto e era isso que eu aconselhava a fazer não há quer dizer não deixe não deixe que isso que impeça de concorrer mas posso falar? sim claro diga é assim tudo isso que o senhor vereador acabou de falar está certíssimo porque uma das técnicas na Câmara já me aconselhou a fazer isso há dois meses que eu estou atentando as finanças eu fui às finanças os senhores das finanças me disseram assim dona Irene os colegas da Câmara têm que fazer o trabalho de casa me disseram isso peço desculpa até dizer isso porque disseram que o próprio sistema das finanças está a dizer que eu sou isenta e eu não posso não posso fazer o IRS eu disse eu posso as senhoras da Câmara me disseram que eu posso fazer a zero disseram não se o sistema está a dizer que não pode fazer a senhora não pode insistir o que podes fazer muito bem então dada essa divergência também nós temos os seus dados nós vamos ter que esclarecer essa situação junto das finanças e tentar tentar não e resolver essa situação porque isso é absurdo a senhora não pode ficar a senhora não pode ficar no meio de uma situação burocrática do papel onde é que está o papel para resolver um problema desse género portanto nós vamos o que as finanças me dizem aqui os rendimentos que nós temos eles até me disseram assim dona Irene mesmo que seja um milhão de euros que a dona Irene tenha diz-me que as finanças diz que a senhora está isenta a senhora está isenta me obrigada porque está IRE ela me disse que o subsídio que nós sabemos que é o subsídio para a inclusão não é considerado rendimento eu disse agora como é que eu faço nós temos no fim do ano eu fiz as contas são 15 mil eu com 15 mil consigo pagar uma renda de 500 euros certo bem nós mas nós vamos verificar essa situação e vamos ver se ela é resoluvel ela tem que ser resoluvel de alguma maneira correspondendo ela àquilo que nos está a dizer e portanto não pode ser por causa de uma situação burocrática desse género que a senhora vai deixar de se poder candidatar portanto nós vamos olhar e vamos contactá-la para agora agora que falou em burocracia eu acho que também a burocracia também tem a ver com por exemplo os papéis que põem online como é que eu digo as informações que passam online por exemplo aí onde diz a documentação a pedirem certo no subsídio municipal o ponto F pede diz que quem não tem RS pode apresentar o papel da inserção eu tenho isso e no ponto H no ponto H diz os rendimentos das pessoas e aparece o subsídio municipal o rendimento mínimo aparece o subsídio que eu recebo e no subsídio e no arrendamento acessível também no ponto G também aparece nos rendimentos como é que põe pessoas como é que põe aí no ponto G pessoas que recebem subsídios e as pessoas não podem concorrer isso me faz confusão eu não estou a compreender está bem durante nos próximos dias nós vamos entrar em contato consigo para tentarmos responder-lhe a essa questão está bem eu peço por favor eu estou nessa luz não precisa de pedir por favor eu estou sendo tudo frustrada muito frustrada a senhora tem tanto direito como outra pessoa não é pelo facto de ser isenta que não vai ter que não vai poder concorrer a uma a uma a uma qualquer programa do município está bem eu peço-lhe só que aguarde mais uns dias e que e que depois desse contato certamente encontraremos uma solução muito obrigado por ter vindo até porque eventualmente a sua situação vai nos ajudar a resolver outras está bem muito obrigado muito boa tarde eu penso que já chegámos ao fim da lista falta-nos só retomar só 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 o município 16 o 6 o 6 o 6 é isso que eu e o Eduardo Figueira vereadora André Cabral diz é só uma questão rápida eu vou voltar a dizer eu já tinha referido isso ninguém está impedido de apresentar declaração de IRS qualquer pessoa mesmo isenta pode apresentar declaração de IRS é fácil conseguir ter essa informação portanto e aquilo que eu aconselhava a senhora Irene Moreira era fazer exatamente aquilo que eu tinha dito agendar um preenchimento do IRS com a junta de freios e adubiado que a podem ajudar a preencher isso e depois com essa declaração candidatar-se é a forma mais expedita de conseguir resolver a sua situação para se poder candidatar certo mas a informação certamente muito mais eficaz mas André mas a senhora pelos vistos foi-lhe dada uma informação divergente nas finanças pelo que ela nos referiu e portanto importa que nós ajudamos a esclarecer essa situação é isso eu percebo o que é que estás a dizer e é uma das soluções mas como a informação é divergente entre nós e as finanças convém que nós ajudemos a resolver uma situação que certamente haverá pode haver outras e temos que as debular está bem eu quero fazer eu quero preencher o André claro que sim eu quero muito bem muito obrigado agente com a junta de freios e adubiado por favor vamos resolver isto certamente muito bem então vou chamar novamente o munícipe Duarte de Figueira senhor vice-presidente sim sim já está muito boa tarde boa tarde senhor vice-presidente da câmara municipal senhoras vereadoras senhores vereadores tantíssimas funcionárias tantíssimos funcionários da câmara minhas senhoras e meus senhores o meu nome é Duarte de Figueira residente na freguesia de Belém e a minha intervenção está relacionada com as duas operações de luteamento para o alto do rostelo e com o programa de renda acessível em relação à apresentação pública dos projetos que decorreram dia 15 de março eu submeti três questões mas apenas obtive resposta a uma das questões quando é que todas as questões serão respondidas haverá nova audição pública com os moradores permitindo a intervenção das pessoas dado o fim do estado de emergência quando quando pensam reunir com os moradores após a sessão de 15 de março foi transmitido pela junta de freguesia de Belém que existem fogos propriedade da câmara vazios porque é que não é dada prioridade à reabilitação dos fogos já existentes em Belém e nas restantes freguesias que são propriedade da câmara o argumento de que a reabilitação é mais cara que a construção devido aos chismos por exemplo notícia veiculada pelo jornal observador no dia 28 de março carece de mais fundamentação de que forma é que os cálculos foram feitos para chegar a essa conclusão quais as variáveis que são tidas em conta neste tipo de investimentos é necessário ter em conta o horizonte temporal dos mesmos que incluem o médio e o longo prazo é necessário ter em conta que a reabilitação coloca muito mais rapidamente no mercado de imóveis para rendas acessíveis para as famílias que desesperam as pessoas que desesperam comparativamente com o tempo que demora uma construção de raiz ora só esta variável o custo económico de uma construção de raiz é incomparavelmente superior com a de uma reabilitação em relação aos chismos hoje o professor Mário Lopes uma autoridade nesta matéria referiu em entrevista ao Diário de Notícias no dia 19 de março que no caso das obras da reabilitação é verdade que o custo tem algum significado mas que é muito inferior ao que se pensa portanto as reabilitações têm que ser feitas dos focos que são propriedades da Câmara e de forma a mitigar o risco da perda de vidas humanas quando ocorrer o grande sismo em Lisboa portanto a Câmara tem que proceder à sua reabilitação e integrar no programa de renda acessível para terminar eu compreendo a pressão existente que a Câmara encontra e enfrenta como se viu nesta sessão para encontrar soluções de habitação com renda acessível em Lisboa e que a solução não é simples o problema da habitação em Portugal é antigo vou terminar mas um dos grandes problemas de fundo é a forma como está organizado o território nacional e aqui eu rometo para a reflexão que o professor José Reis economista professor de economia na Universidade de Coimbra deixou no seu último livro por exemplo a fragilização das cidades médias do nosso país Ora, acessível a concentração económica em Lisboa é preciso dialogar com o Governo Central e pedir a Câmara tem que dialogar e pedir ao Governo Central que tome medidas que conduzam a uma outra forma de organizar o nosso território nacional retirando assim pressão a Lisboa no que toca por exemplo à habitação ao trânsito à poluição e a tantas outras matérias agradeço a atenção e fiquendo a guardar resposta às questões colocadas Boa noite Muito obrigado Em primeiro lugar agradecer-lhe a sua intervenção antes de passar a palavra ao vereador Ricardo Beludo dizer-lhe que como foi referido nessa sessão e em todas as intervenções públicas que parte da Câmara há a intenção de após e aliás durante todo este período de debate público desculpem quer nos debates públicos quer nas intervenções que os municípios e na participação que os municípios puderam fazer ao longo deste tempo que continua em discussão pública podem entregar as suas participações e o que nós dissemos foi quando tivermos passado este período em que todas as pessoas que assim o entenderem podem manifestar-se sobre aquilo que pretendem sobre o projeto em concreto apresentado e sobre as dúvidas que ele suscita e as posições que cada um entende a tomar sobre quer o projeto quer quer a intervenção em pormenor mais detalhado que for planeada para aquilo que está explicitada para aquele local daremos todas as respostas a todas as questões muitas delas já foram dadas no site da Câmara existe um conjunto muito apreciável já de respostas mas toda nenhuma pergunta vai ficar por responder e também este período de debate de participação pública é um período em que o município recolhe todas as posições que todas as pessoas entendam tomar e portanto no final desse processo desta pelo menos desta primeira iteração do processo haverá uma análise de toda essa participação pública para podermos ajustar aquilo que o município entender como o mais adequado em face dessas mesmas preocupações dessas mesmas dúvidas que os municípios apresentaram antes por último antes de passar a palavra ao vereador Ricardo Ludo dizer que a questão que referiu da realitação dos fogos municipais é um dos pilares e é um dos programas que o município está a desenvolver ou seja nós já reabilitamos alguns milhares de fogos ao longo dos últimos anos no património municipal e vamos continuar a reabilitar nós não queremos é que nenhuma frente de disponibilização de habitação pública em Lisboa fique parada e portanto estamos a trabalhar em todas as frentes na frente da realitação da construção nova da construção nova com concessão de obra pública e portanto não há nenhuma frente neste momento são muitos milhões de euros envolvidos e não há nenhuma frente neste momento que esteja parada ou que seja mais importante do que outra estão todas a decorrer ao mesmo tempo vereador Ricardo Valor obrigado senhor presidente boa tarde senhor Eduardo Figueira obrigado pelas suas questões vou tentar responder a todas elas portanto a primeira é um pouco na linha do que já disse o senhor vice-presidente a reabilitação soma à construção nova ou a construção nova soma à reabilitação elas não estão em alternativa não estamos a fazer nenhuma escolha relativamente a isso por nenhuma razão nem sísmica nem de custo nem de coisa nenhuma são a somar depois em relação à questão de quando é que reúne com os moradores nós já reunimos com as associações de moradores e reunimos com a Assembleia de Freguesia e reunimos portanto fizemos o debate público e continua a decorrer o processo de discussão pública até dia 4 de maio e estamos a ouvir as opiniões que estão a transmitir as reflexões os desejos as preocupações e são muitas que estamos a receber muitas participações portanto essas houve algumas que já foram respondidas diretamente nos debates em que houve esclarecimento direto a perguntas algumas foram algumas das respostas foram colocadas no site da Câmara Municipal mas todas elas vão ser respondidas portanto depois indiretamente a aspectos que referiu aqui na sua intervenção e que também antecipou digamos quando se inscreveu para intervir aqui na reunião de Câmara em relação à questão das hortas urbanas comunitárias que era um aspecto que referiu quando se inscreveu e que também queria abordar isso nós tomámos nota disso há também outras sugestões neste sentido e portanto isso já foi também transmitido à equipa de projeto para fazer essa ponderação relativamente aos espaços verdes nestes dois luteamentos eu creio que era importante ter ideia de que os luteamentos os bairros que estão logo na envolvente imediata têm um rácio de espaços verdes muito inferior àquilo que se está a propor aqui que estão-se a criar mais espaços verdes que não são espaços públicos empedrados ou com calçada são verdadeiramente espaços verdes com material vegetal e estamos na vizinhança de um parque urbano que é este parque urbano dos moinhos portanto não sentimos neste caso e aliás a freguesia de Belém nesta zona é das que têm maior capitação precisamente em termos de oferta de espaços verdes mas ainda assim estes dois projetos que estão aqui a propor no seu conjunto aumentam substancialmente mesmo quando comparado com todas as zonas urbanas à volta desta intervenção depois relativamente deixem-me percorrer aqui as notas que tomei em relação à questão dos chismos e dos terremotos nós nesta fase estamos a discutir o projeto de luteamento e não estamos a discutir edificação numa zona que tenha uma vulnerabilidade especial que logo à partida justificasse afastar opções de construção de algum tipo não é disso que se trata portanto neste momento estamos a discutir qual é o modelo urbano qual é a implantação dos lotos dos edifícios dos arruamentos dos equipamentos dos espaços públicos é isso que está em causa agora as soluções em termos de adequação da construção ao nível de vulnerabilidade do risco sísmico vão aparecer quando chegarmos à fase dos projetos de construção dos edifícios e nessa fase aí é através dos projetos de especialidade digamos de estrutura e fundações é que essa matéria é aferida mas não estamos numa zona de especial vulnerabilidade neste caso mesmo comparado com outras zonas da cidade de Lisboa depois relativamente às casas municipais que estejam fechadas diga-nos quais são eu não conheço casas municipais ali fechadas na freguesia de Belém não tenho conhecimento disso mas se a junta de freguesia tem essa informação que transmita portanto é como o senhor vice-presidente disse estão a ser intervencionados todo o património municipal habitacional em frentes de empreitadas consecutivas ao longo dos vários anos à medida que elas vão ficando disponibilizadas e portanto tendo em conta essa própria dinâmica de libertação digamos do espaço na gestão do património habitacional e creio que eu toquei em todos os pontos que referiu nas suas questões aqui nas que tinha indicado quando se inscreveu e portanto eu creio que muito em breve teremos alguma coisa para dizer tendo em conta tudo aquilo que os moradores e outras pessoas que moram na cidade de Lisboa ou que utilizam a cidade de Lisboa nos têm feito chegar portanto estamos a ouvir tudo isso com muita atenção e tudo isso vai ser objeto de ponderação e resposta muito obrigado Sr. Vice-Presidente posso muito rapidamente por favor Sr. Vice-Presidente também sim já que também abrimos esta exceção para tantas coisas para isto muito obrigado sejam muito sucessivos que já vai muito longa eu sei eu estou aqui desde as três da tarde e eu desde as três das nove da manhã eu estou aqui cheio de espírito democrático e eu também a reabilitação eu não sou engenheiro minha formação base é economia mas a reabilitação de algo que já existe demora muito menos tempo a estar pronto e a estar disponível no mercado eu vejo aqui situações e estive a assistir e confesso que até emocionei-me e portanto é ok tudo bem estão a ponderar as novas construções e a reabilitação mas a reabilitação demora muito menos tempo a estar pronto a estar no mercado aquilo que nos é dado a conhecer é que existem muitos fogos vazios disponíveis portanto se existem porque é que não estão a ser reabilitados quanto aos fogos da Junta de Fregosíde de Belém é contactar a Fregosíde de Belém porque o relatório da Fregosíde de Belém relata que existem fogos disponíveis tão vazios portanto é dentro é comunicado quanto aos jardins Fernanda de Castro e portanto a outra zona verde de Alto Comunos de Santa Ana já são insuficientes senhor variador e vou-lhe dizer porquê eu resido perto do jardim Fernanda de Castro as pessoas por dia da pandemia estão a procurar mais os espaços verdes não só as que residem cá na Fregosíde mas as que nos visitam e ainda bem que nos visitam e nós recebemos muito bem e ainda bem que nos visitam eu também já fui um que visitava a Fregosíde de Belém e portanto já são insuficientes faça a densidade posicional e faça aquelas pessoas que nos visitam e portanto esta zona aqui exige que seja uma praça verde por exemplo com hortas comunitárias etc e mais uma vez eu peço que todas as questões que eu fiz sejam respondidas porque houve duas que ficaram por responder eu já participei na participação pública fico a aguardar também os moradores querem novamente uma nova audição pública depois de fechar este processo não é? porque o projeto tal como está ninguém está de acordo nesta freguesia ninguém e portanto nós pedimos que haja uma nova audição pública mas que nós possamos intervir e queremos muito que isso aconteça e apelo mais uma vez à Câmara de Lisboa que falem com o Governo Central porque é preciso reorganizar o território nacional não faz sentido nenhum concentrar toda em Lisboa não me vou alongar há N motivos é ler o que o PSUJ-RES portanto que já foi o Secretário de Estado fala sobre esse assunto e agradeço a atenção e a oportunidade Muito obrigado Vereador Jorge Alves Muito obrigado Sr. Presidente agradecer também aqui a participação do nosso município Eduardo Sigueira e eu não podia deixar ao ouvir e ao avaliar esta questão do praxe de tomar um debate que tivemos há bocadinho em que falavam da propósito da unidade de execução da ajuda que infelizmente os terrenos não eram municipais o município não pode fazer aquilo como se fosse no folha em branco ouvindo aquilo que os munícipes têm a dizer relativamente àquilo que lá gostariam Aqui estamos exatamente no exemplo contrário daquilo que se dizia há pouco Portanto, estamos efetivamente em terrenos municipais em que é possível ouvir os munícipes relativamente àquilo que é possível e desejável também ter no ouvido Naturalmente nós sabemos e acompanhamos esta questão da necessidade da habitação na cidade de Lisboa incluindo este incluindo os projetos relativamente aos para como modelo em que podem contribuir para minorar o problema grave da habitação E sabemos também também temos presente que no caso concreto daquela freguesia ela tem vindo e os centros têm demonstrado vindo a envelhecer de forma eu diria até perigosa e complicada e urge efetivamente tomar medidas no sentido de conseguirmos contribuir para rejuvenescer o tecido habitacional contudo nós sabemos dos debates que surgiram relativamente ao prazo dele que há matérias que dificilmente se conseguem acompanhar aliás foi unânime já aqui foi referido foi unânime repúdio relativamente a uma série de matérias que constam deste programa e que obrigam na nossa opinião a que todo este projeto seja efetivamente revisto do ponto de vista estrutural e é efetivamente este o apelo que nós aqui deixamos é que efetivamente se faça uma visão estrutural de todo o projeto do Prá-Stil naturalmente a partir daquilo que foram os contributos inúmeros apesar de ser sobretudo online mas os contributos de inúmeros moradores daquela zona nas voluntarias nas áreas de uso comercial foram muitas as questões colocadas e eu diria que são muitas as questões em que nós temos que pensar a ver e alterar e é portanto este o desafio que deixo em nome de Ariluras do Prá-Stil Muito obrigado Obrigado Só eu tenho a fazer uma intervenção final para dizer o seguinte Eu confesso que já nisto há algum tempo e fico sempre constrangido cada vez que me acontece uma coisa que está a acontecer neste processo mas pronto mas como nós somos perseverantes contem com a nossa perseverança também mais uma vez que é quando não há discussão pública há que del rei que não há discussão pública e ainda bem porque de facto fazer cidade eu não a concebo nenhuma das pessoas desta equipa aliás eu penso que nenhum dos vereadores nem nenhum dos presentes nesta sessão concebe fazer cidade sem que exista discussão pública e nós quisemos e estamos a fazer verdadeira discussão pública uma das mais participadas de sempre todas as pessoas que entenderam puderam dizer quais eram as suas dúvidas que tomar posição por escrito e procuramos e estamos a procurar ao longo deste processo e continuaremos a procurar até aquele termino responder a todas as questões e portanto não nos podemos comportar a seguir e esteja descansado vereador Jorge Alves não é preciso fazer nenhum apelo porque estamos na fase em que estamos de facto a ouvir um apelo faz-se quando alguma decisão está completamente fechada e tomada e no fundo quase que se faz quase que faz-se um apelo a todos aqueles que já têm a decisão tomada modelar a sua posição não, não há aqui não estamos nessa fase poderemos ir a estar um dia haveremos de ter tão próximo quanto possível haveremos de ter uma decisão tomada sobre este tema mas não é não há não estamos nessa fase estamos a ouvir e portanto também me custa custa-me isto e portanto eu diria não estejam preocupados porque estamos num momento de ouvir podemos este momento não é um momento ainda de grande preocupação e eu já explico também porquê num outro sentido porque é um momento de ouvir cada um vai se fazer ouvir explicar quais são os seus pontos de vista o que é que acha que está errado o que é que acha que está bem e é nessa e dessa ouvidoria vou utilizar assim esta palavra que resultará certamente um melhor projeto que também não tenhamos toda a noção que não vai satisfazer todos isso em cidade é muito difícil é muito difícil de dizer que é impossível há sempre pessoas nomeadamente nos extremos das posições que não ficarão contentes com a solução final e portanto também não será diferente neste projeto mas nós temos que há para defender o interesse público seja lá o que isso seja em face das nossas diferentes posições mas que isso é tudo o interesse público temos várias visões sobre cidade e tentaremos cada um de nós colocá-la em cima da mesa e no final haverá as respectivas votações para que os projetos possam ser aprovados agora também me custa já agora que aqueles que profissionalmente desenvolveram um projeto porque vamos lá ver também se a gente se entende o município de Lisboa os eleitos do município de Lisboa deixaram os seus trabalhadores trabalhar fazendo aquilo que entendiam e que entendem que era o melhor projeto para aquela intervenção em face de um conjunto de pedidos que é fazer para utilizar aquilo que são as regras que estão definidas para aquele local que qualquer privado teria acesso foram votadas nos órgãos próprios de edificabilidade de constrangimentos de compensações do que seja de equipamentos públicos de zonas verdes permeáveis e não permeáveis cumprir as regras municipais e a criatividade aos trabalhadores do município que estão encarregos deste processo de fazerem o projeto que consideram e consideravam o mais adequado e foi isso que foi feito não se espera que um projeto que é feito por um conjunto de profissionais qualificados que satisfaça a todos podemos concordar mais com a questão da altura da densidade da solução que foi encontrada mesmo isso não justifica de forma nenhuma que se trate estas pessoas que são profissionais eu gosto eu não gosto eu acho que é excessivo daqui e dali mas tratar quase como se fosse uma monstruosidade peço desculpa não é aceitável não é aceitável que se trate como se aquelas pessoas tivessem a tentar fazer o seu pior para aqueles passos podemos não concordar é completamente legítimo não concordar e portanto admito que o projeto tem que ser melhorado também essas mesmas pessoas como aliás fazem sempre estes trabalhadores da Câmara e outros ouvem todos aqueles que resolveram intervir sobre o processo dizem e vão fazer os seus ajustamentos e portanto é disto que se trata e depois há uma decisão depois de tudo isto e depois de todos os ajustamentos que forem feitos se ouvir todos aqueles que se querem pronunciar sobre o tema então há um momento de decidir e esse momento também vai chegar e portanto é este processo que vai que está a acontecer portanto não se exalem não fiquem exasperados não é estamos no momento de ouvir não vale a pena entrarmos em lógicas agressivas sobre o tema porque aquele trabalho é um trabalho técnico da melhor qualidade há muitos arquitetos a dizer que aquilo é a solução perfeita para aquela situação ou pelo menos há uma excelente solução mas também todos sabemos que para uma determinada urbanização há sempre uma quantidade de soluções boas em função daquilo que consideramos ser a nossa visão de cidade e portanto não me parece que existe aqui nenhum problema responder-se já a todos aqueles que colocarem questões agora há uma coisa que eu também queria aqui deixar muito clara nós estamos determinados a que toda a cidade de Lisboa tenha programas de renda acessível sejam eles sejam e construção de renda acessível seja ela reabilitação que é o que está a acontecer seja ela iniciativa de construção pública com dinheiros públicos seja como é o caso fazer concessão de obra pública para que com investimento privado consigamos digamos pôr todos aqueles que podem contribuir para o mais rapidamente possível podermos construir construirmos edifícios portanto não fico preocupado do município que a parte da reabilitação que nem sempre é mais rápida mas ainda assim essa questão da reabilitação está a ser tratada estão a ser investido tudo o que podemos na habitação nova está a ser construído está a ser investido tudo o que podemos no município tem empréstimos a correr tem os seus próprios receitas estamos a levar tudo ao máximo para podermos construir tão depressa quanto possível o máximo de habitação pública possível e depois neste caso sem prejudicar nada disto que estivemos a falar há um programa de renda acessível de concessão de obra pública em que são privados que vão construir e é dinheiro privado que vai ser utilizado e portanto não há aqui nenhuma incompatibilidade nada está a ser deixado para trás não é a reabilitação em vez de a construção de outra modalidade qualquer estão todas as modalidades metidas na máquina para poderem sair o mais rapidamente possíveis o mais rapidamente possível habitação na cidade de Lisboa e portanto era isto que eu queria também deixar claro não vai haver nenhuma vão ser utilizados todos os terrenos que sejam propriedade do município de Lisboa e que tenham as melhores condições para podermos ter habitação de renda acessível sejam eles no Restelo em Marvila em Santa Clara na Ajuda em todas as freguesias onde eles existirem não vai ficar nenhuma freguesia de fora são todas e penso que isso também é algo que nos mobiliza há muitos há muitas pessoas da cidade de Lisboa muitos filhos da cidade de Lisboa muitas pessoas que querem viver que querem viver em Lisboa que neste momento não têm essa possibilidade e nós temos a obrigação enquanto cidadãos do nosso ponto de vista de fazermos tudo para lhe proporcionar essa possibilidade e é isso que vamos fazer com os ajustamentos que forem necessários mais uma vez muito obrigado ao munícipe ao munícipe sim sim ao munícipe Duarte Figueira e acho que era importante entrarmos na ordem de trabalhos sim não sei quem é que pediu a palavra fui eu o vereador Ricardo Ludo sim rapidamente então o senhor vice-presidente disse tudo o que era essencial eu só queria que o senhor Duarte Figueira também fosse aqui com alguma informação factual adicional sobre esta parte da participação para saber nos últimos vários anos fui para trás até mais de 60 projetos de loteamento com discussão pública os que tiveram debate público foram do programa renda acessível foram estes e um outro no Parque das Nações que tiveram discussão pública em regra os projetos que têm sessões de apresentação pública como teve este normalmente aumentam origem a contribuições em muito maior número para ter ideia em média nós temos menos do que 10 participações em cada discussão pública nos loteamentos e todos os loteamentos que agora temos e unidades de execução que estão em discussão têm centenas de participação tendo em conta os formatos que escolhemos e o nível de divulgação que fizemos com infomails para a casa de todos os moradores no Conselho de Lisboa com cartazes essa associação é abusiva ninguém diz quem é que diz que se deve ao formato de participação essa é boa então não sei o que é que se deverá pronto deve ser a outra coisa mas os factos são centenas experimento considerar projetos que assustaram as pessoas foram feitos antes de as ouvir durante todos os anos anteriores não assustaram até desse ponto de vista o projeto era bom suscitou a participação ó senhor vereador João Ferreira durante muitos anos não houve nada no Conselho de Lisboa que tivesse assustado os cidadãos isso não não isso é é preciso seguir a comunicação social e ver que não é bem assim não havia era participação com este grau de intensidade peço desculpa mas os factos não o acompanham a outra coisa o problema não é de intensidade é de qualidade senhor é isso que ainda não perceberam não não o senhor é que ainda não percebeu porque agora sim temos qualidade na participação porque ela é estruturada é profunda é sujeita a tratamento colitativo e quantitativo tem relatórios muito mais bem tratados que dão origem em sites bons para desenhar projetos melhor o senhor vereador é que tem que estar desatento a essa parte porque por exemplo se já ler o relatório do Martim Nis por exemplo vai ver isso e vai ver muito mais coisas mas se permitir para concluir só aqui porque eu tinha prometido que ia demorar pouco tempo e já não estou a prometer por razão alheia já não estou a cumprir por razão alheia pronto portanto por um lado era dar-lhe esta informação factual que estamos a fazer isso em todos os projetos e nesses projetos em que houve esse debate público em que houve debates públicos e riqueza de contribuição dos debates os projetos todos tiveram aperfeiçoamentos e queria só usar aqui uma metade que é quando qualquer contrata um arquiteto para fazer o seu próprio projeto para a sua casa esse projeto também tem versões sucessivas agora nós estamos a falar de projetos que servem uma comunidade de utilizadores difusos que são os próprios potenciais beneficiários desses projetos são as pessoas que moram nessa zona é a cidade de Lisboa e portanto a complexidade de desenhar para uma comunidade muito diversificada de utilizadores finais quer os que sejam moradores quer outros que utilizam o espaço é de grande complexidade portanto é muito natural haver discussão haver opiniões diferentes haver até percepções ideológicas diferentes do que deve ser o território e os moradores em cada sítio e as atividades económicas tudo isso faz parte é natural isso acontecer e por fim só uma precisão também que é mais técnica que é a reabilitação pode demorar mais ou menos do que a construção nova depende do estado de gradação do imóvel e do nível de intervenção portanto nós não podemos simplificar os discursos em relação a isso uma reabilitação ligeira é muito mais rápida e é muito mais barata se for uma reabilitação profunda tendo em conta o tipo de intervenções ou necessidade de reforço até estrutural pode ser substancialmente mais cara e mais demorada depende e também da construção nova também depende há processos construtivos mais rápidos que outros pronto era simplesmente para dizer que pronto que não podemos tirar uma regra uma regra geral e agradeço a paciência para também estar aqui tanto tempo a aguardar e acompanhar-nos e que tenha um bocadinho de confiança porque eu acho que não o vamos decepcionar pelo menos em algumas das suas expectativas que aqui transmitiu muito obrigado muito obrigado a todos obrigado ao município Eduardo Figueira este tema como é evidente vai ter muitos outros capítulos e portanto em breve voltaremos a ele nas nossas reuniões de câmara e aliás publicamente também com as discussões públicas que tiverem que existir vamos então passar penso que estamos em condições de passar à ordem de trabalhos e começávamos por aquilo que é mais simples que é votar a ata 156 eu utilizava aquela metodologia simples do em vez de perguntar força política à força política vou perguntar a todos quem vota contra não registra votos contra quem se abstém não registra abstenções a ata 156 foi aprovada por unanimidade há um conjunto de agrupamentos que foram conseguidos apesar de não estar o João Gonçalves Pereira ainda assim que se não seria muito mais e portanto há um primeiro agrupamento que vai do ponto 3 ou ponto 6 da ordem de trabalhos ponto 3 proposta 229 ponto 4 proposta 230 ponto 5 231 e ponto 6 proposta 200 ponto 6 232 não registra pedidos de intervenção vamos votar como é que vota o CDS a favor a favor muito obrigado PSD a favor a favor obrigado PCP a favor a favor a favor bloco de esquerda a favor a favor PS Independentes também a favor a proposta dos pontos 3 ao ponto 6 foram aprovados por unanimidade vamos agora passar do ponto 8 ao ponto 10 ponto 8 sim o 9 foi adiado e o ponto 8 proposta 207 e o ponto 10 proposta 234 Sr. Presidente podemos votar em conjunto mas temos questões a colocar relativamente ao ponto 8 e ao ponto 10 ora muito bem vereador Jorge Alves faça o favor então relativamente ao ponto 8 à proposta 207 portanto aquilo que nós precisamos saber é com a conclusão do procedimento concursal agora proposto saber se a Câmara irá ou não dar continuidade de um acordo de colaboração com a nova que ainda está em vigor e termina 16 de junho ou se são expostas de âmbito diferente portanto fica fica-nos aqui a dúvida por outro lado não sabemos quantos é que são os trabalhadores que estão a desempenhar funções na linha municipal de apoio e atendimento presencial para tentarmos perceber se esta verba alocada se chega ou se estes estroeadores irão eventualmente transitar para a nova estrutura também não sabemos e era importante saber onde é que será localizada esta estrutura de atendimento prevista e qual a razão pela qual o período da candidatura a este procedimento é apenas 10 dias úteis se será ou não suficiente proponente esta matéria Sr. Presidente se estiver de acordo eu colocaria depois da resposta as questões de proponente à proposta ao ponto 10 Muito bem não registro mais nenhuma questão sobre este ponto 8 obrigado Manuel Grilo Muito obrigado Sr. Presidente agradeço as questões colocadas aqui é a abertura de um procedimento concursal e é a abertura de um procedimento concursal para a atribuição de apoio financeiro destinado a este projeto de criação e manutenção e funcionamento de uma estrutura de atendimento a vítimas de violência doméstica de género no Conselho de Lisboa naturalmente que o programa que hoje existe em colaboração com a Universidade Nova é um programa que foi importante em tempo de crise e continua a ser muito importante em tempo de crise suceder-lhe-á este suceder-lhe-á este seguramente aliás as sucessivas renovações tiveram a ver com algum atraso relativamente a este como aliás tínhamos anunciado quando veio aqui a reunião de Câmara o outro projeto de cooperação com a Universidade Nova este é um processo em que é atribuído em que é um processo concursal evidentemente os 10 dias úteis nós estamos a crer que serão suficientes com uma razão simples não há assim tantas instituições que possam concorrer a este concurso e portanto há uma informação já dada a todas estas instituições que poderão naturalmente concorrer escolhida através deste procedimento concursal a instituição a transferência de verba vai significar também pequena obra em equipamento já pré-existente na Avenida dos Estados Unidos da América obra portanto relativamente creio que dois é um conjunto de espaços confinantes para os quais é necessário fazer pequena obra para os ligar entre si e podermos ter aqui um bom centro de atendimento a vítimas de violência doméstica e de género em relação aos técnicos neste momento este concurso pressupõe a existência de quatro técnicos especializados em permanência e portanto a entidade que concorrer as entidades que concorrerem têm que garantir estes quatro técnicos especializados em permanência relativamente ao centro que está neste momento está a funcionar aliás em espaço municipal também fruto desta cooperação com a Universidade Nova como sabe há um técnico do próprio Departamento de Direitos Sociais e depois através de um protocolo entre a Universidade Nova e a FEM creio que mais três técnicos se não me falha a memória eu não tenho aqui de memória mas enfim eu estive lá e creio que são também quatro técnicos especializados e depois mais enfim pode haver mais aqui mais administrativos recordo-me que haveria pelo menos uma administrativa e portanto este é um valor que implica não só vencimentos mas também pequena obra e por isso este valor aqui no primeiro ano é um valor mais elevado não visa só pagar salários visa também a obra a realizar para a instalação do próprio centro de atendimento da vítima de violência doméstica e de género e faz parte estava previsto naturalmente no próprio plano que aqui no plano de combate à violência doméstica e de género que aqui foi aprovado e decorre diretamente desse plano aquilo que agora é um concurso recorde que no âmbito da rede social e da estrutura e da rede especializada de atendimento a pessoas vítimas de violência doméstica e de género está previsto também este centro num primeiro momento convergiram todas as entidades para que fosse uma única entidade a gerir este centro e portanto havia aqui um consenso o consenso depois a partir de certa altura foi quebrado e portanto foi necessário agora abrir um concurso público que garante a total transparência na atribuição deste centro municipal a uma entidade creio que respondi a todas as questões Muito bem vereador Jorge Alves quer continuar então para o ponto 10 Sim como eu comento há a questão 10 ao ponto 10 portanto trata-se de uma segunda proposta de apoio para o desporto e isto remete-nos naturalmente para uma ação recente o dia do Astilar da Bandeira da Capital Europeia do Desporto em que o Sr. Presidente Fernandina anunciou que Lisboa iria reforçar os apoios aos clubes e coletividades nomeadamente com apoio extraordinário e com testagem de atletas Ora nós até agora não temos nenhuma proposta concreta relativamente a estas matérias que foram denunciadas portanto não podemos deixar de realçar salientar este facto como menos positivo anunciar-se publicamente uma linha de apoio um conjunto de apoios e depois não vir a sessão de câmara exatamente a proposta que isto consolida não nos parece ser o melhor método portanto naturalmente que ficam-nos as seguintes dúvidas para quando é que está previsto essas propostas virem à reunião de câmara como é que vai ser feita a testagem dos atletas como é que irá ocorrer e a quem é que se destina e já agora não menos importante saber se nestes 20 milhões agora previstos e anunciados estarão contempladas as propostas que o PCP apresentou e que foram aprovadas a reunião de câmara relativamente ao programa específico de apoio às coletividades na denunciação das suas instalações desportivas e nas setes sociais e também na linha de apoio particular para a adaptação dos equipamentos para a prática do desporto ultimamente a atletas com algum tipo de deficiência física portanto equipamentos adaptados Muito obrigado Muito obrigado nós quanto a eu próprio quase vereador do desporto faço ando todos os finais de dia hoje não consigo estou aqui mas posso responder as propostas relativamente às questões do desporto virão tão breve quanto possível serão numa das próximas reuniões estão elas estão a ser ultimadas em termos documentais portanto onde estar no forno vão chegar quentinhas a uma das próximas reuniões ao próximo logo tão breve me parece quanto possível quanto à testagem ela já está a acontecer desde logo porque de acordo com a com a saúde pública já há algum tempo atrás alargámos aquilo que é o universo de testagem a todos os municípios e depois para o caso da formação para portanto as escolas dos clubes da cidade que têm atletas que não são munícipes a possibilidade que já está em prática e já está a acontecer de os clubes indicarem quem são identificarem quem são os atletas que não sendo residentes no Conselho de Lisboa são atletas daquela escola e é fornecida a informação que é o sistema portanto dentro do protocolo com as farmácias e esses atletas podem deslocar-se a qualquer farmácia do Conselho de Lisboa onde serão testados dentro do programa de testagem do município portanto penso ter respondido a todas as questões acho que estamos em condições de passar à votação vamos então votar os pontos 8 e 9 da 8 e 10 desculpa 8 e 10 da Ordem de Trabalhos respectivamente proposta 207 e 234 CDS a favor a favor PSD a favor a favor PCP a favor a favor Bloco de Esquerda a favor a favor PS Independentes também a favor as propostas dos pontos 8 e 10 da Ordem de Trabalhos foram aprovadas por unanimidade vamos então passar ao último agrupamento que estava aqui definido como possível 12 a 16 portanto ponto 12 proposta 236 ponto 13 237 ponto 14 238 ponto 15 239 ponto 16 240 não registro pedidos de intervenção que é espetacular não consegui Jorge Alves Faixão muito obrigado Sr. Presidente relativamente ao ponto 15 à proposta 239 gostaríamos de saber se no que tanto estamos a votar os deferimentos mas do que percebemos estamos a votá-los agora para que o processo não se atrase mais ou seja há um conjunto de outras entidades que poderão ainda eu estava a ouvir eu sei desculpa apoiem um micro ligado que era importante desligar por favor vereador Jorge Alves pode continuar obrigado agora bem é previsível que da análise de um conjunto de outras propostas a Câmara venha a aprovar mais deferimentos de apoio e portanto a primeira questão que se coloca é se está garantido o financiamento para o caso de irem a ser deferidos mais apoios ou se com esta proposta estamos agora a esgotar esta parte do orçamento definido para esta área portanto é uma dúvida com que ficamos uma vez que estamos aqui a tratar de uma primeira fase Muito obrigado não resisto mais nenhuma questão vereador Manuel Grilo Bem nós aqui o que vimos aqui a trazer é de facto os apoios Rambler dos direitos sociais como sempre e naturalmente aqui virão também os que não foram os que não foram aprovados com total transparência naturalmente que estes aprovados vêm para sermos mais rápidos todos os outros vão ter agora audiência de interessados aqueles que não atingiram a pontuação necessária para serem apoiados todas aquelas instituições que não tiveram a pontuação necessária para serem apoiados vão agora ser ouvidos terão a ocasião de apresentar mais documentação se assim o entenderem e poderá haver alteração da pontuação e alteração naturalmente da situação de não apoio para apoio se assim acontecer como aconteceu em todos os anos haverá seguramente cabimento orçamental para pagar o que lhes for devido como é evidente mas creio que com total transparência vieram sempre aqui os que são aprovados os que são reprovados e sabendo nós que aqueles que propomos à reprovação foram todos objeto de audiência de interessados isto na audiência de interessados todos os candidatos poderão aduzir o que muito bem entenderem e entregarem documentos adicionais mesmo depois de virem aqui os não aprovados pode haver ainda um processo de reclamação após aprovação da sua da sua não aprovação como enfim é possível em relação a qualquer procedimento concursal competitivo e portanto eu creio que respondi à questão alguma coisa solicitar muito obrigado Sr. Presidente Muito obrigado vamos então passar à votação dos pontos 12 a 16 da ordem de trabalho já respectivamente propostas 236 237 238 239 e 240 CDS a favor a favor PSD a favor a favor PCP a favor a favor Bloco de Esquerda a favor a favor PS Independente a favor as propostas dos pontos 12 a 16 da ordem de trabalho foram aprovadas por unanimidade vamos agora voltar ao ponto 1 da ordem de trabalho não registro pedidos de intervenção muito bem então vamos então ver os arjals a favor Muito obrigado Sr. Presidente estamos a aprovar agora o projeto de alteração ao regulamento do arquivo municipal naturalmente que o PCP se congratula com a apresentação deste novo regulamento ao arquivo municipal e da leitura que fazemos ele tem efetivamente não só a integração de um conjunto de prestação que entretanto saiu mas também acrescenta um conjunto de normas e de indicações que valorizamos e é a propósito dessas alterações que sumariamente as queremos referir dentro de outras que são igualmente importantes mas não queremos deixar de referir que a partir do artigo 4 do novo regulamento a gestão dos documentos que já tem definida como principais atividades do arquivo municipal estão documentos o atendimento e apoio de salários de leitura a disponibilização de documentação às outras organizações da câmara a reprodução do documento de suporte analógico ou digital também e ainda com o artigo 5º reafirma-se que o acesso aos documentos do arquivo é e vem um direito constitucional e com o artigo 7º que o arquivo municipal passará a dispor como novidade uma biblioteca auxiliar especializada nas áreas arquivistas em histórico local património local economia arquitetura e se afiro estas novas valências é porque não posso deixar de aqui abordar e questionar que todas estas valências que integram este novo regulamento nos recordam o momento em que debatemos a transferência do arquivo histórico para as torres de Alteira e a polémica que então se cheirou e a dúvida que se citou das condições e do debate que a propósito dessa questão foi feito quer pela falta de condições técnicas da biblioteca e da hemeroteca mas também e sobretudo pela necessidade urgente e fundamental de concentrar todo o explorador arquivo da campo num único espaço um espaço que seja naturalmente acessível até para garantir tudo aquilo que agora o novo regulamento vem a forçar no sentido de poder ser aberto ao público um espaço que tenha a sua centralidade que tenha condições de trabalho que tenha condições técnicas para salvaguarda e para o trabalho natural do arquivo e a propósito disto fala-se na questão da possibilidade de parte deste arquivo ou parte deste arquivo poder transitar para as células a matéria que já abordámos na altura a propósito do Alteira e tanto gostaríamos de saber como é que estamos relativamente a este processo porque de facto tão importante como ter este novo regulamento com todos estes aspectos positivos que alçamos é cumprir outra parte que é ter o arquivo municipal num único local acessível com condições Obrigado Não registro mais nenhuma questão Vereadora Catarina Vaz Pinto Muito obrigada Não sei se me estão a ver Estão a ver Estamos estamos perfeitamente Muito obrigada Em relação à questão do novo espaço do arquivo municipal nós estamos em negociações portanto mantém-se o plano que foi traçado portanto transferido transferido o arquivo para as celas para o local onde atualmente está o arquivo do exército manter as torres do alteiro como um depósito de retaguarda e na verdade estão em curso ainda as negociações com o exército mas esperamos fechá-las a breve prazo sendo que já há muito trabalho que está a ser feito já uma equipa que já está criada para tratar desse processo de projeto que é um grande projeto de transferência do arquivo portanto vários estudos já estão a ser feitos de implantação já há um programa funcional portanto as coisas estão a ocorrer e esperamos ainda no decorrer deste mandato conseguir assinar um acordo com o exército muito bem então vamos passar à vocação do ponto 1 da ordem de trabalho reporte 227 CDS abstenção abstenção PSD a favor a favor PCP a favor a favor a favor a proposta foi aprovada por maioria com a abstenção do CDS e voto a favor das restantes forças políticas vamos agora passar ao ponto 7 da ordem de trabalho proposta 233 não registro pedidos de intervenção vamos passar à vocação CDS somente senhor presidente exercício tinha aqui algumas questões em relação à proposta número 7 peço desculpa não ter levantado logo a mão eu tenho aqui algumas dúvidas em relação a esta proposta número 7 e eu gostaria de se fosse possível que alguém fizesse uma apresentação da proposta breve que seja que eu tenho aqui um conjunto de dúvidas relativamente vamos aviá-la para amanhã muito bem obrigado senhor acho que é mais aconselhável aviá-la então para amanhã vamos passar ao ponto 7 vamos passar então ao ponto 11 da ordem de trabalho proposta 135 não registro pedidos de intervenção senhor presidente só para dar indicação de que não participe na discussão nem na votação do ponto 1 desta proposta senhor presidente pedia também a votação por pontos muito bem portanto o velho do manuel não participou só do ponto 1 e a discussão vai ser feita por pontos alguém que me ajuda aí quantos pontos aqui há? 2 ah P1 e P2 ah mas o P1 não precisa é P1 inteiro não é P8 não 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 está tudo bem não há nada ninguém falou só é votar o P1 e o P2 certo? certo e o P2 muito bem então vamos votar o ponto 1 da proposta 235 TDS a favor dos 2 pontos a favor dos 2 pontos muito bem TSD a favor dos 2 pontos TSD a favor dos 2 pontos PCP a favor do ponto 1 abstenção no ponto 2 PCP a favor do ponto 1 abstenção no ponto 2 o bloco de esquerda não participa no ponto 1 e no ponto 2 a favor a favor a favor PS independente a favor nos 2 a favor nos 2 a proposta foi aprovada por unanimidade dos participantes no ponto 1 e foi aprovada por maioria o ponto 2 foi aprovado por maioria com a abstenção do PCP e o voto favorável tantos forças políticas ora vamos passar à penúltima proposta da ordem de trabalhos ponto 17 proposta 221 Sr. Presidente não sei se não sei se o CDS quer ela já foi apresentada não já 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 tinha sido apresentada bom então já está apresentada eu queria fazer só eu queria entrevista sobre esta sim sim o PCP também quer? sim sim por favor por favor o Dr. Jorge Alves muito obrigado Sr. Presidente dar nota de que reafirmamos em sede de debate desta proposta uma questão que para nós é uma questão de princípio e que está subjacente e que não está subjacente nesta proposta que é na nossa opção o município pode e deve intervir mas de acordo com as suas competências e no respeito pela autonomia pedagógica das escolas e dos programas nacionais para a promoção e valorização do ensino portanto esta é uma matéria na nossa opinião que é da responsabilidade do Ministério de Educação e não de cada uma das autarquias por si portanto não queremos achar de manifestar esta nossa posição muito obrigado muito bem vereador Manuel Rio sobre esta proposta eu devo dizer que acompanhamos novamente o CDS com a preocupação relativamente às aprendizagens que foram perdidas nestes dois anos seletivos e esta é uma preocupação de uma realidade que sabemos que existe no entanto esta é uma realidade que deve ser desde logo liderada pelo governo que aliás está a trabalhar nesse sentido o próprio governo está neste momento a encontrar parceiros nos centros de formação das associações de escolas para fazerem digamos que sínteses relativamente às aprendizagens perdidas em cada uma das escolas e portanto está a fazer um levantamento das aprendizagens perdidas está a fazê-lo com uma malha bastante fina devo dizê-lo de uma forma bastante inteligente mas da parte da Câmara Municipal de Lisboa que é aquilo que a nós nos interessa nós não tendo intervenção pedagógica temos através do programa secundário para todos capacidade de apoiar as escolas temos vindo a apoiar através dos concursos de fazer acontecer e tem sido importante estes concursos e estes programas que são estes programas que têm sido realizados pelas escolas mas temos também a partir de agosto a medida 1 do programa secundário para todos que vai levar para as escolas mais recursos nomeadamente recursos humanos com psicólogos terapeutas com programas de apoio relativamente às oito escolas agrupadas aos oito agrupamentos de escolas e uma escola não agrupada onde foram identificados maiores níveis de insucesso escolar e portanto vocacionamos esta primeira medida do programa secundário para todos para essas escolas onde os problemas são bastante maiores e portanto onde teremos creio um conjunto de apoios canalizados a partir do final do mês de agosto e portanto o programa de recuperação das escola de recuperação das aprendizagens que vai ser lançado pelo governo terá da parte da Câmara Municipal de Lisboa importante instrumento de apoio com este com este programa secundário para todos e portanto sobre estes pontos 1 e 2 desta proposta já falei sobre o ponto 3 haverá há protocolos naturalmente com a Fundação H.Cambas também com a Fundação Gulbenkian e ainda com a Fundação Ciência Viva numa das medidas a medida 4 que será um protocolo com a Ciência Viva não começará imediatamente em agosto mas é previsível que comece logo em setembro para a promoção da cultura científica e no apoio às escolas também nesta promoção da cultura científica o ponto 4 da proposta já existe provido o passaporte escolar é um passaporte que está já para o pré-escolar e para o primeiro ciclo é um programa que já está bastante rodado e que visa naturalmente apoiar as crianças e os jovens do município nas suas visitas de estudo nos seus ingressos nos equipamentos municipais através deste programa do passaporte escolar sobre os programas de doutoria que referem este implica contratação externa de professores e essa contratação cabe ao Estado Central e não nos queremos meter aí creio eu e portanto eu creio que não queremos contratar professores prevido contratação de vínculos muitíssimo precários é algo que temos vindo creio eu todos tentar ultrapassar aqui mas o Ministério da Educação também e portanto eu creio que esta proposta não faz qualquer sentido e podia aliás introduzir entropias naquilo que é um programa que está a ser construído pelo Ministério da Educação e ao qual o município creio com este programa secundário para todos felizmente não felizmente estava em plena execução ele foi foi prorrogado tendo em conta os os períodos de confinamento mas temos neste momento capacidade de apoiar as escolas e sobretudo as escolas com maiores níveis de insucesso escolar nestes programas de recuperação das aprendizagens muito obrigado Sr. Presidente muito obrigado podemos passar à apocação posso muito obrigado Sr. Presidente de exercício o que o Sr. Vereador Manuel Grilo acabou de dizer é reconhece que existe um problema o problema é sério mas não vamos fazer nada vamos ficar de braços cruzados à espera que outros façam neste caso o Estado Central e tanto é esta a política que nós temos para a educação por parte do Bloco de Esquerda e por parte do Executivo Camarário e portanto é com isto que nós não concordamos e por isso esta proposta agora ainda faz mais sentido porque não podemos ficar de braços cruzados à espera que os outros venham resolver os nossos problemas o problema existe o Sr. Vereador que o Plur da Educação reconhece que ele existe mas não quer fazer nada obrigado eu protesto quero protestar Sr. Presidente de exercício acabei de dizer o que vamos fazer acabei de dizer o que vamos fazer a partir de agosto a partir de agosto vamos colocar na escola acabou de dizer o que é que os outros vão fazer acabou de dizer o Estado Central vai fazer aquilo que o município vai fazer é apoiar apoiar diretamente as escolas com mais profissionais com mais profissionais e falei aliás em psicólogos em terapeutas noutros profissionais de apoio à profissão docente de apoio ao ensino para garantir melhores aprendizagens lá nas escolas e nos agrupamentos de escolas que estão em territórios identificados como sendo territórios de maior abadono e de maior insucesso escolar e portanto dizer que este plano de ação já existe chama-se secundário para todos vai entrar em plena execução em setembro e é um plano creio eu com dimensão de execução e uma dimensão financeira suficiente para dar um bom trabalho para dar um bom trabalho do município relativamente à recuperação das aprendizagens portanto existe um problema vamos trabalhar para resolver esse problema vamos aplicar recursos financeiros e humanos para esse problema para resolver esse problema não intervindo aquilo onde não devemos intervir que é na definição curricular e na definição dos planos esses o governo está a fazer e está a fazê-lo bem muito obrigado é poucochinho senhor vereador é poucochinho e é nivelar acabou de dizer que era nada acabou de dizer há pouco que era nada agora diz que é poucochinho e eu digo-lhe é muito olha eu também já agora queria fazer uma intervenção final sobre o tema para dizer que o CDS também já a hora é adiantada não é mas como isto não é uma proposta de hoje o CDS não deu conta da aprovação do programa secundário para todos onde estava grande parte das iniciativas que vão naquilo que são as competências do município resolver os problemas que aliás para os quais o CDS chama a atenção nesta proposta portanto em primeiro lugar o CDS não tomou em atividade a atenção a proposta que já foi aprovada em Câmara com uma dotação expressiva de mais de 2 milhões de euros para fazer face àquilo que é na lógica da autonomia das escolas fazer propostas de apoiando desde logo o Ministro do Verão e o Neogril numa série diária e depois acolher as propostas que as próprias escolas fazem atribuindo dotação para essa autonomia no gozo dessa plena autonomia pedagógica das próprias escolas terem a possibilidade de desenvolver os programas ajustados aos seus alunos e por outro lado também evidentemente que não podemos senhores vereadores do CDS e senhores vereadores Nuno Correio da Silva apoio ou Nuno Rocha Correio peço desculpa que eu estou sempre a Baralhão mas é só o Nuno porque eu achei bem quem são não podemos como é evidente contratar professores até porque não temos nem não é essa essa não é uma competência nossa penso que estamos a favor da mesma da mesma nem sei se o CDS a favor mas quando foram transferidas as competências para a escola há ali umas quantas que são esmagadas da maioria que são do Ministério de Educação e outras que são do município eu não gosto que ultrapassem as competências do município eu acho que o CDS nem a resposta de vocês gostam de funcionar a ultrapassar competências apresagens do público em Portugal seria uma verdadeira desordem do ponto de vista organizacional no país e portanto nós não contribuímos para isso bem vamos lá passar à votação que acho que já escorrecemos todos os nossos pontos de vista não não estamos esclarecidos não estamos esclarecidos Sr. Presidente eu gostava eu gostava de 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 intervir queria perguntar o secundário para todos é para o secundário os grandes problemas nas escolas do município é para todas as escolas todos é para o pré-escolar o pré-escolar é para o décimo segundo ano o desígnio é que é secundário para todos todos chegarem ao secundário ao secundário depois a aplicação é muito mais fácil mas no primeiro ciclo mas e então mas um dos grandes problemas que existe neste momento são no primeiro ciclo do ensino escolar e tem propostas não é só a parte dos psicólogos e dos já tem contratado tem alguma conversa com o Ministério da Educação para no mês de agosto já entrarem com um plano de recuperação da aprendizagem mais alguma edição para passar a palavra ao vereador Manoel Abril mais alguma questão não então vereador Manoel Abril o que eu disse foi que a partir de agosto o secundário para todos estará nas escolas eu não disse que estaríamos a trabalhar com crianças nas escolas em agosto nem disse eu nem dirá ninguém de bom com algum bom senso isto é nós estaremos com capacidade estamos com capacidade e vamos fazê-lo e já está tudo articulado naturalmente tão bem com o Ministério da Educação que conhece bem o programa secundário para todos nomeadamente o senhor está aí de Estado adjunto de educação doutor João Costa e portanto estamos articulados seguramente a partir de agosto vão chegar às escolas estes técnicos portanto os psicólogos os terapeutas os terapeutas da fala etc e estas oito escolas uma escola não agrupada e mais sete agrupamentos escolares e portanto vão desde o primeiro ano desde o pré-escolar até ao décimo segundo ano é isto o programa secundário para todos é que todos tenham condições para terminar o ensino secundário que agora é como se sabe ensino obrigatório é o final do ensino secundário ou os dezoito anos o que acontecer primeiro e portanto naturalmente nos primeiros dias de setembro quando as aulas se iniciarem e quando o Ministério da Educação determinar que se inicia o ano escolar e será nessa altura as escolas já terão os profissionais a mais não professores mas profissionais de apoio para garantir melhores aprendizagens por parte dos alunos é só isto que eu estava a dizer não estamos a falar aqui de aulas em agosto não é isso que é que vai acontecer não é isso que o Ministério da Educação vai dizer tudo o que nos tem e é exatamente aí senhor vereador Manuel Grilo que a Câmara podia atuar no sentido de criar condições campos de férias campos para os miúdos recuperarem a aprendizagem ao longo do verão é há campos de férias já há muitos anos organizados pelo município de Lisboa e para o Brasil bem eu acho que há todos não estou a falar do campo de férias do Bloco de Esquerda estou a falar de campos de férias sérios no CDS campos de férias no CDS eu também não estava a falar a ver para aprender ao senhor vice-presidente permita-me só há momentos em que o município pode e deve ter a iniciativa eu creio que mesmo em relação ao sistema de ensino o município pode e deve ter a iniciativa há outros momentos em que tem que haver uma articulação de atuações com o governo não pode ser de outra forma as escolas têm autonomia mas elas respondem do ponto de vista pedagógico ao Ministério da Educação e é assim que tem que ser ainda bem que assim é e portanto de forma articulada de forma articulada repito tudo faremos para ajudar as escolas que no âmbito da sua autonomia estão agora agora mesmo a construir os programas de recuperação das aprendizagens eu tenho estado em várias escolas que estão neste momento a fazer o levantamento das aprendizagens em falta desde o primeiro até o décimo segundo ano e naturalmente aquilo que serão esses planos de recuperação serão decididos pelo Ministério da Educação e nós iremos apoiar as escolas no âmbito da sua autonomia a garantir que esses planos são efetivados e são efetivados com acréscimo de recursos que o município lhes pode dar porque tinha este programa que é um programa muitíssimo robusto chamado Secundário para Todos que tem várias medidas uma destas medidas é levar recursos humanos para as escolas é medida 1 há uma medida 4 que diz respeito à cultura científica é uma articulação com a Agência Ciência Viva tem também articulações com as direções das escolas no âmbito de concursos para programas que estão a acontecer que aconteceram já e que estão neste momento um conjunto de programas já em execução em execução este vão ter uma escola que tinha um concurso que tinha vários programas em execução a partir do concurso fazer acontecer tudo isso passou aqui pela reunião de câmara tudo isso foi aqui discutido e aprovado e é isso que está a acontecer e é isso que vai acontecer a partir de setembro sempre repito em articulação pedagógica com o Ministério da Educação muito obrigado Sr. Presidente pela sua tolerância está sem som Sr. Presidente está sem som agora sim estão a ouvir ou não? agora sim agora sim então vamos passar à votação do ponto 17 da ordem de trabalhos proposta 221 CDS a favor PSD a favor PCP contra bloco de esquerda contra PS independente também a proposta foi rejeitada foi rejeitada com os votos contra do CDS e do PSD vamos agora passar ao ponto 18 da ordem de trabalhos proposta 241 eu pedi para falar do vice-presidente Sr. Presidente exercício muito obrigado só eu não conseguiria dizer melhor do que o vereador Manuel Grilo disse há pouco sobre a proposta 17 sobre aquilo que é a função do município e a função da câmara este tema da biodefesa que vem aqui levantado esta questão do que o PSD levanta não é que o assunto não seja pertinente eu acho que a forma da organização e da forma como é proposta não é mais adequada nem é mais ajustada naquilo que de facto é o interesse da cidade nós temos pautado a nossa atuação ao longo da desta pandemia por uma resposta de complementariedade àquilo que são os serviços de saúde pública do país estamos aqui para ajudar o Serviço Nacional de Saúde estamos aqui para ser complementares estamos aqui para chegar onde o Estado por vezes não chega estamos aqui para apoiar as redes sociais estamos aqui redes sociais não as digitais mas as outras estamos aqui para chegar e com os materiais nomeadamente equipamentos de proteção individual etc para apoiar as juntas a câmara tem exercido muito o seu papel nesta matéria a apoiar muitas entidades públicas e privadas da cidade nomeadamente daquelas interesse social e aprendemos muito com esta pandemia quer na forma de nos organizarmos quer na forma de trabalhar com as juntas eu diria mesmo tivemos uma resposta que não fica atrás de ninguém e pelo contrário fomos exemplares em muita coisa que fizemos e portanto aprendemos muito agora a forma como o PSD formula a criação deste grupo eu tenho dificuldade em que a câmara tenha iniciativa inventar uma coisa destas peço desculpa por outras coisas nestes termos ou seja aquilo que eu diria era assim se isto não fosse uma proposta para o município fazer e fosse uma moção para o município convidar o governo a trabalhar juntamente com o município e juntamente com os autoridades de saúde pública com o Ministério da Saúde porventura na área da proteção civil também para alcançar os mesmos fins eu acho que sim senhora havia aqui um caminho a fazer e havia aqui uma possibilidade de trabalhar em conjunto sermos aqui uns 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 mom rangers aqui da e avançarmos nesta direção sem o respaldo daquilo que é o funcionamento de uma competência essencial que é da saúde pública parece-me que não nos cabe a nós e nesse sentido acho que não podemos acompanhar a proposta nos termos em que está proposto muito obrigado mais alguém quer usar da palavra levantada da velha reputadora Ana que é pedir a palavra agora ficou muito bem então se não se mais ninguém quiser usar a palavra vamos passar à votação do ponto 18 da ordem de trabalhos proposta 241 CDS a favor PSD PSD a favor PCP abstenção bloco de esquerda contra PS independente também contra a proposta foi rejeitada com os votos contra o PS independente e do bloco de esquerda abstenção do PCP e os votos a favor do CDS e do PSD restam-nos duas propostas extra agenda a proposta 255 que é uma alteração orçamental a décima segunda não registro de pedidos de intervenção vamos passar à votação CDS peço desculpa qual é que é a proposta 255 é uma extra agenda e acho que aprovou a décima segunda alteração orçamental contra obrigado senhor presidente de exercício PCP peço só um minuto para se der votar depois do PCP tenho que soltar aqui a documentação já posso desculpa já posso votar é contra PCP abstenção bloco de esquerda é a favor alteração orçamental a favor por maioria com os votos contra do CDS e do PSD a abstenção do PCP e o voto a favor das restantes forças políticas e por último a proposta 26 do para proceder à identificação de todas as necessidades com a prevenção e com o tratamento de doenças dos termos propostos podemos passar à votação nosso senhor presidente vice-presidente de exercício tenho um pedido de palavra então agreu bom como eu há pouco no momento em que esteve em causa a admissão desta proposta e naturalmente não iria nunca inviabilizar a admissão desta proposta tive a ocasião de dizer que aquilo que está aqui em termos deliberativos que nos é proposto aprovar está a ser realizado por um grupo de trabalho da rede social de Lisboa o grupo de trabalho relativamente às pessoas com doença mental relativamente à saúde mental é um trabalho sério que está a ser realizado por um conjunto de entidades da rede social rede social que é organizada e é presidida e é organizada no CLAS e é presidida por nós é um trabalho que já está a ser realizado há algum tempo que tem um conjunto de instrumentos mobilizados para realizar este trabalho que visa naturalmente atualizar e ampliar a informação do segundo diagnóstico que já foi realizado em 2017 portanto não estamos a partir não estamos a partir do nada há um guia de recursos aliás era o segundo guia já havia um primeiro e houve um segundo guia de recursos de saúde mental em Lisboa que tem aliás a chancela da Câmara Municipal de Lisboa e portanto este trabalho foi realizado em 2017 está neste momento em atualização e está em atualização exatamente com os termos que aqui são colocados isto é quais são as entidades dos setores público privado cooperativo e social que desenvolvem atividades relacionadas com a prevenção e com tratamentos de problemas de saúde mental na área de Lisboa qual é a capacidade de resposta de cada uma destas entidades e respectivos projetos planeados ou em curso e naturalmente há protocolos estabelecidos no quadro da rede social que é aí que devem estar e a Câmara Municipal de Lisboa participa e bem na rede social é um trabalho feito com grande seriedade este grupo de trabalho como disse é aliás coordenado no âmbito da rede social pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa como outros dos grupos de trabalho da mesma rede social são coordenados por vários dos seus das suas entidades uns pelo Instituto de Segurança Social outros pela GESTA etc etc este é para Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não faz qualquer sentido a Câmara ir fazer aquilo que a rede social que este grupo de trabalho da rede social está neste momento a fazer exatamente com estas entidades para além disto há um programa de saúde mental aprovado aqui nesta mesma Câmara há muito pouco tempo que visou um conjunto de atividades no âmbito da promoção da saúde mental não é exatamente isto que aqui está é complementar e portanto a Câmara Municipal de Lisboa faz aquilo que deve fazer que é promover atividades que é promover protocolos que é promover ações em articulação sempre com as entidades de saúde e por isso mesmo tinha aliás uma reunião marcada para sexta-feira com o senhor diretor do Plano Nacional de Saúde Mental e com os ACES a reunião foi remarcada agora será certamente na próxima semana para articularmos com as entidades de saúde nomeadamente com a coordenação do Plano Nacional de Saúde Mental e com os ACES da cidade de Lisboa para vermos aquilo que é possível fazer de forma articulada entre a saúde as autoridades de saúde e a Câmara Municipal de Lisboa mas ao lado ao lado há a rede social a fazer exatamente isto que aqui está mas fala com tempo e de forma muito séria porque dizer que se faz um levantamento destes no prazo de um mês como aqui está no ponto 1 da deliberação da parte deliberativa não é sério devo dizê-lo há um trabalho que é necessário garantir de articulação mas também de recolha de informação e não é tão fácil assim recolher informação quando se trata repito quando se trata da área da saúde mental que é uma área particularmente complexa e onde nem todas as entidades nos dão todos os dados à primeira portanto é um trabalho que exige tempo que exige esforço mas também exige metodologias próprias que estão a ser mobilizadas e estão neste momento em ação através da rede social e portanto fazer obrigar a Câmara a fazer algo que já está a ser feito não faz qualquer sentido dar um mês para a Câmara fazer isto ainda menos sentido faz e portanto avaliar a celebração de protocolos com as entidades identificadas isto sim a Câmara fará no âmbito e de acordo com aquilo que vier a ser disponibilizado pela rede social desta atualização do Guia de Recursos da Saúde Mental de Lisboa muito obrigado Sr. Presidente de exercício muito bem não sei se ah muito bem o vereador Ana Rita Costema Sr. Presidente Sr. Vereador Manoel Grilo eu gostava de reforçar a ideia de que os problemas do foro da saúde mental que já existiam foram muito agravados como todos nós sabemos com a pandemia e com estes dois períodos de confinamento quando nós falamos neste período temporal para haver um levantamento é porque também não há tanta resposta não há mesmo no setor privado social não há não há tanta resposta portanto também não é assim tão complicado encontrar arranjar não é encontrar sabermos quais são as respostas e identificarmos as entidades no sentido de maximizar a capacidade de resposta de cada uma delas e quando nós pomos aqui um 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 espaço temporal é no sentido de das coisas não se arrastarem demasiado no tempo muito obrigado bem eu queria só apelar ao CDS em face do que sou o vereador do que eu pelo menos nesta câmara prezamos as boas relações de grupo quer dizer trabalho então nós temos uma estrutura em rede onde estamos a fazer este trabalho com os nossos parceiros e agora a câmara deliberava fazer este trabalho sozinha com esta proposta é um pouco estranho portanto a mim parece-me que em face do que foi a resposta do vereador Manuel Grilo eu apelava ao CDS que retirasse a proposta porque ela de facto tem esse problema de concepção original é que este trabalho é um trabalho que está a ser feito em equipa agora uma das partes da equipa dizia não, não eu agora vou fazer isto sozinho quer dizer é um pouco estranho diria eu não sei se me acompanham neste raciocínio isto tudo em face daquilo que o vereador Manuel Grilo acabou de dizer não acompanham vamos repetir não foi isso hoje de manhã a vereadora Assunção apresentou esta proposta e a resposta do vereador Manuel Grilo não foi nada do que foi agora disse que iam fazer novamente o levantamento dos dados e iam novamente fazer e aquilo que a nossa proposta que há um conjunto de respostas que estão a ser dadas mas que estão a acabar as colaborações e portanto tem que se fazer um levantamento novamente e a nossa proposta vai no sentido por um ter um 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 espaço temporal portanto um final um final não ter um deadline para que as respostas sejam apresentadas para que haja uma resposta em termos das das enfim das entidades que podem responder a esta problemática e depois enfim fazerem-se novas colaborações e novos protocolos nós não vamos retirar não faz sentido retirar a proposta porque nada disto ainda foi feito muito bem eu penso que se calhar o melhor é passarmos à votação vamos lá então a isto que já está quase no fim vamos lá resolver a coisa proposta 258 uma proposta do CDS já vi esse presente eu creio que é 256 é 256 tem toda a razão eu li aqui ao lado tenho que buscar isto 256 é uma proposta do CDS que propõe aprovar proceder à identificação de todas as entidades da cidade de Lisboa que desenvolvem atividades relacionadas com a prevenção e com o tratamento da doença mental nos termos da proposta CDS a favor a favor PSD a favor a favor PCP a favor a favor Bloco de Esquerda contra e PS Independentes também contra a proposta foi rejeitada com os votos contra do PS Independentes e do Bloco de Esquerda e os votos a favor das restantes forças políticas penso que terminamos ou então se preferirem em vez de fazermos a reunião amanhã continuávamos já agora e resolvíamos já o problema o que é que vos parece também é cedo o senhor vice-presidente diz-te mais um bocadinho e é já amanhã não é? então vá eu só espero que já amanhã não demora tanto tempo mas pronto exatamente eu também apelo a isso apelo a isso e agradeço a todos a paciência e a colaboração na organização dos trabalhos muito obrigado e até amanhã até amanhã obrigado